de Administração Pública e de Constituição e Justiça da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Registro a presença dos deputados e membros das comissões de fiscalização financeira e orçamentária, de Administração Pública e de Constituição e Justiça dos demais deputados presentes na reunião. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão, desta sessão legislativa. Essa reunião se destina a debater o regime de recuperação fiscal, RRF, e a discutir e votar proposição das comissões. A presidência registra e agradece a presença dos excelentíssimos senhores. senhora Luísa Barreta, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, senhor Gustavo Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, e o Gustavo Valadares, secretário de Governo. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Os secretários de Estado disporão de até 15 minutos cada um para suas exposições. Na sequência, será concedida a palavra aos parlamentares, na seguinte ordem, observada a precedência para as inscrições realizadas até o encerramento da exposição dos secretários. 1. Presidente da reunião. 2. Presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição. 3. Líderes, por ordem de inscrição. 4. Membros efetivos das comissões participantes, por ordem de inscrição, ou na sua ausência, o respectivo suplente. 5. Membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares, por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial das autoridades, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma única interpelação pelo prazo de 3 minutos, os presidentes das comissões participantes e os líderes disporão de 5 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual procederá à resposta. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais. Em seguida, será aberta a palavra para questionamentos do público mediante inscrição e, em sequência, pelo prazo de 2 minutos para cada interpelação. Após realizados os questionamentos do público, em bloco, será concedida a palavra aos secretários para suas considerações. Ao final, será concedida a palavra para considerações finais aos presidentes das comissões participantes da reunião conjunta. Passo a palavra para o secretário de Fazenda, senhor Gustavo Barbosa. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Um cumprimento a todos aqui, participantes hoje dessa reunião. Eu trouxe aqui uma apresentação. Boa tarde a todos. Eu acho que agora melhor. Desculpem. Boa tarde, presidente. Eu cumprimento todos da mesa. Aos deputados presentes. Eu trouxe aqui uma apresentação. Acho que ela inicia com uma... Para que a gente dê um... Faça algumas observações com relação ao regime de recuperação fiscal. Depois a gente abre para a secretária Luísa finaliza e depois vamos abrir para o debate. Por favor, então, podemos passar isso? A gente trouxe aqui algumas... A gente trouxe aqui algumas questões que têm sido colocadas e a gente achou importante começar com elas, para que a gente esclareça pontos que são colocados, que muitas vezes não correspondem à realidade do regime de recuperação fiscal. Então, por favor. Política remuneratória e de pessoal. Não há vedação contra a revisão geral anual. Isso não está vedado dentro do regime de recuperação fiscal. O que determina a possibilidade ou não dessa revisão geral é o caixa do Estado. Não é o regime de recuperação fiscal. Ele não veda desde que haja capacidade do Estado fazer a revisão geral e isso será feito. Outro ponto. Além de tudo, quaisquer vedações são atendidas, são passíveis de ressalva ou compensação. Então, quer dizer, mesmo que haja uma vedação, há a possibilidade de se praticar a ressalva ou a compensação. Não inviabiliza progressão e promoções. Isso permanece para os servidores que adquiriam o direito. Gestão financeira centralizada. Colocou-se que os poderes estariam sendo afetados com relação a isso, uma perda de autonomia dos poderes. A gestão financeira centralizada se diz respeito ao poder executivo. Então, não é tanto administração direta quanto indireta. Próximo favor. Conselho de Supervisão, que se alega que tira as competências, afasta as competências dos órgãos estaduais de controle. Isso não é fato. Conselho de Supervisão, ele vai buscar o que está definido em um plano de recuperação fiscal e vai apontar aquilo que não foi cumprido, ou foi cumprido em parte, vai apontar a Secretaria do Tesouro Nacional. Qualquer situação que é colocada é a Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, o Ministério da Fazenda, que terá a análise final do processo. Um dos membros é indicado pelo Estado. Todas as vedações, o próximo item, todas as vedações podem ser objetos de ressalvas e compensações. Adoção de normas contábeis, isso já existe. Desestatizações. Até a Lei Complementar 178 era obrigatória a privatização. A partir da Lei Complementar 178, de 2021, não se torna mais obrigatória a privatização, e sim desestatização, ou seja, redução do tamanho do Estado em determinada empresa. Reflexo para os municípios. Não há impacto para os municípios. Os municípios não serão impactados pelo regime de recuperação fiscal. Foi colocado algumas alternativas. Desculpa, você pode passar isso. Desculpa, eu falei e não tinha passado as desestatizações. Então, na realidade, foi mudado esse conceito na Lei Complementar 178. Não é mais privatização, que era exigido na 159, sim desestatização, que é redução da participação do Estado em empresas estatais. Não há impacto para os municípios. Eles não serão nenhum pouco afetados pelo regime de reparação fiscal. E, muitas vezes, é colocado que alternativas para o plano, como as perdas, buscaram uma compensação com as perdas da Lei Candir. Lembrando que a Lei Candir foi objeto de negociação do Tribunal de Contas da União com o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Fazenda e 27 estados e o Distrito Federal, em que se reconheceu que o Tribunal de Contas da União não reconhecia as dívidas ali apontadas pelos estados e foi feita, no âmbito do STF, essa negociação, inclusive ratificada por uma lei complementar posterior. Outra alegação, que o aumento médio da arrecadação do Estado não necessitaria, com o aumento da arrecadação, não haveria necessidade do regime de recuperação fiscal, porque este aumento traria o equilíbrio financeiro, o que não é fato, e a gente tem visto isso. O RRF aumenta a dívida do Estado. Não há nenhuma alteração na estrutura da dívida. O que há é um refinanciamento da dívida dentro dos parâmetros do regime de reparação fiscal. O Estado não se endivida, desde 2013 para 2014, não há nenhuma tomada de crédito por parte do Estado. Então, não há nenhuma, não é que aumenta a dívida do Estado. Há um refinanciamento, mas não há mudança na estrutura de dívida. O indexador é o mesmo. Ainda nisso, todas as vedações podem ser ressalvadas no plano, e que será revisto ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente, se o Estado entender como necessário, a cada um ano. Por favor, o próximo dívida. Na questão de dívida de Minas, a gente trouxe bem breve as condições da origem dela. Ela é originada na consolidação das dívidas dos Estados e municípios em 1998. Era 30 anos para quitar as dívidas. E o reajuste da dívida seria, de acordo com o IGPDI, mais uma taxa pré-fixada. No caso, variando de 6% a 9% ao ano. Pagamento de conta gráfica, enfim. Então, as condições originalmente feitas, o refinanciamento de 9,2 bilhões, que são aquelas dívidas que eram dos Estados de Minas Gerais com a União, e saneamento dos bancos, que foram, aqui existiam em Minas, os bancos, e eles foram saneados, e mais 4,4 bilhões, evoluídos a IGPDI, mais 6% ao ano. Próximo, por favor. Bom, aí, desculpem, realmente está difícil a leitura ali. A apresentação estará disponível para todos os deputados. Ali é para mostrar a evolução da dívida desde 1988, como ela funcionou, a dívida imobiliária, a evolução dos números, e alguns pontos importantes, as tomadas de créditos, enfim, as últimas operações ocorridas, as renegociações que tivemos com a União, no âmbito de 2016 e 2017, depois de 2018, suspensão de pagamento da dívida, por eliminar da STF, e ainda refinanciamento em 2022, com autorização da Assembleia Legislativa. O gráfico de baixo mostra que, em termos de custo da dívida versus pagamento, só o ano de 2009 que se pagou efetivamente o quanto a dívida custava. Em todos os outros anos, o valor de pagamento da dívida era inferior ao seu custo. O que isso quer dizer? Que há um acúmulo de estoque no pagamento de dívida. Isso é crônico, isso vem desde 1998. Próximo, por favor. E aí, por último, as operações de crédito contratadas, onde a gente teve um aumento de disposição caminhão, nós tivemos as últimas operações contratadas pelo Estado frente ao governo federal ou a outros órgãos que teve o governo federal como garantidor ou contra-garantidor. Próximo, por favor. Exato. A dívida pública, a evolução do indicador, próximo. Não, esse, por favor, obrigado. A evolução, o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que mostra a dívida consolidada do Estado versus a receita corrente líquida. Então, o Estado vem paulatinamente reduzindo esse índice e hoje ele está na casa de 156%, que é a linha ali no processo. Eu tenho a dívida consolidada e a receita corrente e esse resultado, que é o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal que o Estado vem fazendo. Eu vou reforçar aqui que o endividamento do Estado, que os créditos tomados pelo Estado, os últimos foram lá em 2013. Próximo, por favor. Situação fiscal de Minas Gerais. Por favor. Isso. Aí mostra que o Estado vinha no processo de recuperação e, em 2022, nós tivemos as leis complementares 192 e 194, o que trouxe um desafio para o Estado, pois a arrecadação caiu de forma dramática, não só no Estado de Minas Gerais, mas em todos os Estados. E hoje é um problema que os Estados enfrentam com relação à perda de arrecadação, pois os impactos foram grandes em função de redução de alíquotas de combustíveis, redução de alíquotas de energia e telecomunicações. Próximo, por favor. Aí mostra a receita corrente líquida do Estado na variação de 2018 a 2023, segundo quadrimestre, em que há uma evolução bastante significativa e, a partir de 2022, há uma estabilidade, mais uma vez, em função das aprovações das leis 192 e 194, de 2022. Próximo item, por favor. Esse aqui é o outro índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o índice de despesa de pessoal versus receita corrente líquida, em que o Estado sai em 2018 de um valor de 66,7% para 49,6%. Um ponto importante, o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 49%, e o Estado hoje, então, está acima deste limite máximo. Próximo, por favor. Esse quadro mostra a evolução do estoque de restos a pagar, em que o Estado, lá em 2015, sai no valor de 11 bilhões, perfaz, há uma subida significativa a partir de 17 para 18, 18 tem uma significativa e 19, mais ainda, 20 e 21, bem significativa, em função que o não pagamento da dívida gera a assunção dessa dívida nos restos a pagar. A partir de 2022, quando houve equacionamento disso, através da assinatura do artigo 23, da Lei Complementar 178, houve o refinanciamento da dívida, então, ele sai de restos a pagar e há uma queda de restos a pagar, e isso, em 2023, monta 13,2 bilhões, em que ainda é um valor extremamente significativo. Próximo, por favor. E agora vamos entrando no regime de recuperação fiscal, prometo ser rápido. Próximo. Na realidade, o regime é uma ação para corrigir o desequilíbrio das contas públicas. Estados superendividados têm isso como característica, visando a recuperação fiscal do Estado, envolve todos os poderes. Próximo, por favor. Por que é importante? O regime de recuperação fiscal vai compatibilizar os ganhos já oferidos nos últimos anos, conciliando com a volta de pagamento da dívida. É importante frisar que a dívida tem que ser paga, não há como não pagá-la mais, ela tem que ser paga. Então, a forma que ela volta a ser paga é dentro, que entendemos como mais adequada, dentro do regime, porque vai garantir. Que tal os acordos firmados no sentido de quitação dos estoques de AMM Saúde, de acordos que foram firmados depois judiciais, o salário dos servidores em dia, novos investimentos dos Estados, investimentos de saúde, educação. Então, a forma de compatibilizar a volta de pagamento da dívida com essas questões que foram colocadas aí. Próximo, por favor. Eu peço desculpas, realmente não está muito legível, insisto, vai ter a apresentação disponível para os senhores. Mas esses são os critérios de habilitação. Infelizmente, o Estado de Minas apresenta todos os três critérios. Ou seja, quando você está dentro desses critérios, quer dizer que você está em uma situação degradada, fiscal e orçamentariamente. Então, infelizmente, o Estado atende a todos os três critérios de habilitação. Medidas obrigatórias. Próximo, por favor. Medidas obrigatórias. Então, alienatação total ou parcial de participação societária, como eu falei, houve uma redução dessa exigência, antes era uma privatização pura e plena, hoje é uma desestatização, é redução da participação do Estado. Neste caso, é importante colocar que a única medida que foi colocada como necessária é a alienação da Codemig para dar maior consolidação às questões orçamentárias e financeiras nos próximos anos para o Estado de Minas Gerais. Ainda como itens obrigatórios, mas já atendidos pelo Estado, é a adoção do regime próprio de Previdência Social. Naquilo que couber, a Assembleia já aprovou aqui as reformas que foram feitas lá em 2019, a Assembleia aqui já aprovou. Redução dos incentivos ou benefícios fiscais em pelo menos 20%. Isso já está atendido porque são essa redução para aquelas incentivos fiscais que não fazem parte da Lei Complementar 1.0. todos os incentivos fiscais do Estado de Minas Gerais, desde 2017 não houve alteração dos incentivos fiscais, então eles permanecem de acordo com o que a Lei Complementar 1.0 determina, então essa regra está atendida. Revisão do regime jurídico único dos servidores, isso também já está atendido. Isso quer dizer que não há nenhum impacto para o servidor. Teto de gastos, sim, essa é necessária, está dentro da proposta do Projeto de Lei 1.0. 2.0 é necessário, dentro das exigências. Realizações de leilões de pagamentos de quitação de restos a pagar. Então, isso tem uma autorização solicitada através do PL 1202, isso ainda precisa ser debatido aqui na Assembleia. Instituição do regime de previdência complementar, isso já está atendido, então não há nenhum impacto. Centralização financeira no âmbito do Poder Executivo também já está atendida. O próximo, por favor. O prazo e pagamento. O prazo do regime de recuperação fiscal é de nove anos, começa, o primeiro ano não se paga nada, o segundo ano começa a pagar, na razão, de 11,1% ao ano, terceiro ano, 22%, e assim sucessivamente, até que no nono ano o Estado pagará 100% do seu serviço da dívida. Próximo, por favor. Aí é um gráfico que mostra os impactos aderindo ao regime de recuperação fiscal e não aderindo ao regime de recuperação fiscal. Então, em 2023, isso é 2,23 bilhões de reais de pagamento de serviço da dívida com o regime de recuperação fiscal e 3,2 bilhões sem o regime. Se tivéssemos, se tivermos a aprovação dessa Assembleia com o regime de recuperação fiscal, a evolução está clara, o ano do ano é 4,2 bilhões, e assim sucessivamente. Caso não haja a aprovação do regime, o ano que vem, em vez dos 4,2 bilhões de reais, o Estado pagará 18,8 bilhões de reais, e assim sucessivamente. Há uma inversão da curva lá no ano de 2029 para o ano de 2030, isso sim, por motivos de matemática financeira, em que, a partir do momento que esses valores são jogados para o estoque da dívida, eles são assimilados dentro do estoque e você começa a pagar, fazer esse serviço da dívida. Próximo. Esse item é uma das exigências do regime de recuperação fiscal, que é o estoque de restos a pagar, ele não pode ser mais do que 10% da receita corrente líquida. E aí nós mostramos, essa já é uma projeção que nós fizemos dentro do regime de recuperação fiscal, que lá em 2031 para 1932, o Estado atende essa primeira exigência que nós chamamos de sustentabilidade do regime de recuperação fiscal. Próximo, por favor. A outra exigência que se chama de sustentabilidade é o Estado gerar superávit primário. O que é superávit primário? São as receitas menos as despesas sem o pagamento da dívida. Eu tenho que gerar receitas suficientes para que, ao fim e ao cabo do regime de recuperação fiscal, o Estado consiga voltar a pagar a sua dívida e manter as conquistas já colocadas aqui mais cedo. Ou seja, eu tenho que gerar o suficiente saldo para que todo ano, a partir da volta do pagamento da dívida, eu consiga pagar a dívida e não desestruturar o Estado. Então, a exigência de resultado primário versus a dívida, ela tem que ser atendida, e ela é atendida a partir de 2031 para 2032. Outro ponto é a questão do cumprimento do TED de gastos. O Estado, a proposta do regime está dentro do TED de gastos em todo o regime de recuperação fiscal. O outro slide, por favor. Aí temos na apresentação as ações previstas no regime de recuperação fiscal. A alienação da folha, duas alienações de folha, ou seja, vai ter a capacidade de ter duas vendas dessa folha de pagamento, é um ativo que o Estado tem. A desestratização da Acodemig, a melhoria dos saldos de compensação previdenciária, que é a compensação que o INSS deve ao Estado, no valor de R$ 1,5 bilhão, auditoria de folha de benefício de pensão, algo como R$ 201 milhões, incremento da receita tributária, R$ 25 bilhões ao longo dos anos, e operações de crédito no valor de R$ 1,5 bilhão. E aí como se dá ao longo dos anos dessas ações. Próximo, por favor. Aí o resultado fiscal com e sem a homologação do plano. Quer dizer, temos aí um resultado fiscal em que, com a homologação do plano, ele fica estável, há uma subida relevante em 2026, que é a partir da alienação da Acodemig, caso ela ocorra, e, enfim, assim por diante, chegando a um equilíbrio. No caso inverso da não aprovação, eu já tenho um resultado fiscal em 2024, deficitário em R$ 15,4 bilhões, ficando dessa forma bastante negativo até o ano de 2030. Os questionamentos que foram colocados na Assembleia, no relatório que foi produzido, a gente trouxe algumas colocações. É necessária a alteração legislativa referente ao regime jurídico dos servidores? Não, não é necessário. Não iremos. Quando foi apresentado lá em 2019, ela é um outro contexto do regime de recuperação fiscal. Como falei, a lei complementar 178 de 2021, ela trouxe aprimoramentos e que isso não é mais necessário. Nosso entendimento, inclusive, não há nenhuma ação no regime de recuperação fiscal que atinja o regime jurídico dos servidores do Estado de Minas Gerais. Piso nacional, próximo, por favor. Piso nacional do magistério durante todo o prazo de vigência. Está previsto todas as acomodações necessárias para que não haja nenhum prejuízo para o piso nacional do magistério. Eu prometo buscar, eu não sei de cabeça qual é o anexo, mas eu posso levantar isso para a senhora, agora, nos próximos momentos. Celebação de convênios e instrumentos congênios com municípios para fins de transferência de recursos oriundos de imensos parlamentares. Está mantido, e isso não há impacto com relação a essa questão. Bom, os mitos, como eu falei, vou reforçar, não há impacto para os servidores. E vou insistir, a revisão geral não é dada pelo regime de recuperação fiscal. Ela é dada pela capacidade fiscal e orçamentária do Estado. Não é pelo regime de recuperação fiscal. Gestão financeira centralizada, próximo, por favor. Enfim, aí o Conselho de Supervisão, próximo. As saídas, enfim, isso a gente já explorou aqui. Pode passar, por favor. Pode passar. Também já falamos. Enfim, era isso. Tentei ser o mais breve possível. Presidente, obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Gustavo. Questão de ordem, presidente. Deputado, logo depois vai vir a inquisição para ele, ele vai responder todas. A questão de ordem, presidente, e presidentes, é o seguinte. O secretário fez uma apresentação do regime de recuperação fiscal. Não há novidade. Essa audiência não é para o governo, e eu quis fazê-la antes da fala do secretário de governo e da secretária de planejamento e gestão, porque dá tempo de corrigir a rota. Essa é uma audiência para que o plano de recuperação fiscal seja apresentado aos deputados. O secretário não falou quase nada do plano de recuperação fiscal. Essa audiência é para o governo nos apresentar o plano. Então, por isso que eu fiz a questão de ordem, antes da CEPLAG e da CEGOV falarem, para a correção de rota. Porque o que veda, o que não veda, lei complementar, nós já conhecemos. O que eu acho que é a expectativa, não posso falar por todos, mas por parte de nós, como de toda a sociedade mineira, é ter acesso ao plano de recuperação fiscal. Porque o plano vai, não tem vedação, mas o plano do governo apresentou limite de crescimento da folha. Tem impactos com a Codemig, mas não está no plano apresentado à Assembleia, esses 25 bilhões que nos foi apresentado agora. O plano de recuperação do governo não tem os reajustes da educação até 2032. Então, a minha questão de ordem é porque nós corremos o risco de ver uma apresentação genérica e conceitual, e nem nós, deputados, e nem a população terão acesso ao plano. Esse é o debate sobre o plano, e não sobre, teoricamente, mitos, verdades, o que quer o plano, o regime, o que não quer. Porque isso a gente debate há cinco anos. Acho que a expectativa da sociedade mineira hoje, e pelo menos de parte de nós, colegas, é sabermos qual é o plano de recuperação fiscal. Quando começam os benefícios fiscais? Porque quando o senhor fala genericamente na redução, mas é só em 2029, não é agora. Então, você tem questões que não são conceituais, são práticas. Nós já vencemos a etapa do conceito de regime de recuperação fiscal, mas a gente está no plano. Porque a adesão que nós votaremos diz respeito à homologação do plano de recuperação fiscal, que o governo já apresentou à Brasília, já encaminhou todos os anexos para cá, por isso que eu perguntei qual é o anexo, e o impacto nos demais poderes também. O governo não falou nada na apresentação. Então, a minha questão de ordem é para uma correção de rota, se, caso, inicialmente, a CGOV e a CEPLAG não iriam nos apresentar o plano de recuperação fiscal. Porque, se a gente ficar no genérico, como está aqui, nem nós conseguiremos discutir o plano, nem a sociedade conseguirá ter acesso ao plano de recuperação fiscal. É nesse aspecto, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada. Com a palavra, a secretária da CEPLAG, Luísa Barreto. Bom, eu espero que realmente, eu compreendia isso, eu devia também fazer uma questão de ordem. Eu espero que realmente o que a Beatriz falou seja realmente o debate. Deputado, deputado, o debate está aberto, vocês terão todo o momento, todo o prazo, para fazer qualquer inquisição ou inquirição para eles. Então, no transcorrer, qualquer pergunta está aberto, e o debate é amplo, a Assembleia está tomando cuidado que isso aconteça. Vamos prosseguir, por favor. Presidente. Deputado, questão de ordem, presidente. A questão de ordem. Por favor. Por favor. Sim. Eu, inclusive, fiz várias recomendações ao presidente dessa casa. Sim. Exatamente, temendo exatamente isso aqui, que foi abordada pela deputada Beatriz Serqueira. Nós estamos trabalhando isso internamente aqui, entre nós, há muito tempo, em que pese o governo ter escondido de nós, mesmo o atual líder, mesmo o ex-líder de governo, estando empoçado na cadeira de secretário desde o dia 11 de julho, isso foi nos negado. Isso foi nos negado. Nós não tivemos acesso nenhum. Então, eu só queria aqui corroborar com a fala da deputada Beatriz, que nós não queremos ouvir para o par do governo conceitos, explicações genéricas, e isso não nos interessa. Eu já li essa lei complementar 159, a 178, a 181, várias vezes, de frente para trás. E eu já aponto aqui uma série, de antes de começar a reunião, de desrespeito à Assembleia, de afronta à Assembleia. É o mesmo secretário que esteve aqui e disse que não ia cumprir a lei. Então, essa é a nossa preocupação. O secretário disse aqui, não vou cumprir a lei, e foi endossado pelo secretário de governo. É um desrespeito, um afronta à Assembleia. E nós não podemos aceitar isso novamente aqui. Então, por favor, presidente, o presidente é que conduz os trabalhos, o presidente é que dirige os trabalhos. Então, faça-se a recomendação aos secretários para que não faça apresentações genéricas, para que realmente traga as informações que nós queremos, que nós precisamos das informações. Porque, senão, fica difícil. Senão, vai ficar um pinhado de deputados aqui fazendo papel de palhaço aqui na Assembleia. Questão de ordem também, presidente. Por favor, deixa a secretária esplanar, e o secretário iava a palavra para você. A minha questão de ordem é diferente da dos colegas. Ela também veste sobre o andamento dos trabalhos, presidente. Obrigada. O presidente, assim, a minha questão de ordem é mesmo sobre a salubridade dessa reunião aqui. Porque eu vejo que nós temos diversos plenários na Assembleia Legislativa. Nós escolhemos um plenário em que não cabem sequer os deputados. A gente está aqui se espremendo, acho que eu não consigo colocar minha cadeira aqui no meio, alguns estão sentados atrás, enfim. Uma posição completamente incômoda e que traz também, acho que uma situação que reflete o incômodo que nós estamos tendo com a forma como esse regime está sendo passado aqui na Assembleia. Sem respeito aos deputados, para terem tempo de debate, acesso às informações e mesmo condições adequadas de participar de uma coisa que vai impactar na vida do povo mineiro por pelo menos nove anos. Então, eu queria fazer essa questão de ordem, porque eu acho que a presença dos deputados e a presença da sociedade que está interessada em saber qual o impacto real que esse plano, que foi apresentado pelo governo, mas ainda não chegou de forma adequada na Assembleia Legislativa para os deputados, qual ela vai ter. Então, é importante que a gente consiga rever, e eu peço que a gente possa modificar os trabalhos para um espaço mais adequado. Nós temos um auditório grande aqui na Assembleia, onde todos poderíamos participar com mais comodidade. Obrigada, presidente. Deputada, o debate é amplo, a sociedade toda vai participar, terá voz aqui dentro. Agora, cada um tem uma responsabilidade dentro dessa casa. O deputado que está presidindo a reunião irá conduzir a reunião. Então, questão de segurança, esse deputado não toma partido. A questão de segurança, existe a polícia legislativa da casa e essa decisão foi tomada pela polícia legislativa. Eu não tomo questão de segurança. Então, a segurança foi tomada pela autoridade competente da casa. Está bom, deputado? Com a palavra secretária. Presidente, pela ordem, presidente. Queria indagar, vossa excelência, duas perguntas. A primeira, qual a previsão de horário da audiência, presidente? Tem os prazos, e eu li aqui, de cada deputado. Tem perspectiva de prorrogar caso necessário? Sim. Eu queria, então, nesse sentido, propor à vossa excelência um tempo maior ao secretário, que ficou muito preocupado em acelerar, quero apresentar rápido, apresentar rápido. E a nossa disposição aqui, presidente, é de ficar o tempo necessário para a gente compreender os detalhes do plano de recuperação fiscal. Deputado Luiz, tem a certeza absoluta que o tempo necessário nós vamos permanecer aqui. Não há tempo para durar essa reunião, não. Porque, realmente, a questão de ordem levantada pela deputada Bia é muito relevante, presidente. Porque, de PowerPoint, nesse país, nós já temos muitos problemas. E eu acho que, com todo respeito ao trabalho que o secretário da sua equipe teve de elaborar esse PowerPoint, ele não traz nenhuma fundamentação legal no sentido dos argumentos que o secretário deixa no ar. nós queremos saber o seguinte, o que ele disse aqui está onde no plano? Porque ele está dizendo, ele vai embora depois, e aí? Não está no plano. O que nós vamos votar é uma lei de um plano. Ou está no plano, ou está num discurso que ninguém vai sustentar, presidente. Então, sinceramente, nós temos disposição, eu só trouxe uma barrinha, eu posso até pedir para dividir, só uma barrinha de cereal para aguentar até tarde. Mas a gente aguenta mais tempo, sem problema nenhum. Porque não dá para nos preparar. Nós estamos desde as nove da manhã debatendo isso em bloco, todo respeito a cada um, mas nós ficamos quatro horas, todos deputados, sem nenhum problema, acabou, a maioria não almoçou, e vamos ficar aqui. Agora o secretário vem, quero acabar rápido, quero acabar rápido. Eu não quero acabar rápido, eu quero entender. Se rapidamente ele explicar para a gente, não tem problema ser rápido. Agora, rapidamente, não trouxe nada de concreto. Sim, deputado, vamos ficar aqui o tempo que for necessário, tenho certeza absoluta. Com a palavra a secretária Luísa Barreto. Só esclarecer a dúvida. As presenças aqui estão sendo computadas apenas quando da entrada do plenário, ou como é que nós estamos aqui para o regramento das perguntas? Se eu pudesse esclarecer. A presença, deputado, foi computada no plenário, e a inscrição para a fala estão abertas aqui na assessoria. Tem presença, sim, foi computada. Sim, computada, com certeza. Com a palavra a secretária. Obrigada, presidente, senhor Guilherme, queria te cumprimentar, em seu nome, cumprimentar todas as deputadas e deputados aqui presentes, cumprimentar também as demais pessoas que nos acompanham, seja aqui no plenarinho, seja em outros meios. Eu queria trazer aqui só um reforço, alguns pontos trazidos pelo secretário Gustavo, no sentido de elucidar, claro, desculpa, de elucidar que o plano, o plano é, mais do que tudo, uma conta para buscar melhorar as contas públicas no médio prazo. Então, o plano traz um equacionamento de receitas e despesas para este período de nove anos, como trouxe o secretário Gustavo, partindo sempre dos parâmetros econômicos que a gente tem vigentes no momento de elaboração do plano. Eu queria começar falando da importância do plano, quando a gente trata só a despesa projetada para o próximo ano, 2024, para pagamento de dívida sem o plano, com o plano, a gente está falando do pagamento de dívida do volume de 4 bilhões de reais. Sem o plano, nós estamos falando de um pagamento de dívida projetado para 2024 de 18 bilhões de reais. Então, a gente está falando de uma diferença, efetivamente, em orçamento, em caixa, de 14 bilhões de reais, que é um montante que eu preciso tentar contextualizar para vocês aqui, porque é um montante muito expressivo. É um montante que corresponde, por exemplo, a um ano e meio das despesas de saúde do governo. Quando a gente fala de 14 bilhões de reais, eu estou falando de sete anos de todos os investimentos do Estado com recursos não vinculados somados. Eu estou falando, pegando valores históricos, de 100 anos de orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. 14 bilhões de reais, só no próximo ano, é um volume financeiro que inviabiliza, efetivamente, a melhoria das políticas públicas, inviabiliza qualquer avanço na pauta do funcionalismo. E acho que é muito importante nós falarmos, acho que a pauta do funcionalismo é muito relevante para todos nós, não é o plano que nos impede de avançar em relação ao que os servidores requerem e, mais do que isso, é o que os servidores merecem. O que vem nos impedindo de avançar mais é justamente a situação financeira do Estado. Se a gente não avança mais, a gente não avança mais porque não temos caixa. Não é o plano, o plano sozinho não traz qualquer impeditivo. É um Estado absolutamente desequilibrado, como Minas Gerais está há muitos anos, que traz essa impossibilidade de fazermos os avanços que os servidores públicos requerem, os avanços que a sociedade nos requer em termos de políticas públicas. Quando a gente prevê no plano, e isso já foi posto, duas recomposições de perdas inflacionárias nos próximos anos, partindo dos parâmetros inflacionários disponíveis, então, esses parâmetros podem ser alterados, desde que haja uma alteração de cenário macroeconômico, ou seja, se a gente tem uma inflação maior, é possível alterar esses parâmetros também. Isso, na verdade, é o que comporta dentro do Estado, se a gente não tiver que pagar esses 14 bilhões de reais. Se a gente tiver que pagar 14 bilhões de reais no próximo ano, nenhum avanço é possível, porque não tem caixa para pagar. Não adianta nós falarmos em avançar retrocedendo em salários em dia, por exemplo. Infelizmente, nesse ano de 2023, nós gostaríamos de ter avançado mais. Não avançamos mais porque não tínhamos caixa. Então, ainda que a lei em Minas Gerais completou agora, dia 30 de setembro de 2023, nós completamos um cenário que eu considero péssimo, que são oito anos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Não é o plano que tem nos impedido, ou que vai nos impedir, de fazer melhorias nas carreiras dos servidores que tanto merecem. É estarmos oito anos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos equacionar nossas contas públicas e, quando a gente fala de fazer ajuste fiscal, a gente não quer fazer ajuste fiscal pela ajuste fiscal. A gente quer fazer ajuste fiscal para que o governo deixe de pagar, mais uma vez, só no próximo ano, 14 bilhões de reais em dívida, que, realmente, 14 bilhões de reais gastos em dívida, eles não revertem em nada, em nenhuma melhoria em política pública, eles não revertem em melhoria na ponta, eles não revertem em melhoria para o funcionalismo. A gente precisa aderir ao regime de recuperação fiscal para que a gente deixe de ter, nos próximos anos, um gasto dessa monta com dívida e possa, efetivamente, ter caixa para aplicar em outras prioridades. 14 bilhões de reais em ano. No próximo ano, só em 2024, a diferença pagaria, se não aderirmos ao regime de recuperação fiscal, se não aderirmos ao regime de recuperação fiscal, pagaremos, no próximo ano, 4 bilhões de reais de dívida. Se não aderirmos, serão mais de 18 bilhões de reais em dívida. E aí, só mais uma vez, reforçando o que o secretário Gustavo colocou, um pagamento de dívidas que são antigas, anteriores. Nosso governo não assinou nenhum contrato de dívida. Se nossa dívida cresceu, foi pelos índices de correção e não por um endividamento deste governo, dessa gestão. E, efetivamente, acho que é muito importante eu já começar esclarecendo um ponto que a deputada Beatriz colocou aqui. Quais são esses parâmetros? A gente pega, por exemplo, o parâmetro do piso, o piso nacional do magistério. A gente não tem um anexo, deputada, que vai falar assim, o piso está previsto, ele é toda uma conta, uma conta na qual vão se somando aquelas despesas previstas, são as planilhas do plano. E aí, quando a gente observa, a gente previu, em termos de pessoal, o crescimento vegetativo da folha, de acordo com os índices econométricos que nós temos hoje, porque a gente não tem, por exemplo, o parâmetro de qual vai ser o reajuste do piso para os próximos anos. Até um dos pontos que eu acho que a consultoria da casa apontou muito bem, é que há uma discrepância, em alguns momentos, entre a nossa lei de orçamento anual, que nós enviamos à Assembleia, e o que está previsto no regime. Um desses pontos, por exemplo, é justamente o piso. Por quê? Porque, quando enviamos o plano, não tínhamos ainda a perspectiva de que o piso nacional, no próximo ano, será de 6%. Na LOA, nós já incluímos os 6%. Então, essa é uma das discrepâncias que nós temos entre LOA e plano. E o plano, ele será, ele pode ser, e essa é a nossa intenção, ajustado conforme os parâmetros macroeconômicos vigentes em cada momento. Então, quando a gente fala de teto de gastos, por exemplo, o teto de gastos, ele é calculado a partir da inflação no ano corrente. Então, ele não projeta, por exemplo, a inflação do ano passado, é a inflação do ano corrente. Então, este ano, por exemplo, a gente vai calculando o quanto é a inflação de 2023, e ela muda ao longo do ano, as perspectivas do Banco Central mudam, e a gente vem buscando, justamente, nos acomodar dentro das perspectivas inflacionárias. Então, o plano, ele traz essa liberdade da gente trabalhar em revisões os parâmetros que se mudam ou os fatos que se tornam conhecidos, como, por exemplo, qual será o índice do piso nacional do magistério. São índices que se tornam conhecidos e que não são todos passíveis de serem previstos no momento de elaboração do plano. Então, o que eu queria deixar aqui, de forma breve, para ficar também à disposição de todos vocês, para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, é isso. Mais uma vez, reforçando, não é regime de recuperação fiscal que nos impede de evoluir. É um Estado absolutamente desequilibrado, um Estado que não consegue honrar suas contas, um Estado que não consegue pagar contas em dia, um Estado sem caixa que nos impede de avançar em qualquer sentido. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, o secretário de governo... Presidente, eu vou insistir na minha questão de ordem, o governo não está apresentando o plano. Sim. Gente, não está apresentando o plano. Com a palavra, deputada. Não, mas um secretário, isso inviabiliza o nosso trabalho, porque nós votaremos o regime de recuperação fiscal a adesão de um plano que já está, já foi encaminhado. O governo não está apresentando o plano, gente. Deputada, você vai ter a oportunidade de fazer a pergunta se quiser. Eu vou ter três minutos. Aí, nos meus três minutos, eu tenho que dizer todo o conteúdo do plano, eu tenho que dizer a minha dúvida e eu tenho que gastar mais dois minutos para a tréplica. A questão não é os meus três minutos, a questão é essa audiência foi pensada, foi organizada para que o governo apresentasse o plano, não só aos deputados, mas à sociedade. O governo não apresentou o plano de recuperação fiscal, não apresentou, e as informações estão tão genéricas que ficam no ponto da interpretação, porque o governo projetou 3%. Como é que não projeta piso? Porque não está. Não, gente, tem que ter plano. Se o governo não veio preparado para apresentar o plano, a minha questão de ordem é que a casa apresente, de forma organizada, esse primeiro documento para que as pessoas tenham acesso. Porque a fala da secretária é genérica, mas, quando a gente vai vendo o plano, o plano tem limite de crescimento na educação, na segurança, na saúde. Então, agora, eu vou ter que gastar meus três minutos dizendo todo o conteúdo do plano que eu não elaborei, que não é a minha função apresentar à sociedade, o meu questionamento, e depois correr para uma tlépica de dois minutos. Gente, é a vida do Estado nos próximos nove anos. E o governo se organizou para não apresentar o plano de recuperação fiscal nessa audiência, o que é lamentável, porque limita o acesso da população às informações e limita o nosso debate. E limita o nosso debate aqui. Então, a minha questão de ordem persiste, a não ser que o secretário Gustavo Aladares vai apresentar todo o plano. Presidente, pela ordem, só um minuto, para a gente tentar... Questão de ordem também, depois do governador. Deputado Arnaldo. Só na condição aqui de, também, presidente de uma das comissões, eu entendo perfeitamente o que a deputada Beatriz está ponderando, mas eu também entendo, deputada, que nós podemos, o seu questionamento é extremamente pertinente. mas ao final, porque eu acredito que com os questionamentos, com as nossas perguntas, e eu tenho certeza que o presidente terá um pouco mais de tolerância e paciência com todos nós, deputados, ao longo da audiência, nós vamos dirimir as dúvidas. Se ao final nós não nos sentimos satisfeitos, e eu concordo plenamente com as suas ponderações, mas eu acredito que os questionamentos, eles vão exaurir em grande parte o que nós queremos avançar, o que eu estou preparado aqui é para avançar em relação ao plano, realmente, porque regime, nós já discutimos o regime, nós queremos saber do plano, mas o meu pedido é o seguinte, que a gente dê tempo ao tempo para os questionamentos e, ao final, se não nos sentirmos realmente confortáveis, porque isso exige muito de todos nós, nós queremos sair daqui, o objetivo é esse, tirando as dúvidas, dirimindo as dúvidas, eu faço coro com a maior tranquilidade, é só assim, vamos avançar nos questionamentos, porque, e com a tolerância, senhor presidente, eu sei que o tempo de cinco minutos ou três minutos, a gente ponderar um pouco isso, porque cada parlamentar que for encaminhando as suas dúvidas vai tirando a dúvida do outro também, só nesse sentido. Com a palavra o secretário, sim, pelo deputado, professor Cleiton. Deputado Zé Guilherme, presidente, demais deputados e deputadas, eu acho que a questão de ordem da deputada Beatriz Serqueira, e eu levanto a mesma aqui, ela é extremamente pertinente. Nós estamos aqui, deputado, desde 2019, estudando esse regime, porque uma hora ele ia chegar nessa casa, nós sabemos disso. Eu, inclusive, estou aqui com três dissertações de mestrado, uma delas de um assessor jurídico que trabalha no meu gabinete, para que a gente fizesse aqui um debate técnico. Aí, na primeira apresentação, o secretário nos desrespeita mitos do regime de recuperação fiscal, com todo respeito, isso não é debate técnico, isso não é debate de plano de recuperação fiscal, isso aqui é duvidar da nossa inteligência, duvidar da capacidade da Assembleia de debater, de discutir esse tema. Aí, a fala da secretária de planejamento, eu esperava essa fala do deputado Gustavo Valadares, que é uma fala extremamente política. A população, os servidores estão aqui para ter clareza daquilo que vem pela frente. Eu esperava que o secretário Gustavo, que foi secretário no Rio de Janeiro, trouxesse, por exemplo, uma comparação do plano de Minas com o plano do Rio, porque nós estamos falando de uma experiência de outros estados. Deu certo no Rio Grande do Sul? Deu certo no Rio de Janeiro? Por que nós estamos aqui? qual que é a diferença do nosso plano em relação aos outros estados? É duvidar da nossa capacidade, da capacidade dos deputados de entender isso aqui. Então, eu quero fazer essa questão de ordem aqui, porque é um desrespeito à Assembleia e aos deputados. Era essa questão. Obrigado. Com a palavra o secretário Gustavo Valadares. Pela ordem, presidente. Eu pedi três vezes já. Sim. Eu queria pedir a suspensão dos trabalhos. Não, não. Sinceramente, presidente. Se for um tempo... Ou lhes. Não, eu ouvi, vossa excelência. Não faz sentido a gente se preparar tanto para uma audiência dessa para ser enganado aqui, presidente. Desculpe a palavra. Mas os secretários que antecederam não disseram absolutamente nada sobre o plano. E vossa excelência está ignorando as questões de ordem apresentadas. Se é um tempo, a gente dá um tempo, uma hora, duas horas, e volta aqui. Agora, não dá. A Assembleia de Minas Gerais não pode passar esse vexame com a sociedade. Eu vou falar com o presidente Tadeu, porque eu entendi no colégio de líderes, nobres, companheiros e companheiras, que nós íamos discutir seriamente. Isso aqui é uma palhaçada. É uma palhaçada. Eu perder tempo disso aqui. É enganar todo mundo. Não dá para aceitar. Eu posso discordar de tudo aqui, mas eu quero entender tudo. aí vem dizer que vocês são contra. São contra o quê? Isso aqui? Nem tem jeito de ser a favor, porque não é nada ou alguém a favor de nada para o Estado. Me desculpe, senhores. Eu até perdão pelo tom, mas eu estou levando na boa, ouvindo isso aqui. Mas, nesse nível, secretário e deputado, colega dessa casa, Gustavo Aladares, não dá. Isso aqui é a gente levar esse debate do regime de recuperação fiscal para um nível que o Estado de Minas Gerais não merece. E, depois, não vem dizer que é culpa de A ou de B. Porque, do nível... Vossa Excelência, com todo respeito, presidente da Comissão de Descalização Financeira e Orçamentária, nós estamos aqui, nobre presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que, inclusive, está marcado para amanhã a votação. Com todo respeito, está no direito de Vossa Excelência. Pode votar amanhã, pode votar logo... Depois, amanhã, ou semana que vem, e a gente parar mais de 30 deputados e deputadas para ouvir nada que apresente tudo o que a gente discorde. Se é muito bom, se é muito ruim, não tem problema. Agora, nada, nada. A sociedade está ouvindo. A questão de ordem é a seguinte, nada é um desrespeito. Entendeu? Tem medo, tem vergonha de apresentar, porque é duro. Então, põe outro secretário, não sabe, como ele está dizendo, algumas perguntas, não sabe, vamos dar tempo. Agora, nada, essa audiência não pode valer. Nós vamos cancelar, espera outra, não tem problema. Quer dia de semana, sábado, à noite. Agora, todo respeito, secretários, nada desse jeito não dá. Não dá. Desse jeito... Com a palavra, obrigado, deputado. Com a palavra, o secretário de governo, Gustavo Aladares. Presidente Zé Guilherme, deputadas, deputados, feliz de estar aqui, bom revê-los. Muitos eu tenho encontrado com constância, outros tantos não, esperando a visita daqueles que ainda não foram. Sinto falta de todos, assim como eu espero que você sinta a minha falta. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas, agora, falando sério, nós trouxemos a casa, primeiro nós temos que desmistificar uma coisa, este governo nunca escondeu o plano, nunca escondeu a sua proposta. Agora, o momento de apresentar a proposta à Assembleia Legislativa era no momento em que o projeto começaria a tramitar. Foi lido em plenário, se não me engano, na terça-feira, duas semanas atrás, o desarquivamento do projeto de lei. No momento em que foi lido, na terça, eu me comprometi com o presidente, que até, porque aí, na quinta, tínhamos um feriado, quinta e sexta, eu me comprometi com o presidente, na segunda-feira seguinte, na hora do almoço, eu estava entregando o plano a ele. Então, este governo nunca escondeu o plano, até porque não há o que esconder. Com relação às diversas questões de ordem que foram colocadas aqui, e aí eu quero deixar aqui, inclusive, minha observação, que a reunião da parte da manhã por parte da oposição, ela surtiu efeito, estão todos com discurso muito alinhados, muito uniforme, muito uniforme. Eu estou, eu queria colocar o seguinte, nós encaminhamos à Assembleia Legislativa, no dia, um arquivo com 44 anexos, 44, 47 anexos, que são planos, 47. Dentro desses 47 arquivos, ainda tem lá diversas tabelas com índices, questões que realmente alguém falou aqui, eu não me lembro quem, não estão na minha alçada, porque eu tenho muito mais a veia política do que técnica. Agora, este projeto, ele foi estudado pela consultoria da Assembleia Legislativa na semana passada e na última, sexta-feira, se não me engano, entregue a cada uma das senhoras e dos senhores deputados. A nós, ao governo, foi feito um convite para que viéssemos aqui debater o plano. Na minha opinião, é um debate no estilo perguntas e respostas dos pontos conflitantes que vossas excelências, senhoras e senhores deputados, podem ter com relação a X pontos, a um ponto, a dez pontos, a cem pontos do regime. Nós estaremos aqui, Gustavo, eu, Luísa, prontos a responder qualquer questionamento com relação ao regime e que foi entregue a vocês na última semana. Vamos iniciar o debate. Esta não será a única reunião que teremos ao longo da tramitação. Já me coloquei, assim como o governo já se colocou à disposição do presidente da Casa e da Assembleia Legislativa para virmos aqui quantas vezes necessário for para elucidarmos todas as dúvidas. E assim seguiremos. O secretário fez uma apresentação de pontos que são para nós importantes que sejam esclarecidos porque há pontos que são plantados e que não são verdadeiros, foram colocados ali por nós. Agora, quem quiser debater e discordar inclusive dos pontos que foram apresentados tem todo o direito. Vamos entrar então agora na fase de debates. Vamos entrar na fase de debates. Cada uma das senhoras e dos senhores tem aí com vocês o plano. tem com vocês os questionamentos. Vamos começar o debate. Nós estamos prontos aqui e não nos furtaremos a responder nenhuma pergunta. Nem hoje, nem se convocados ou convidados amanhã ou semana que vem e durante toda a tramitação do projeto. Em momento algum nos furtaremos ao debate. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem também, presidente. Sim. Deputada Lohan. Presidente, boa tarde. Cumprimenta rapidamente todos os secretários. Só para pontuar que há uma questão que é muito clara em relação ao que se entende como aptidão para debate, secretário Gustavo. Eu ouvi o senhor e eu gostaria que o senhor me ouvisse. Acho que é importante a gente pontuar que, para que a gente possa fazer questionamentos sobre o plano, os aspectos têm que estar claros no plano. Eles não estão. em relação ao piso do magistério, por exemplo, secretária, a gente percebe que isso só é citado para o ano que vem. A gente não tem nada claro e garantido para todos os anos. É por isso que é tão importante que os senhores apresentem aqui o plano. Que os senhores apresentem e complementem os aspectos que são vários que não estão claros. Codemig, vocês vão utilizar para quê? Para amortizar, para investir? Não está claro. Vocês têm que apresentar. A gente vai fazer pergunta, a gente vai fazer pergunta, secretário, mas o senhor foi deputado há muitos anos, é deputado licenciado, o senhor sabe muito bem que a gente vai dar o tom disso aqui a partir do que os secretários apresentarem. Então, eu acho importante deixar claro que a gente espera a fala política apenas de um secretário, o de governo. Dos outros secretários, a gente entende que a apresentação do ponto de vista técnico é fundamental, já que todos e todos aqueles que quiserem fazer a defesa política o façam em entrevistas ou através de candidaturas a mandatos eletivos. Nesse momento, a posição ocupada em secretarias do ponto de vista técnico é para fazer uma apresentação aqui do plano e é isso que a gente espera, porque não é possível que esse plano está igual uma peneira que tem 200 mil coisas que não estão claras e a gente tem que votar concordando com isso. Não é onde se respeita só com o servidor que está aqui, não. É onde se respeita com Minas Gerais. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Deputada Leninha. Oi, deputada. Boa tarde. Eu queria comentar o presidente Zé Guilherme e todos os deputados e deputadas que estão aqui com os secretários. eu penso na mesma direção. Há uma coisa de sentimento de frustração entre nós. Nós estamos com disposição para o debate, ficamos reunidos a manhã inteira, mas não temos informação suficiente, não temos memória de cálculo, temos muita inconsistência na informação. e a nossa esperança e expectativa é que, na apresentação, e para isso nós somos mobilizados, para uma apresentação do governo. O debate é por nossa conta, é o nosso papel, lermos, estudarmos todos os pontos do plano e fazer o debate aqui. Mas, sinceramente, a frustração é no sentido de que a apresentação foi muito aquém. Aliás, para nós não foi uma apresentação como nós gostaríamos que fosse. Portanto, eu acho muito prejuízo e é prejudicial ao debate da Casa a gente seguir. Nós temos tempo para fazer. Eu não sei se a impressão que me deu é que não prepararam conforme foi feita a mobilização. É a apresentação do plano, com memória de cálculo, com dados consistentes, com os anexos, podia ser o anexo da AGE, era o suficiente para a gente saber o que está lá na AGE. Então, assim, a gente não tem cópia completa do plano, a gente tem parte dele que recebemos na sexta-feira, nós nos debruçamos no final de semana, fizemos o nosso dever de casa para, após a apresentação, a gente fazer a incidência para o debate político e técnico que nós queremos fazer. Por isso, eu compartilho da preocupação das pessoas, compartilho desse sentimento frustrante de que essa audiência, que a gente chegou aqui com outra expectativa e que, infelizmente, a gente ainda espera que haja uma apresentação aí do plano. Obrigada. Obrigado, deputada. Passo a palavra ao deputado Arnaldo Silva para as suas perguntas. três minutos para a pergunta e depois dois minutos para a réplica do deputado. Considerando que o governo não falou nada, então, todo o debate será a partir da fala dos deputados, nós poderíamos rever esse tempo. Pode ter colega que, de fato, os três minutos serão suficientes? Pode ter colega que não, porque a gente tem que falar do conteúdo do plano, que o governo não quis falar nada, então tem que dizer qual é a fonte das nossas informações, depois da fonte das nossas informações é que a gente faz os questionamentos, então precisa ter uma flexibilidade. Será assegurado o direito de vocês todos fazerem as perguntas e saírem daqui com as respostas. Fique tranquilo, deputado. Com a palavra, deputado Arnaldo. Líder, Cássio, quer usar a palavra? Deputado Arnaldo. Vamos lá. Sr. Presidente, novos presidentes de comissão que também fazem parte, caros colegas parlamentares, deputadas e deputados, novos secretários de Estado que estão aqui. Eu também vou tentar ao máximo me ater ao tempo, mas, como estou fazendo a abertura aqui, sendo o primeiro, talvez eu... Deputado Arnaldo, só corrigindo, os deputados presidentes dessa comissão têm cinco minutos para fazer a pergunta. Perfeitamente. Líderes também. Eu não deixo de fazer um registro aqui que eu concordo plenamente com o que foi dito aqui pela deputada Beatriz, deputada Lohana, deputada Leninha, realmente, professor Clayton, de que a gente esperava um pouco mais. É uma matéria extremamente técnica, complexa, envolve contabilidade pública, envolve a questão de análise de planilhas, de anexos, e nós precisávamos realmente avançar mais em relação a isso. É fato, e a gente vai ter que enfrentar, mas vamos lidar com o que a gente tem, pelo menos para tentar avançar. E, realmente, há muitas dúvidas, secretário de Fazenda e a nossa secretária de Planejamento. Eu começo dizendo o seguinte, como o senhor colocou que há mitos, o senhor esqueceu de incluir um deles. É um mito dizer que nós só temos esse plano para aprovar. Isso é um mito. Porque esse é um plano apresentado pelo governo. Esse é um plano. Isso é um mito. O que nós precisamos é avançar na recuperação fiscal e nós podemos, dessa casa aqui, sair com outro plano. Um plano que atenda os objetivos de equilíbrio fiscal do Estado. O objetivo, como foi muito bem dito ali, é alcançar o equilíbrio fiscal do Estado. O Estado apresenta o seu plano e nós vamos discutir esse plano. Mas não é o único. Existem formas e é nessa exposição aqui que eu vou tentar demonstrar que nós temos caminhos. Exemplo. Quando é dito, e talvez seja isso que causa indignação, quando é dito que não está vedado a questão das recomposições e, de fato, não está vedado, mas é fato que, no plano, ele conta com apenas duas recomposições. Isso está na análise, essa é a minha primeira pergunta que eu faço ao senhor. Então, está no plano, contando no montante que vai arrecadar nos nove anos, apenas duas recomposições. Então, não vamos ser contraditórios com o que nós estamos falando aqui. Ah, não veda as recomposições. Não, não veda mesmo, até porque isso é constitucional, não tem como eu vedar. Está na Constituição, lá no artigo 37, a possibilidade das recomposições. Mas, na contabilidade, nós temos que entender aqui, para falar uma linguagem mais clara, o plano não paga dívida, não está falando em pagamento de dívida, está falando em fazer um equilíbrio. se o Estado hoje tem uma despesa X, uma receita X, eu tenho que chegar ao final de nove anos e mostrar para a União o seguinte, hoje eu estou melhorzinho, hoje a minha receita está melhor, meu superávit melhorou, hoje eu estou em condição de começar a pagar a dívida. A dívida ficou, vamos dizer assim, estabilizada, eu fui pagando o serviço da dívida nos nove anos, mas no final de nove anos, se a dívida é 100 bilhões, ela vai estar lá como 100 bilhões. O que eu paguei da dívida? Nada. Eu não paguei nada, eu paguei serviço da dívida, juros, tal, que foi aquela escala que o senhor secretário apresentou para nós. Então, primeiro ponto, está no plano, pelo que eu entendi, apenas duas recomposições ao longo de nove anos como contabilização dos valores. Quer dizer, se você der mais uma, você vai ter que compensar de alguma forma, porque essa é a regra da compensação. eu estou contando no meu plano com apenas duas recomposições. É isso que tem que ser dito para a sociedade e aqui no parlamento. Segundo, eu acho que o texto também não é nada demais a gente colocar e deixar claro. O que é claro, não tem dúvida. Se o Fundeb vai ser contabilizado, deixa claro no texto, porque nas vedações que vocês apresentaram no plano, está lá, por exemplo, os convênios que podem ser feitos, nas vedações não está o Fundeb, não está lá um texto claro em relação a deixar muito claro que a gente pode ter convênio com os municípios, que a gente pode realizar que vai ser assegurada a questão do convênio. Então, texto normativo claro, isso não gera dúvida para ninguém e não atrapalha em nada. Outra questão aqui, importante, pergunta, quais tentativas efetivamente foram realizadas pelo governo do Estado, junto ao governo federal, de outras formas para o pagamento da dívida? Quais as tratativas, quando tem documento disso? Quando que eu encaminhei? Eu tentei uma repactuação, eu tentei um outro formato, o que que eu tentei, junto ao governo federal, para falar sobre a dívida do Estado com a União? Eu gostaria muito de saber se houve, quando, o que que a gente fez isso. Outra pergunta, o Estado tem, o Estado tem um estudo, um planejamento, pelo menos a vontade, a determinação de olhar para a dívida e falar, um dia eu vou pagá-la? Como eu vou pagá-la? Eu estou pensando nisso? Eu estou refletindo sobre isso ou não? Eu só estou querendo um regime de adequação de conta, que é coisa diferente, eu estou arrumando a casa, ok, e vai contar com esse deputado aqui para ajudar no que for preciso. Sempre fui defensor de um Estado... Não deu nem para me fazer, mas vamos lá, é rápido. Então, essa é a outra pergunta. Outra questão que é muito importante, olha só, e eu até consultei a secretária aqui em relação a isso, esse plano, ele foi encaminhado ou protocolado junto ao Tesouro Nacional em maio, em maio. Então, nós estamos sob o reflexo de um regime de recuperação, isso já está produzindo seus efeitos, em maio. Mas, esse ano, depois de maio, nós aprovamos uma isenção aqui para as locadoras. Então, nós descumprimos o plano que foi apresentado lá no Tesouro Nacional. Se eu descumpri ou eu modifiquei, é sinal de que esse plano não é nada estático, fixo, imutável. Eu posso, sim, contribuir e melhorar e aperfeiçoar em relação a isso. Tudo que eu estou fazendo aqui são questões técnicas. Não estou fazendo juízo de valor de nada em relação a isso. Estou posicionando em relação a essas questões. Outra questão que não está clara, a não ser que seja interpretação contábil, de anexo. Qual é o valor total das receitas oferidas ao final de nove anos com esse plano? Eu fazendo tudo que está ali, se a Assembleia aprovasse tudo do jeito que está, quanto eu vou ter ao final de nove anos? Porque isso é uma informação fundamental para que a gente possa arrumar outras alternativas. Eu tenho algumas para apontar. Porque, de repente, se a gente não precisa sacrificar servidor, quanto que efetivamente esse plano, desse jeito, sacrificando o servidor, ele traz de receita ao final dos nove anos, para a gente equalizar isso. Até porque começa em 2029 a questão do enfrentamento das isenções aqui, da diminuição das isenções. Também pergunta, qual que é o valor total que nós temos hoje, que o Estado deixa de arrecadar com as isenções que são dadas para várias empresas? Valor total. por que de começar em 2029 e não começar imediatamente, já no início do plano? Isso tudo vai ter reflexo e vai repercutir. Estudo, eu estou indo na linha da gente esmiuçar o plano. É isso que eu estudei e que eu li em relação a isso aqui. Outra questão fundamental, consta nas premissas do plano aqui, já contando como uma arrecadação, vocês apresentaram isso no Tesouro Nacional, o Fundo de Erradicação da Miséria, que eu, graças a Deus, votei contra. Mas esse Fundo de Erradicação da Miséria, a Assembleia só aprovou até 2026 e está constando que vai até o final. Como que eu apresentei isso para o governo federal se isso não está efetivamente aprovado na Assembleia? Então, por exemplo, eu estou contando com receita receita estimada e não receita efetiva de arrecadação do Estado, porque tem uma diferença contábil muito grande. Então, eu gostaria de saber como está sendo tratada essa questão. Outra questão fundamental, que eu acho que é muito importante para todos nós, diz respeito ao crescimento vegetativo, que está na tabela que foi apresentada. Colocou aqui crescimentos vegetativos, que eu sinto extremamente, não vou nem falar Estado mínimo, mas eu... Então, você coloca um crescimento vegetativo, mas seria importante nós termos uma tabela de qual foi o crescimento vegetativo, por exemplo, nos últimos cinco anos, porque projeta crescimento vegetativo, só para as pessoas entenderem o que é isso, então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, na área da segurança pública, 1,48% em nove anos. Em nove anos, o que significa? Para traduzir, 1,48% que eu vou poder crescer o efetivo, por exemplo, da segurança pública em nove anos. Então, eu pergunto, qual foi o crescimento vegetativo nos últimos cinco anos? Só para a gente ter uma tabela, esses números são fundamentais para a gente discutir esse projeto. Estou terminando. Outra questão, eu tinha outras, mas eu vou resumir isso aqui, porque talvez os colegas parlamentares certamente terão muito mais. na lei federal, 159, fala de passar por um conselho, quer dizer, o plano antes de ir para o Tesouro Nacional, ela passaria por um conselho dos poderes, que lá, se eu não me engano, chama Comissão Permanente. Pelo que eu entendi, isso foi suprimido. Não houve sequer a montagem desse conselho, que é onde os poderes iriam opinar. Inclusive, a Assembleia Legislativa, como o poder legislativo, estaria lá presente nesse conselho. O que houve em relação a isso? Não passou? Suprimiu? Não vai ter que passar? É onde eu digo, para terminar, secretário, o bom diálogo, a gente evita uma série de coisas. Onde a gente tem mais mãos construindo um projeto, a gente evita uma série de situações. Eu digo tudo isso e vou voltar a repetir, com o intuito de ajudar, colaborar, marcamos para amanhã reunião extraordinária na Comissão de Constituição e Justiça, para dar início à tramitação do projeto. e vou fazer todo um trabalho aqui. Mas, mas, eu não vou votar nada que esteja às escuras ou não esteja claro ou que não seja realmente dialogada as alternativas que a gente tem para atingir o objetivo de equacionar a questão fiscal e de responsabilidade do Estado, mas, não criando prejuízo, penalizando ou colocando apenas uma categoria, que são os servidores públicos para pagar essa conta. Com a palavra, secretário Gustavo. Barbosa. Deputado, eu vou tentar aqui ir respondendo, alguma parte eu vou passar para a secretária Luísa. O condutor afirmou que outro plano, outra alternativa. É importante colocar que o Estado de Minas Gerais, o Poder Executivo, pelo menos, ele não tem nenhum apego à questão do regime de recuperação fiscal. Se tiver outra alternativa que seja factível, viável, o Estado não tem problema nenhum em absorver esse processo. Agora, ela tem que estar constando de um equilíbrio que está sendo buscado através do regime de recuperação fiscal. Se o senhor colocou que tem alternativas, a gente está aberto para ouvir sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que eu falo é o que hoje está previsto dentro do regime de recuperação fiscal é o que está na lei. o Estado buscou a alternativa constante nas leis que tratam da questão de dívida, mas, aqui, ninguém é dono da verdade. Então, se tiver alternativa, estamos, com certeza, abertos para ouvir. Esse é o ponto. Com relação à recomposição que o senhor colocou, eu vou insistir, não há mudança na estrutura das carreiras dos servidores. A questão que limita a questão da revisão geral não é o regime, e sim o caixa do Estado. Eu quero reforçar isso. estando ou não no regime de recuperação fiscal, o Estado teria essa mesma limitação. Então, as duas recomposições. Convendo que os municípios estão ressalvados, sim, dentro do regime de recuperação fiscal. Quais tentativas, quais alternativas foram tentadas junto ao governo federal? O governo federal, ele negocia naquilo que está previsto nas leis complementares, 159 e 178, seus desdobramentos legais e infralegais. Mais do que isso, eles não entram. Você pode até fazer um apelo, a dívida não é de hoje, nem de ontem. Só um minuto, secretário. Eu gostaria de pedir a vocês para fazer o silêncio que tem deputado embaixo que não está ouvindo a explanação do secretário. Obrigado. Então, com relação ao que a gente buscou o Estado, eu entendo eu que mesmo antes do atual governo, o Estado buscou tratativas junto ao Tesouro Nacional com o sentido de equacionar isso. e até então não houve nenhum êxito nesse processo. O que houve foi uma liminar lá em junho de 2018 e que depois atualmente, esse governo atual também endossou e trocou outras liminares para que não se pagasse. Agora, o equacionamento era mandatório. A partir de 2022, com a lei complementar no 7.8, a partir de junho de 2022, essa casa aprovou a adesão ao artigo 23 e, para que isso ocorrendo, o Estado teve que abrir mão das... Ele equacionou as dívidas não pagas até pelas liminares e tinha que abrir mão das liminares concedidas pela volta de pagamento da dívida. E essa volta de pagamento da dívida atendeu o que determina as leis complementares 159 e 178. Insisto, nós estamos abertos a qualquer proposta alternativa, não temos problema nenhum e não seguidas. O Estado tem como estudo a dívida e o que fazer? Sim, nós vemos buscando, nós buscamos, antes de trazer todo esse processo, nós fizemos dois tipos de análise. Nós fizemos análise da construção da dívida. Se ela é justa ou não, nós temos aqui a identificação que os contratos foram todos seguidos na consolidação dessa dívida. Estudamos bastante e vimos lá não só o Estado como a STN, como o TCE, enfim, as pessoas que fazem as análises das contas ratificaram esse processo. A isenção das locadoras que o senhor colocou, a isenção das locadoras não difere das isenções existentes antes do regime de recuperação fiscal. Insisto, a isenção das locadoras está dentro da 1.60, prevista na 1.60, que existe aqui antes da lei complementar 1.60. Então, elas já foram previstas dentro do regime de recuperação fiscal porque elas existiam antes, não dentro do regime. Desculpa, a senhora está falando que eu estou mentindo? Nós estamos falando com o senhor, sim. O senhor está fazendo respostas parciais. O senhor está fazendo respostas parciais. O que nós estamos cochichando aqui é que não foi isso que o deputado Arnaldo perguntou. Como também o deputado Arnaldo não perguntou para o senhor o que o senhor pensa do regime de recuperação fiscal. O deputado Arnaldo perguntou. O Estado, em cinco anos, buscou outras alternativas? Pensou outras possibilidades? Essa foi a pergunta do deputado Arnaldo. Porque, para a gente levar com a seriedade, o presidente já nos fez um apelo, nós estamos em um esforço aqui. Nós precisamos, presidente, que os secretários respondam aos questionamentos dos parlamentares. Então, o que o deputado perguntou não é o que o senhor está respondendo. Então, é isso que nós estamos cochichando aqui. Desculpa, deputado, mas eu estou tentando responder como ele perguntou. Se ele não estiver satisfeito, eu estou em... o que vai... Bom, com a palavra, secretário. Continue, secretário. Secretário, com a palavra. Voltando, então, deputado, com relação, então, à questão de contribuir com melhorias, claro, insisto, a gente está sempre aberto para discutir, debater, no nível técnico, aquilo que for necessário para aprimoramento. Não há nenhum problema quanto a isso. A receita oferida ao longo dos 29 anos, eu tenho na apresentação aqui, em cima das medidas que foram apresentadas, de receita tributária, 25 bilhões de reais. Incremento, fora aquelas de normalidade, mais 25 bilhões de reais. Esse é o valor que a gente apresenta como ações incrementais de receita com base naquilo que a gente já tinha. Outra pergunta que o senhor colocou, o valor das isenções, ela flutua na casa de 14 bilhões de reais dentro desse total das isenções existentes, dentro do que é aprovado aqui na Assembleia. O FEM, ele é colocado, o senhor perguntou também sobre o fundo de reivindicação da miséria, ele realmente até 2026, é o que a gente chama de medida de ajuste, e ele vai ser novamente proposto a essa Assembleia em 2026. É isso. O crescimento vegetativo, eu vou passar para a Luísa, que eu acho que ela teria mais... Só para... Desculpe, eu não estou interrompendo, é só para contribuir com o debate. Isso é o que demonstra, secretário, veja bem, quando eu falo que o plano não é imutável, e, por exemplo, o senhor diz que está vinculando um plano no que a lei diz. Não, a lei, ela dá diretriz. Então, por exemplo, a opção do Estado começar a trabalhar a questão das isenções a partir de 2029, não é a lei que impõe, isso é uma opção que o governo fez. O governo fez essa opção, por isso que eu falo, é o plano do governo, de começar em 2029. Segundo ponto, em relação a essa questão do salário. A lei não impõe, inclusive a lei 159, ela faz a ressalva de que salva as recomposições salariais. Mas, no plano, a gente tem que ser muito... O plano fala assim, não, eu estou dizendo ao governo federal, olha, eu só vou dar duas recomposições, então, eu vou economizar em relação a isso. É essa clareza, secretário, porque a gente não tem que ter, assim, nenhum problema em falar tudo que está proposto no plano. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, a questão do fundo de erradicação, a minha pergunta é, o senhor vai até 2026, o senhor está falando assim, não, nós vamos propor, então, vocês estão contando com uma receita que não existe, e, se não for aprovado, eu tenho que compensar, porque é isso que está na legislação. Então, mostra que o plano, ele é versátil, há possibilidade de mudança. Porque, se a Assembleia falar assim, não, nós não vamos aprovar mais esse fundo, como é que faz com o plano que está lá aprovado? Eu tenho que criar outra alternativa. é isso que eu estou querendo colocar como debate, e não é sendo contra nada, não, é mostrar que nós temos alternativas. A venda da Codemig, por exemplo, para onde que vai o dinheiro aqui? Não está claro no plano. Não está claro se essa venda da Codemig, ela está sendo ponderada nesse plano, em que razão? É para pagar dívida? É também contando com essa questão do déficit? Como que é isso? É só nesse ponto que eu estou querendo esclarecimento. Deputado, então, voltando à questão, desculpa, do presidente. Sim, só quer complementar o que o deputado disse? Eu passo para a deputada ou para a secretária Luísa. Eu ia complementar a questão, então, com relação à proposta das revisões gerais para 2024, 2028, 3%, é o que hoje o Estado teria capacidade de caixa de fazer. Então, foram duas propostas de revisão geral, uma em 2024 e uma em 2028 de 3 pontos percentuais. A questão, então, crescimento vegetativo, eu vou passar para a secretária Luísa, o senhor falou que o Conselho dos Poderes, todos os poderes foram ouvidos, todos, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, fizeram a composição do plano. Naquilo inerente aos poderes foram colocados. Quais são os representantes dos poderes no Conselho? Cada presidente e procurador dominiou os técnicos para fazerem esse processo. Então, eles foram construídos com a composição com todos os poderes. Com relação à Codemig, a Codemig, ela tem como proposta ser utilizada para reduzir o que a gente chama de estoque de dívida. Quando você faz a redução de estoque de dívida, você tem como proposta, você tem como consequência a redução do serviço da dívida e redução dos restos a pagar. Isso vai dar sustentação para o Estado. Agora, esse ainda não está porque a gente está aguardando o desdobramento disso. Ele não está, por isso que ele ainda não está no processo. A gente tem uma expectativa, mas ele corre em separado, e tanto que eu coloquei, que é uma busca da Codemig no sentido da mais sustentabilidade. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra a secretária Luísa Barreto. Obrigada, presidente. Deputada Aná, eu queria agradecer suas questões, que acho que são importantes pontos para a gente tentar elucidar aqui. Acho que, o senhor falou muito bem, o plano não é estático, e não é mesmo, na sua natureza, ele é um plano que já é previsto, a revisão dele ordinária a cada dois anos, cabendo também revisões extraordinárias, o que eu considero algo, inclusive, salutário e importante, porque a realidade do Estado se altera no decorrer desse tempo. Nós estamos tratando de um plano de nove anos. E aí, também respondendo, o senhor perguntou se as receitas, as despesas, eram estimadas ou efetivas. Todas são estimadas. Nós estamos tratando de tudo para o futuro. Então, a gente está fazendo estimativas do comportamento da receita, fazendo estimativas do comportamento da despesa, e aí, quando elas se efetivarem, ao longo do tempo, é que o plano poderá, sim, ser revisto, seja ordinariamente, seja extraordinariamente. Sobre as recomposições, o secretário Gustavo já até colocou aqui, de fato, o plano, ele traz duas recomposições de perdas inflacionárias, nos anos 2024 e 2028, seguindo os parâmetros inflacionários que temos hoje, de 3%, e eles até são eles que são seguidos, porque o nosso teto de gastos, como eu já coloquei aqui na minha fala inicial, ele é também projetado conforme a perspectiva inflacionária, mas são sempre perspectivas. uma inflação maior nos permite mais despesas, porque o teto de gastos é acomodado para cima, e, efetivamente, o nosso desejo, eu já falei isso várias vezes aqui nesta casa, não nessa audiência de hoje, é conseguir trazer recomposições de perdas inflacionárias, mas elas dependem, não é do plano, elas dependem de caixa, e hoje, nossa dificuldade de caixa, projetada, sobretudo, para o próximo ano, caso não tenhamos o plano, de uma piora de caixa de 14 bilhões. Então, e aí, mais uma vez, o plano, ele permite, a gente precisa criar condições financeiras, essas condições financeiras, eu acho importante eu trazer esse histórico aqui, elas não foram reunidas pelo Estado por muitos anos, em 2022, felizmente, nós reunimos condições financeiras para fazer recomposição de perdas inflacionárias, que os servidores merecem, mas essa não era uma realidade há 10 anos, desde 2012, não havia recomposição geral de perdas inflacionárias para todas as categorias do funcionalismo. Então, efetivamente, o que manda é o caixa, é a capacidade do Estado. Quanto ao crescimento vegetativo, o senhor perguntou qual foi o cálculo usado, eu vou trazer aqui, a gente tem um anexo A, que foi enviado aqui à Assembleia, o anexo A, ele tem até o nome aqui, metodologia de apuração da taxa de crescimento vegetativo, ele traz, são quatro páginas do anexo A, que traz toda a metodologia de cálculo, ele considera o crescimento das despesas de pessoal nessa nossa metodologia de cálculo entre os anos de 2018 e 2021, então, as perspectivas que são ali colocadas, que eu posso até trazer aqui de forma mais detalhada para quem não teve acesso, então, considerando o histórico, o crescimento vegetativo, e, assim, é bom sempre explicar, o crescimento vegetativo é o crescimento natural da despesa de pessoal, que se dá basicamente pelas promoções e progressões que os servidores têm nas suas carreiras, é o quanto a nossa folha cresce naturalmente, independente de reajustes, recomposições, esse crescimento que é dado pela movimentação do servidor nas suas carreiras, então, a partir dos dados históricos e da metodologia presente no anexo A, nós temos, na educação, ativos 2.48, saúde 2.87, segurança 1.48, nas demais carreiras civis 2.45, inativo civil 2.31, inativo militar 4.25 e pensionista 5.18%. Mais uma vez, gente, isso aqui não é índice de recomposição, isso aqui não é índice de reajuste, isso aqui também não é perspectiva de ingresso de novos servidores, isso aqui é como a despesa pessoal se comporta, então, esses são os cálculos, como que a gente faz o cálculo da despesa pessoal projetada no tempo, e aí é só importante colocar também, deputado, porque eu senti da sua pergunta, o senhor falou assim, então, quer dizer que só teremos ingresso de 1.48% nas forças de segurança, acho que esse é um ponto importante, então, a gente traz no plano já o detalhamento de alguns concursos, e o Estado, como todos sabem, por estar já há oito anos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal, ele só pode fazer a recomposição das vacâncias que são abertas nas áreas de saúde, educação e segurança, e a gente vai fazendo essas recomposições de pessoal à medida que as vacâncias acontecem, e aí até é um ponto que a gente vai projetando, as nossas projeções de concurso, elas têm que ser feitas em cima de vacâncias que efetivamente surgem, então, a nossa política tem sido feita, e todas as revisões do plano vão considerar isso, as vacâncias surgidas, para que a gente faça a recomposição de pessoal nessas áreas, garantindo que todo o efetivo seja reposto com concursos permanentes. Obrigada. Com a palavra para as suas perguntas, o deputado Ulisses Gomes. Ele já fez, no meio. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Está resolvida essa questão? Sim. Boa tarde, presidente, senhoras deputadas, deputados, secretários. Presidente, eu queria começar com uma pergunta, se o secretário puder me responder. Minas está nos trilhos, secretário? Não, mas eu queria, estou perguntando, diretamente. Deputado, relativo ao que estava em 2018, ele melhorou muito. melhorou a ponto a ponto de precisar de ajuda. Porque a situação é que quando você precisa de ajuda, é porque a situação não está boa. Se você recorre a uma situação como o Estado está recorrendo, de um regime de recuperação fiscal, que, como o próprio presidente da Assembleia disse, não resolve a dívida, ela pega uma bomba, o que ele está fazendo é ela aumentando o estopim, está esticando. essa bomba vai estourar daqui a nove anos. Então, o governador tira dele a responsabilidade de resolver o problema. Então, a prova concreta que nós estamos sentindo aqui é a falácia, a queda, não que eu vou dizer que é mentira, mas que falta muita verdade aqui. Porque a verdade, nesse sentido, é que o governo, ao longo desses anos, são cinco anos de propaganda falando em eficiência e que o Estado está nos trilhos. Que trilho que é este? O Estado está nos trilhos propondo o regime de recuperação fiscal buscando ajuda que, ao final, a dívida vai aumentar e, neste prazo de nove anos, quem vai pagar a conta é o servidor público, porque vai ter uma perda de quase 50% do seu poder aquisitivo de compra dado a falta de reajuste aos nove anos. É isso que está acontecendo. Porque, na apresentação, não se confirma nada, não se garante nada e aquilo que nós estudamos está apresentado na proposta no plano de recuperação fiscal é essa verdade. Então, não tem outra conclusão senão a conclusão que é uma mentira essa propaganda. São milhões e milhões de reais gastos pelo Estado em propaganda dizendo que Minas está nos trilhos. Está devendo. Porque a resposta do secretário era melhor que 2018, que pagava a dívida com a União e realmente não tinha dinheiro para pagar, cumprir com as suas obrigações. É como eu costumo dizer. Na época, o governador devia ao banco, aí pagava o banco num dia como condição de pagar no dia a dia. Agora, deve ao banco. E, na hora que o banco vem cobrar, vou chamar o governo nesse sentido, que é a hora que o governo federal começar a cobrar, o Estado está quebrado. E como que, então, tem eficiência e o Estado entrou nos trilhos. Então, não tem jeito, presidente, de não afirmar isso, de virar para a sociedade e dizer que é uma mentira contada e ela vai, aos poucos, a mentira contada várias vezes, ela vai tentando virar verdade. Como o secretário está aqui tentando contar que o Estado está melhor do que antes. Está pior, porque ele está devendo mais. Ele vai continuar dizendo aqui. Eu vou fazer várias perguntas, ele vai continuar dizendo que está melhor. só que ele não consegue dizer o que vai acontecer daqui a nove anos, porque ele está jogando. Ele esticou o pavio da bomba, a bomba vai aumentar um pouco, ela vai jogar lá. É como se o senhorzinho, coitado, chegue em casa e fale para a esposa dele, ó, meu bem, eu resolvi o problema nas nossas contas. Mas como? A gente deve tanto. Não, eu vou jogar essa dívida no banco para daqui a nove anos. Nossos filhos vão pagar. Eu não quero saber mais. É o que o governador Zema está fazendo, então nós não estamos discutindo aqui. Primeiro porque eles se negaram a todo momento a discutir o plano. Eu vou fazer perguntas. Mas a verdade é que é uma mentira que o Estado está nos trilhos. Que é uma mentira que estão resolvendo isso. Está votando, o próprio vice-governador disse hoje, sobre ameaça. Porque vai apontar o dedo para a sociedade, para a cara dos servidores e dos deputados, se não votar vai acontecer isso. Por quê? Não é porque alguém aqui vai votar contra, é porque o Estado não deu conta de arrumar suas contas. Essa é a verdade. Não é porque um ou outro é contra ou a favor. Ah, porque está melhor do que antes. Está pior. Então, é uma mentira. Mas nós estamos participando desse debate, obviamente eu quero fazer as perguntas, mas eu não posso deixar de afirmar que é uma falácia, desculpa, secretária, aqui do lado de V. Exª. que veio em outras audiências aqui, dizendo que, inclusive, falava a verdade, cumpria, inclusive eu perguntei à V. Exª se decisão judicial deveria ser cumprida, porque eu entrei na Justiça para ter uma informação que até hoje eu não tive. Qual é o saldo bancário do Estado? Para a gente começar, às claras, saber o que está acontecendo. V. Exª negou várias vezes. Eu ganhei na Justiça. V. Exª entrou e derrubou a liminar. E nunca nos deu informação, alguém aqui sabe, qual é o saldo bancário do Estado? Para a gente saber que equilíbrio fiscal é esse. Porque, V. Exª mesmo, ao começar o PowerPoint, porque não foi o plano que foi apresentado, eu tirei uma foto, apesar de ter aqui a apresentação. Mas diz assim, o que é o regime? Ação para corrigir o desequilíbrio das contas públicas, visando a recuperação fiscal do Estado e envolve todos os poderes. Repito, visando a recuperação por conta de corrigir o desequilíbrio fiscal. Então, se ele busca a correção desse desequilíbrio, é porque o Estado está em um desequilíbrio. Que a própria secretária de Planejamento disse, abre aspas, Estado desequilibrado. Ela falou. Não tem uma vírgula a mais ou a menos. O Estado está desequilibrado. Então, o Estado está nos trilhos. Neste aspecto, me desculpe, é uma falácia, é uma mentira. Então, vamos para os fatos e para as verdades. Porque a gente precisa saber onde que estão, onde está no plano com relação à remuneração. Porque a V. Exª diz na apresentação, no PowerPoint, que não veda, mas não diz onde está a garantia. Porque, para votar, a gente tem que ter garantia, secretário. Porque a garantia do discurso aqui, ele não está na lei que nós vamos votar. As privatizações, o deputado Arnaldo perguntou e eu quero reafirmar. Então, a Codemig está prevista para bater na dívida. Porque eu queria entender se o governo quer resolver o problema da dívida ou quer jogar só o problema para depois. O governador Zema continuar rodando o Estado, contando as mentiras, se pousando de bonzinho, que colocou as contas em dia, porque está pagando as contas do dia a dia, mas está endividando ainda mais o Estado, porque o próximo governador não consegue fazer nada. É isso que vai acontecer. Então, onde está a mentira ou a verdade? Diga para nós, no plano, o reflexo para os municípios, por exemplo. Está previsto lá que não haverá convênios. Então, é prejudicial aos municípios. Que tipo de convênio poderá ou não poderá? Porque é o que está no plano. O piso dos professores. Então, eu vou fazer algumas perguntas, tentar ser bem prático aqui. Qual o valor das operações... Uma, por exemplo. Qual o valor, secretário, das operações de créditos propostas no plano? E, nesse sentido, qual a destinação desses recursos? É uma pergunta bem direta, para não ficar vago. Em se vender na Codemig, como o deputado Arnaldo perguntou, qual é a destinação real? Ela vai abater a dívida, então? As emendas impositivas dos deputados, que é uma ação importante das relações com os municípios. nós votamos na Constituição Federal. Mudou a Constituição. De 1% para 1,5% e para 2% no próximo ano. O governo apresentou, em maio, a renovação desse plano à Secretaria de Tesouro Nacional. A PEC foi aprovada antes. Por que o governo, na proposta do plano, fala que é apenas 1% se a Constituição do Estado prevê 2%. O governo está mentindo ao STN, está ou omitindo ou está enganando os deputados? E, consequentemente, as prefeituras. Os demais convênios, como eu disse anteriormente, aos municípios, por exemplo, como ficarão? Não haverá nenhum tipo de convênio? Havendo, neste ano, o governo, já que o governo alega estar dentro do plano, como ele justifica ao Secretaria de Tesouro Nacional o descumprimento de novos convênios, de isenção fiscal e de aumento de salário do governador? O senhor quer anotar? Ah, está. O piso nacional do magistério está garantido nos nove anos? Qual a previsão percentual de cada ano? Um eventual acordo, eu participo presidindo a comissão do acordo do crime de Mariana. No eventual acordo, caso tenha recurso esse, como aconteceu em Brumadinho, que eu acredito que não haverá e defendo que não haja. No entanto, caso haja alguma previsão financeira para a aplicação desse recurso no abatimento da dívida, o teto de gastos, secretário, é para três anos ou é para nove anos? Porque o plano é para nove, mas a previsão dos documentos que a gente tem no PL 209 está para três. Então, ele é para três ou ele é para nove? ou encerro em partes e sigo depois na tréfica, presidente? Com a palavra, deputado Gustavo Barbosa. Deputado ou secretário? Secretário Gustavo Barbosa, caro amigo, deputado Sargento Rodrigues. Com relação ao senhor colocou, deputado, o saldo bancário, sim, nós entendemos que não deve ser colocado todo dia, mas ele é publicado sempre, no dia 31 de dezembro, o saldo bancário. No RGF, ele é publicado. O senhor pode dizer agora de novo para nós, já que é público? Não, eu não tenho aqui o saldo dia 31 de dezembro. Mas isso repete, Ana Ana, secretário, o senhor nunca disse para nós. Eu não tenho problema nenhum, eu posso colocar aqui para vocês o saldo bancário de 31, até é público, está no relatório. Eu trago, eu não tenho aqui, eu não trouxe aqui, mas eu pego. Não, gente, relatório de gestão fiscal. Dia 31 do... Deputado, eu estou tentando responder o que o senhor me perguntou. O senhor me desculpe, mas eu estou tentando, eu estou falando para o senhor que todo dia 31, o saldo de 31 de dezembro do Estado está publicado no RGF, que é publicado no dia 30 de janeiro de todo o ano. E hoje, eu perguntei hoje. Hoje eu não tenho saldo, não vou passar para o senhor, não é porque eu desrespeito ao senhor. Não é isso. A questão é que, a gente entende que não é adequado. Como foi colocado isso em uma resolução de 2015, essa resolução não foi inventada por esse governo. Foi o governo anterior entender que o saldo de caixa não era adequado. E a gente confirma isso. Então, o senhor não vai passar. Não, a questão não é de desrespeito ao senhor, é o entendimento da área técnica. Com relação aos convênios, sim, está previsto, está dentro, dentro do regime de recuperação fiscal, a fixação dos convênios existentes. Convênios novos que impliquem aumento de despesas têm que ser revistos a cada ano. Os que estão existentes estão previstos. o que a secretária colocou, o regime, ele ordinariamente é revisto a cada dois anos e extraordinariamente a cada um ano. Então, se for necessário, pode ser revisto. Mas os atuais estão previstos nos convênios, sim. As propostas de operações de crédito é do progestão e profisco, eu vou pegar aqui o valor que o senhor me perguntou, o valor de 1 bilhão e 583 milhões de reais. Essas operações são operações que são permitidas dentro do regime de recuperação fiscal e que fazem parte da melhoria de gestão do Estado, tanto a área de gestão fiscal quanto a área de gestão de planejamento. O propósito de opressão, convênio, me perdoe, o senhor perguntou, o convênio e a gestão fiscal, eu anotei aqui, eu peço desculpas, eu não... Das emendas impositivas e dos... Isso está previsto dentro da composição do que está aprovado dentro da lei que é aprovada. A PEC aprova 2% e o projeto de lei e o plano encaminhado à Secretaria de Segurança Nacional prevê 1%. Não, ele vem... Vamos lá. Nós temos uma diferença. 1% são das emendas que a gente chama de discricionários, livres. impositivas. Os outros... Isso, das impositivas. E nós temos outro 1%, que são bons para a saúde, estão dentro do índice da saúde. Mas ela não está clara lá. Ela pode... A gente, inclusive, identificou isso. Não está em nota de rodapé, como está a outra. A gente pede desculpa, vamos reviver, vamos colocar isso, que ela está prevista dentro do índice da saúde. É porque dentro da... Só complementando o secretário Gustavo, é porque dentro das despesas, dentro das emendas impositivas, a gente tem uma vinculação necessária pela nossa Constituição de 50% à área de saúde. Então, como os recursos da saúde, que inclusive são ressalvados de teto de gasto no mínimo constitucional, as emendas que ficam nos 50% do mínimo constitucional da saúde ficam ali dentro, e as outras que aparecem no plano, só as 1%, a metade das emendas que são de alocação livre, podendo ser aplicadas em qualquer área. O senhor... O aumento de salário e piso do magistério, eu vou, Luísa, depois passar. O senhor perguntou o eventual acordo de Mariana se prevê aplicação de recursos em abatimento de dívida. Na realidade, a mesma coisa que o acordo de Brumadinho. O Tesouro Nacional, o Tesouro Estadual, ele não toca nesse recurso, esse recurso tem os direcionamentos dele. Se houver uma determinação judicial do Ministério Público Federal, enfim, o que quer que seja, alguma legislação determinada, a gente o fará. Mas o nosso entendimento é que não será destinado nenhum recurso desse acordo para o pagamento de dívida do Estado. O teto de gastos. O teto de gastos é de nove anos. Se coloca três anos, mas ele é de nove anos. O entendimento da STN é que ele é de nove anos. A gente defende o de três anos, mas o entendimento atual da equipe técnica é de que seja de nove anos. Por que a gente coloca nove? A gente, por isso, a gente tem uma interpretação que é três anos. Só que eles têm uma interpretação de nove. A gente tem que mandar com que é a interpretação da própria STN, infelizmente. Mas a gente defende que seja de três anos. Só complementando, então, o secretário Gustavo. Obrigada, deputado Ulisses Gomes, pelos questionamentos. Só reforçando aqui, quando o secretário Gustavo coloca aqui do acordo de Mariana, do eventual acordo de Mariana, ele não se encontra previsto, porque a gente está ainda em discussões alongadas, mas não temos um valor, não temos perspectiva de valor, mas, efetivamente, esses recursos não serão usados nem para pagamento de dívida, nem para pagamento de despesas de pessoal, assim como foi em Brumadinho, até esse foi um pedido do governo de Minas de que esses gastos fossem impedidos dentro do acordo. e o nosso pedido à STN é que, caso haja assinatura da repactuação de Mariana, que eles também sejam excepcionalizados do teto de gastos para que a gente consiga fazer frente às ações ambientais e sociais que são urgentes e não podem ficar de qualquer forma restritas. Deputado, o senhor perguntou sobre o piso dos professores, qual é a projeção dele para os próximos nove anos. Nós não temos. O percentual de reajuste do piso dos professores é definido nacionalmente. Não caberia a nós fazer um cálculo, porque a gente recebe esse cálculo e nos cabe aplicar. Como eu coloquei, a gente envia o plano em maio, salvo o melhor juízo, e até em maio a gente ainda não tinha aprovado aqui nessa casa os 12%, que foi a recomposição que nós demos nesse ano com a aprovação da Assembleia. Eles já vinham calculados no plano, mas é independente da aprovação, porque a gente trata sempre de perspectivas, na verdade, nesse momento, a gente não tinha nem enviado o projeto de lei à Assembleia, então era o índice que nós tínhamos, era a projeção do índice do ano passado. Agora nós já temos, para o próximo ano, uma perspectiva, o índice é publicado de maneira final em janeiro, mas a gente já tem a perspectiva do próximo ano, que é de 6%. Então, 6% não estão contemplados no plano, porque a gente não tinha eles lá atrás, mas já está na nossa perspectiva de LOA. Então, efetivamente, a gente percebe que o plano precisa de ajustes, porque alguns fatos só vão sendo conhecidos com o tempo. Então, é o caso, por exemplo, do Piso Nacional do Magistério, que a gente prevê na LOA e não está previsto no plano, porque lá a gente não tinha essa perspectiva. A gente previu o que ainda não tinha sido aprovado aqui, mas não tínhamos condições, como não temos hoje, de falar qual vai ser o índice do Piso para os próximos anos. Então, efetivamente, a gente vai sempre ter essa necessidade, como eu coloquei aqui respondendo ao deputado Arnaldo, de fazer ajustes frente à situação econômica efetiva, sobre arrecadação efetiva, sobre despesas que se fazem necessárias, como é o caso, por exemplo, do Piso do Magistério, que vamos continuar a respeitar. Então, esses pontos, eles vão sendo ajustados ao longo do plano e ao longo das perspectivas. A senhora sabe me dizer, secretária, entre o plano apresentado ao governo federal em novembro do ano passado e o último entregue em maio, onde está a diferença de um para o outro? Essa atualização? Você tem, Gustavo? O último arquivo entregue foi dia 31 de maio deste ano. O ano passado, em novembro, tinha entregue um plano lá também. Qual é a atualização desse plano? Não, quando você manda um plano, deputado, você manda um plano e tem as adequações que a FTN nos manda fazer. Por exemplo, a gente mandou a questão da evolução da despesa de pessoal. Eu posso mandar, esse plano a gente pode mandar sem problema nenhum. Não está aqui, mas eu posso mandar um plano, vou anotar aqui, eu mando para o senhor. É, só gostaria. Então, eu vou dar exemplos para o senhor. Então, a evolução da despesa de pessoal. Eles acharam que a gente foi muito conservador, achou que seria mais, então a gente aumentou o valor do crescimento da despesa de pessoal. A questão da arrecadação, eles entenderam que a gente tinha uma arrecadação que a gente estava muito otimista com a arrecadação. Então, eles não aceitaram esse otimismo nosso, então ela foi refeita dentro do que foi acordado com eles. Mas a gente manda o plano inicial para o senhor, sim, com certeza. O senhor disse que está garantido no plano os convênios atuais. e como é que fica o convênio novo ano que vem? O senhor disse atuais. Os atuais em termos de valor. Aquilo que for gerar mais despesa sempre vai ter que ser revisto no sentido de aumentar ou não a despesa atual. Então, não tem garantia de novos convênios. Não, tem de novos convênios, sim. Desde que atenda... É porque, na verdade, para projetar a despesa de convênios para o próximo ano usou como base a despesa atual para repetir ela. Então, os convênios, naturalmente, eles vão sendo executados, vão se encerrando e novos podem ser feitos dentro daquele espaço que é aberto. Não vai se encerrar a possibilidade de convênios. O que se definiu foi um valor. Eu queria encerrar, presidente, nessa trépeca, propor ao deputado Arnaldo, convidando todos os deputados e deputadas, a gente pegar essas afirmações e apresentá-las conjuntamente como emenda ao projeto de lei, porque não consta dessa forma. Então, a gente vai ficar com uma lei no entendimento, num plano como entendimento e o compromisso e a fala dos secretários aqui. Então, o deputado Arnaldo, que fez bons questionamentos e as respostas em relação ao convênio, à questão da Codemig, às garantias que o secretário deu aqui, vamos pegar cada uma delas e apresentar, talvez na comissão de vossa excelência ou na posterior, as emendas para que a gente tenha secretários. Essa é a garantia na lei. A gente poder fazer junto e eu quero convidar os deputados e deputadas para que a gente assine conjuntamente essas garantias, porque, já que não está no plano apresentado, já que não está na lei, a gente possa ter essa garantia dada aqui pelos secretários, composta dentro da lei que nós vamos votar. E eu encerro, presidente, lamentando, não vou deixar de... Fiz algumas perguntas, tem vários outros deputados que vão fazer, nós esperávamos uma apresentação para que a sociedade compreendesse o que é esse plano. Esse plano que é a assinatura do governador da mentira que ele contou ao longo desses nove anos, desses cinco anos, que colocou o Estado nos trilhos, mas hoje pede ajuda para empurrar a dívida, porque, se ele voltar a pagar uma parcela da dívida, ele ameaça a cada um e a cada uma que vai diminuir serviços públicos. Então, é uma mentira contada há muito tempo que, aos poucos, vai virando verdade, mas a verdade, ela cai, em algum momento, ela está caindo quando o governo encaminha para a Assembleia Legislativa um regime de recuperação fiscal atestando que o Estado, infelizmente, como a própria Secretaria de Planejamento disse, está desequilibrado. Uma pena. Seguimos aqui buscando alternativa para poder avançar no debate, defendendo os nossos servidores, as políticas públicas e o interesse do nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria cumprimentar a vossa excelência, mas, de forma muito especial, os colegas, deputados e deputadas que aqui estão aqui debruçados sobre o tema, reafirmar as questões de ordem que foram ditas aqui anteriormente. Os secretários não trouxeram o detalhamento do plano, porque discutir a lei complementar 159, a 178181, nós não precisamos disso. que as diretrizes, todos nós que somos legisladores e legisladores genuínos, nós temos capacidade para fazer esse tipo de interpretação. Vou manter aqui a questão de ordem e o protesto dos colegas deputados e deputadas que aqui fizeram, juntamente, reforçando o que nós falamos antes. Eu quero aqui dirigir-me ao secretário e também à secretária dizendo o seguinte, primeiro, e aí, secretário, dizer que o artigo o artigo 4º da lei complementar 159, artigo 4º, no seu parágrafo 1º diz o seguinte, parágrafo 1º, parágrafo 3º, concluída a elaboração o chefe do poder executivo do Estado, inciso 1, dará ciência aos demais poderes de órgãos autônomos do plano de operação. 2, protocolar o plano do Ministério da Economia e entregará o comprovante de atendimento no disposto do artigo 2º. 3, publicará o plano. Nós tivemos que fazer um esforço aqui gigantesco. Requerimento de miniaturia em plenário, aprovado pelos deputados, não foram respondidos. Mesmo nós tendo, nós aqui na casa, temos a oportunidade de ter um deputado estadual secretário de Estado desde o dia 11 de julho, nós não tivemos aí uma resposta para o par do governo, que eu considero, inclusive, uma falta até de apreço pelos pares. Eu ouvi aqui, secretário, e seria bom que o senhor pudesse trazer aqui para a gente de forma mais clara, traduz para a gente qual é o valor dos civis da dívida, ou seja, qual é o juros que nós mineiros teremos pago ao final de nove anos? Qual é o quantitativo que nós vamos pagar ao final de nove anos? Como ficará a dívida depois de nove anos? Qual será o valor dessa dívida depois de nove anos? Porque ontem, o nosso presidente levantou essa questão e hoje o vice-governador concorda com ele. Vou pegar a matéria do jornal de Estado de Minas, concorda com ele. A dívida não será paga. E aqui, muito bem lembrada pelo colega Arnaldo. Eu pergunto, os senhores agiram de forma maquiavélica porque sabendo de tudo isso, da questão fiscal, a secretária, por exemplo, esteve aqui e falou, olha, nós não temos condições nenhuma de fazer a revisão geral, mas aprovou um aumento de 298% para o governador, para o secretário e seus vices. E esse aumento foi publicado, sancionado no dia 2 de maio deste ano. Olha, mas não tinha, não estava desequilibrado, como disse aqui o deputado Ulisses? A questão de caixa não é um problema constante que está sendo colocado aqui? A dívida não é um problema? Então, por que que aumentou? E eu repito, em que pese eu ter questionado a secretária de Planejamento e Gestão no dia 5 de junho e perguntado à secretária, secretária, a senhora teve um aumento real ou a senhora teve recomposição? Ela saiu pela tangente duas vezes falando que teve uma equivalência. Na verdade, a secretária, o governador, o vice, tiveram 151% de aumento real, porque a inflação do período de 2007 a 2022 era de 147% para um aumento de 298%. Eu pergunto ao secretário, secretário, é a pergunta que eu estou fazendo para o senhor, no momento que se deu o aumento de 298% para o senhor, para o governador e vice, qual era a posição do caixa do Estado? Ela era igual à que tem se dito? E por que que eu falo isso? Agora, durante o dia 16 de junho, eu fiz o mesmo questionamento da secretária. Secretária, a senhora esteve aqui no dia 25 de junho, no dia 5 de junho, em audiência pública, na Comissão de Segurança, e a senhora disse que o governo estava fazendo todo o esforço e que esses números eram revisados quase todos os dias, que era uma determinação do governador. Eu não vou exibir o vídeo, está aqui o vídeo, até para não ficar gastando muito tempo, até economizar o meu tempo aqui. Secretária, passado 4 meses e 10 dias, qual é a posição do Estado? A posição do Estado é a mesma. O secretário de Fazenda acabou de trazer a seguinte informação, quando perguntado pelo deputado Arnaldo, a revisão de duas revisões de 300, hoje tem condição, mas a secretária de planejamento esteve aqui no dia 16. Eu estou equivocado, hoje é dia 24. Oito dias depois, tem condição. Se tem condição, por que não encaminhou o projeto ainda? E se perguntar aqui, se pegar o vídeo, vai ver o que o secretário falou, respondendo o deputado Arnaldo, a revisão de duas, de duas revisões de 300. E a gente ouve a todo momento. Bom, qual é a garantia, secretário de planejamento de gestão ou secretário Luísa Parrino? Qual a garantia que a senhora e o senhor tem para os servidores públicos que estão nos assistindo? Haverá mesmo os 300? As duas? Sabe por quê? Por que os servidores ficarão, secretário Luís Barreto, 11 anos sem reposição de perda inflacional? Com a adoção do regime, secretário, os servidores ficarão 11 anos. E o senhor deve estar me perguntando por que 11 anos? Porque não houve a revisão de 2022, de 5.8. É, o secretário de governo está assim, a de 2022 foi referente a 2021. Então não foi 2022. Então só para deixar os números bem claros, 2022, 5.8. A projeção da inflação para esse ano é em torno de algo de 5. Em juros compostos dá quase 12%. Então os servidores ficarão 11 anos, não é 9 anos, com exceção da educação que teve a parcela aprovada esse ano. O restante todos vão amargar 11 anos de perda inflacionária. Eu fiz um calco, secretário, por baixo, os servidores perderão algo em torno de 55%. Um salário do soldado que ganha hoje em torno de 4 mil reais para sustentar sua família, após uma perda de 55%, o valor de capacidade dele em frente à inflação será de 1.800 reais, enquanto os senhores tiveram 298. Duas parcelas. Qual a garantia que o secretário do planejamento em gestão e a secretária de fazenda? Bom, com relação aqui, eu já vou direcionar ao secretário do planejamento. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos, o secretário do estado de fazenda diz não viabiliza progressões e promoções. Isso permanece para os servidores que adquiriram o direito. A pergunta é, os senhores pretendem alterar o regime jurídico um pouco mais adiante? porque que adquiriram o direito. E aí as falas dos senhores e das senhoras aqui têm que ser muito bem colocadas. Vai haver o encaminhamento de algum projeto para alterar o regime jurídico durante o período de nove anos da vigência? Senhores deputados, senhoras deputadas, só para deixar um pequeno detalhe. Aprovado esse regime, o governador fica mais três anos do cargo. Governador, um homem milionário de domínio público, vai embora e nós vamos ficar com mais um mandato e meio com essa camisa de força no serviço público. Porque a destruição da questão salarial dos servidores públicos implica e vai refletir decisivamente na política pública prestada, na saúde, na educação. Aqui não adianta o deputado aqui ligar, ô delegado, olha, faz favor, me ajuda aqui, ô tenente coronel, ô capitão, me ajuda aqui nas regiões dos senhores, depois de nove anos que eles estiverem com o balismo, ajuda de que jeito? Que os senhores deputados e as senhoras deputadas sequer cuidaram deles no momento adequado. Depois de corroído de 50% de inflação, não é o que aconteceu com o salário do governador. Será que os deputados que votaram, os 298, vão ter coragem de votar esse plano? Por fim, eu já encerro, presidente, não gostaria, não, que é tanta coisa que a gente precisa dizer aqui, o secretário diz ainda, ainda sob o regime jurídico, eu sei que o senhor vai passar para a doutora Luiz, o secretário de Estado menciona a lei complementar 178, retirou a obrigatoriedade da revisão. Não é isso que está na lei complementar 178, secretário. Estou com ela aqui, ela continua. Lei complementar 178, está aqui, artigo 2º, ela faz a revisão, inciso 4º, a revisão dos regimes jurídicos de servidores de administração direta ao TAC Fundacional para reduzir benefícios ou vantagens não previstas no regime jurídico dos servidores de povo na União. Vou dar um exemplo para o senhor, quinquênio, não tem na União, ADE não tem na União, triênio, bienio, advérbio, não tem na União. Isso precisa ficar claro, claro, coisa que os senhores não falaram na apresentação dos senhores e da senhora. e nós não podemos fazer papel aqui de pessoas que vieram aqui assistir uma explanação que o professor disse aqui que esperava com mais detalhamento. Nós insistimos, nós precisamos de mais detalhamento. Quem elaborou o plano foi os senhores e as senhoras elaboraram lá, entregaram no dia 31 de maio e nós aqui sem saber, mesmo a lei determinando a publicidade do plano. E não precisava nem de requerimento não, senhor secretário. Os senhores estão desobedecendo a lei já faz tempo. Não precisava de requerimento, aquele requerimento não precisava não. Está aqui, já que o senhor fala em lei e cumprir a lei, se bem que na última reunião o senhor falou que não ia cumprir a lei 24.260. O secretário de Estado de Fazenda menciona que o plano será revisto de dois em dois anos, extraordinariamente de um em um ano. Isso significa o quê? Que o plano atual traz ressalvos e compensações sobre a revisão do regime jurídico? Já que a lei complementar o 7.8 não afastou a medida, serão incluídas novas vedações e compensações? Significa dizer que o servidor público não precisa se preocupar com o corte de direitos e vantagens de promoções mais adiante? Então, essas perguntas inicialmente, presidente, é preciso ser respondidas. O servidor vai amargar 11 anos de perda. Retire esse negócio de nove. É 11. não foi paga a inflação em 2022 e em 2023 não será paga. A não ser que falou aqui agora, que já tem dinheiro em caixa. A Luísa falou em dia 16, há oito dias atrás, que não tinha. Já o secretário falou hoje tem condições. Talvez, deputado Caporezzo, talvez nós vamos ouvir aqui a notícia que nós estamos cobrando desde 2019 e desde o início desse ano. Quem sabe, professor Cleito. Por fim, encerro, secretário. eu queria perguntar à doutora Luísa Barreto. Doutora Luísa Barreto, o plano tem que ser aprovado até o dia 19. Ele tem que ser publicado no dia 20. O princípio da publicação é que torna toda a efetividade do ato. Ele vai ser, tem que aprovar até o dia 19 de dezembro e publicar dia 20. A pergunta que eu faço para a senhora, tem tratativas internas de todos os sindicatos da Polícia Civil, com a chefia da Polícia Civil, inclusive com o secretário de governo. Será encaminhado o substitutivo da Polícia Civil em tempo a ser aprovado? Primeira pergunta. Será encaminhado o PLC tratando a lei orgânica dos policiais penais? Terceira pergunta. Será encaminhado o PLC dos policiais e bombeiros militares fazer algumas revisões devido às tratativas que hoje existe, cobrança minha, do comando, de sindicatos e associações? Esse espaço de tempo, hoje já são 24. será encaminhado esses três projetos de lei complementar? Até porque, deputado Arnaldo, se nós estamos na vigência, desde a adesão, nós temos vedações aqui no artigo 8º. Não pode se alterar a estrutura de carreira de servidores durante a vigência do regime. Está aqui no artigo 8º da lei complementar, o 5.9. Então, deixo essas perguntas aqui para saber quais as respostas do senhor e da senhora para que eu possa fazer a trepo. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Gustavo Barbosa. secretário. Estou querendo levar o deputado de todo jeito. Tem que ter voto primeiro. Deputado, a pergunta do senhor, qual será o estoque da dívida daqui a nove anos? 210 bilhões de reais. 210 bilhões a dívida? A dívida, estoque, serviço. Qual seria o serviço da dívida em 2032? Também foi, daqui a nove anos o senhor fez a pergunta. Eu perguntei quanto nós teríamos pagos de juros, o serviço. Isso. O serviço, o total pagos, se for aprovado o regime de recuperação fiscal, seria de 123,1 bilhões, sem o regime, 149,3 bilhões. E qual o valor do serviço da dívida daqui a nove anos? 18,4 bilhões de reais. Eu vou passar para a Luísa. Por favor. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Mais uma vez, é importante a gente trazer todos os esclarecimentos. Deputado, eu queria, acho que é importante, o senhor referenciou algumas falas minhas nas últimas audiências. E aí, deputado, eu reitero tudo aquilo que eu coloquei. Quando a gente trouxe na última audiência que, infelizmente, não conseguimos reunir neste ano condições financeiras para recomposição, o plano, ele traz essa recomposição no próximo ano. A gente trabalha sempre, deputado, e aí, com muita cautela, com muito planejamento, olhando todas as condições financeiras, então, não tem uma mudança de uma semana para outra, e nem fui à audiência na Comissão de Segurança Pública, o senhor sabe o quanto eu lhe respeito, para trazer algo que não fosse verdade. Então, a mesma notícia que dei lá, infelizmente, é a que dou aqui, porque eu gostaria, como já lhe disse, que a situação fosse diferente. A Catarina está aproveitando? Qual é a garantia que o governo do Estado traz no plano que haverá recomposição da perda inflacionária? Tem essa garantia? Está colocado no plano duas recomposições de perdas inflacionárias, 2024 e 2028, da ordem de 3%, montante que, inclusive, está também previsto no projeto de lei de orçamento anual enviado a essa casa. Então, o governo de Minas está prevendo isso para o próximo ano, nesse montante de 3%. A senhora não respondeu. Qual a garantia que o governo está dando? Está previsto no plano, deputado, e assim como está previsto no nosso projeto de lei de orçamento anual. Quando eu falei aqui, secretário, que a revisão de 2%, de 3%, hoje tem condições, a palavra foi do secretário. Para o ano... Ele falou que tem condições hoje. A gente reunirá as condições quando, do momento de previsão do plano, que é em 2024. A gente não tem condições hoje. A gente terá condições. O plano, ele prevê e a gente trabalha. Com todo o nosso fluxo de caixa projetados, as principais despesas que são postas até o final deste ano, no início do próximo ano, o ingresso de receitas, tudo isso passa pela nossa avaliação. Então, quando o secretário coloca que a gente reúne condições, a gente reúne condições de fazer em 2024. Efetivamente, se reuníssemos condições hoje, nós teríamos feito. Porque era o nosso desejo, era desejo e compromisso do governador, desejo e compromisso do vice-governador, de todos eles que nós tivéssemos feito a recomposição de perdas inflacionárias, e nossa também, neste ano de 2023. Nós, efetivamente, não reunimos, hoje, condições de caixa. E a gente trabalha. O nosso trabalho aqui, parte dele é também fazer como a gente faz na nossa casa. A gente sabe que tem uma despesa que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer lá na frente. A gente vai aqui reunindo as condições, fazendo no nosso planejamento as devidas reservas necessárias para que isso possa ser honrado no próximo ano. Deputado, o senhor perguntou sobre promoções, progressões, e se vai ser enviado qualquer projeto de lei de alteração, no sentido de retirada de direitos, seja a ADE, seja a ADVEB, se a PEC e o PLC vão tramitar. Não, nós não pediremos nem o desarquivamento da PEC, nem do PLC, nem enviaremos qualquer outro projeto neste sentido. O senhor citou aí a Lei Complementar 159, deputado, o que altera, na verdade, essa necessidade foi um decreto publicado pelo governo federal no final do ano passado, decreto 11.132, que alterou o decreto 10.681, e a partir desses decretos que houve a não mais necessidade, que foi retirada a necessidade de alteração da estrutura das carreiras no que tange a esses adicionais por tempo de serviço. Então, a partir desse decreto 11.132, que não é mais necessário mexer nem com os ADE, nem com a ADVEB, nenhum desses adicionais será alterado. Nós não pediremos desarquivamento nem do PLC, nem da PEC. Acho que esse ponto é muito importante. Com relação, deputado, ao projeto de lei da lei orgânica da Polícia Civil, o PLC da Polícia Penal, uma série de discussões têm sido feitas internamente no governo, e a gente precisa fechar essas discussões. A gente tem até uma discussão, entendo eu, um pouco mais avançada no caso da Polícia Civil, até porque foi, o assunto iniciou-se antes no âmbito do governo, no caso da Polícia Penal foi criado agora o grupo de trabalho, a gente espera ter a conclusão de todos os estudos o mais breve possível para encaminhamento a essa casa. Agora, um ponto importante, deputado, é que o senhor ficou preocupado, e eu entendo a preocupação, se, havendo aprovação nessa casa do regime de recuperação fiscal, do projeto de lei do regime de recuperação fiscal, se, pela lei complementar 159, ficaria vedada esse tipo de alteração posteriormente. E a resposta é que não, que a gente pode, desde que hajam as devidas compensações compensações dentro do plano. Então, o plano, ele prevê compensações, então, eu posso mandar projetos de lei se eles forem, se eles tiverem a compensação financeira para custeá-los de maneira devida. Então, não haveria, de qualquer maneira, o impedimento. O que a gente precisa sempre é construir a lógica de compensações. Obrigada. Eu não sei se é a senhora ou se é o secretário que vai responder, porque eu fiz o questionamento aqui. Nós estamos falando de dívida, nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de finança do Estado. Quando se propôs o aumento de 298%, sendo 151% de aumento real para o governador, vice-secretários e adjuntos, poderia ter feito? Porque a preocupação, toda hora, não, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. Inclusive, eu falei com o deputado Gustavo Aladares quando, no primeiro encontro que eu tive com a senhora, reclamei com ele, e reclamei com vários líderes, lá atrás, muito antes de se pensar em impedir o projeto de lei. Reclamei, falei que a gente foi recebido de forma muito estranha, o deputado Caporelli estava lá comigo, pela frieza que foi tratado o assunto dessa questão da segurança pública. A pergunta é, o aumento de 298%, nós estamos falando de finanças do Estado, então não adianta falar que isso aqui não tem a ver com o tema não, porque tem. estamos falando de finanças, de 298, e já que nós estamos falando aqui de servidor o tempo todo, 3% para lá, 3% para cá, 298%, sendo 151 de aumento real. Qual era a situação do Estado? Poderia ter sido dada? Houve preocupação com a receita do Estado? Por que esse disparate tão grande de tratamento entre o primeiro escalão e os demais servidores rédeis mortais? Bom, deputado, acho que a questão jurídica, o senhor nos perguntou sobre o ponto de vista fiscal, acho que a questão jurídica, como todos sabem bem, está sendo discutida, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e não é minha área, da parte de impacto financeiro, a gente tem impacto financeiro da ordem de R$ 13.962.000,00, considerando o impacto financeiro direto, mais encargos patronais para esse ano de 2023. Então, sim, é uma despesa que pôde ser acomodada dentro da realidade fiscal do Estado, correspondendo a cerca de 0,01% da receita corrente líquida. Obrigado, presidente. Por hora. Com a palavra, deputado professor Clayton. Presidente, primeiro, parabenizar a vossa excelência pela condução, não é fácil. É uma audiência que é técnica, mas, ao mesmo tempo, que requer de vossa excelência a paciência, por conta de um tempo que nós necessitamos que fosse maior do que três minutos. Também quero aqui exaltar, e é muito gratificante, deputado Arnaldo, estar no parlamento ao lado de vossa excelência pela qualidade da sua explanação, das suas perguntas. O mesmo eu digo para o nosso líder, deputado Ulisses Gomes, e também para o deputado Sargento Rodrigues. É uma honra fazer parte do parlamento mineiro, tendo aqui os outros deputados que irão falar também, mas esses que me antecederam, porque ajudam até os secretários que estão aqui a entrarem em algumas nuances que nós esperávamos que eles entrassem. Eu queria, antes, presidente, se me permite, me dirigir de forma muito especial aos servidores aqui, representados nesse espaço pelos presidentes sindicais, aqueles que estão no auditório, aqueles que estão aqui no cafezinho, porque eu não tenho como historiador não fazer aqui uma analogia a algo que eu achei que não seria superado o deputado Leleco Pimentel. Porque nós estamos diante, isso é fato, nós estamos diante da pior lei construída na história de Minas Gerais. Vocês conseguiram superar a derrama, secretário Gustavo. Vocês conseguiram superar a derrama. Eu achei que nada superaria a derrama. Para quem não sabe o que foi a derrama, a derrama foi implementada pela coroa portuguesa na década de 60 do século XVIII para cobrança de impostos atrasados, sobretudo um imposto atrasado chamado finta, que eram 100 arrobas anuais de ouro por vila que produzia a mineração, que, aliás, que produzia ouro. Dava 1.500 quilos, deputada Leninha, de ouro. E foi instituída então uma lei onde os dragões da coroa portuguesa, eles invadiam as casas, pegavam os pertences pessoais, confiscavam propriedades e, consequentemente, isso gerou uma grande revolta em Minas. Nós estamos diante de uma lei pior do que a derrama, porque ela invade o serviço público, afeta diretamente a prestação do mesmo e, consequentemente, a vida de diversas famílias que nós estamos falando aqui, Denise, desses 11 anos para usar o Sargento Rodrigues, de 55% de média de perda de compra salarial dos servidores. do fim da FEMIG, do fim do sócio educativo, estamos falando da extinção de serviços públicos. E foi justamente essa lei lá atrás que fez... Fica de pé, Zé Alberto, por favor. Que fez com que nós tivéssemos o surgimento desse símbolo que representa a bandeira de Minas que tem como principal lema a questão da liberdade. Ou vocês, servidores, e o povo de Minas Gerais se unem nesse momento, ou nós veremos a destruição, não só do serviço público, mas a destruição do nosso Estado, porque é isso que se propõe nessa recuperação fiscal. Vamos suspender o secretário de governo? Um minuto, ele volta. Um minuto. Por favor, continue, deputado professor Cleiton. Eu vou continuar, deputado Zé Guilherme, eu vou continuar, porque eu gostei muito do que disse o secretário Gustavo. Quando o secretário Gustavo, deputado Raul Belém, e era importante o secretário de governo ouvir isso, mas eu acho que depois, tanto a secretária Luísa quanto o secretário Gustavo... Tem acesso às notas taquigráficas. Sim, sim, líder Castro. Mas... E aí ele vai ler, com certeza ele vai ler depois. A gente tem a plena convicção. Mas o secretário Gustavo, ele disse que se nós tivermos outras alternativas, que nós apresentemos e, consequentemente, vamos debatê-las. deputado Arnaldo, falou muito bem, nós temos outras alternativas. Eu apresentei, eu apresentei um projeto de lei nessa casa que dá ao governo do Estado autorização para usar a Codemig como dação, como forma de pagamento da dívida. Mas não é nesse valor que foi apresentado de 25 bilhões. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Isso é um crime de lesa-estado. Esse valor, ele é um cuspe na cara do mineiro. É uma medida entreguista, porque nós estamos falando, e isso há cinco meses atrás, deputado Eduardo Bichet, sai uma notícia no valor econômico, que o valor de venda da Codemig inicial para o mercado seria de 60 bi. E a União, a União secretária, ela aceita. E o projeto de lei que nós fizemos amarra muito bem a Codemig porque diz o seguinte, nós cedemos à empresa pública e, quando o Estado não tiver mais dívida, ele a recupera. Mas a pergunta que eu faço para os senhores e para as senhoras, vocês estão afim de debater isso ou a Codemig já tem quem vai comprar? Porque vocês vão entregar um patrimônio para os amigos do rei. Por que não debater isso com o governo federal? Por que o governador não vem aqui e seja o primeiro a ir lá para dizer que tem solução para o pagamento da dívida? Mas nós estamos diante aqui de uma verdade inconveniente para usar um termo de um ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Vocês não querem resolver o problema a não ser colocando esse problema imputando toda a culpa nos servidores vamos deixar claro do executivo. Porque os outros poderes nós não tivemos acesso ao que vai acontecer. E a grande verdade o deputado Ulisses Gomes disse tudo ficou muito claro aqui que Minas não está sendo colocado nos trilhos. O máximo que a gente tem é uma Maria Fumaça que está se descarrilhando porque as mentiras agora agora elas estão caindo por terra. Então eu vou às minhas perguntas. As minhas perguntas deputado Zé Guilherme e eu acho que eu vou conseguir fazê-las nos próximos minutos. Secretário Gustavo o senhor disse que o estoque sem regime a dívida em 2033 vai chegar com o regime desculpa a 210 bi e sem regime. e pergunto também qual que era o valor da dívida em 2019 qual que é o valor atual da dívida e quanto que esse valor aumentou com o governo Romeu Zema. Segunda pergunta se não houvesse a eliminar quanto o atual governo teria que ter pago de parcelas da dívida entre 2019 e 2023. Só pode trazer uma média aproximada para nós. três o plano prevê perda de direitos dos servidores para deixar isso claro porque se não está claro auxílios gratificações adicionais parcelas não incorporáveis ou o governo garante para nós nesse momento que não vai mexer em nenhum direito dos servidores. Quatro não existe ressalva no plano quanto a convênios com o município isso significa que hoje com o atual plano em havendo aprovação do regime os municípios não poderão mais firmar convênios com o governo do estado fora daquelas exceções vou repetir fora daquelas exceções as indicações parlamentares que não forem positivas por exemplo deixariam de existir por nove anos e os convênios entre órgãos do estado e municípios que envolvessem recursos do estado como delegacias quartéis e mater estarão condenados pelo regime no estado do rio de janeiro regime de recuperação fiscal piorou a situação fiscal do estado houve um controle dos gastos do pessoal uma arrecadação tributária timidamente maior bem inferior à meta mas um aumento de despesa e do endividamento que fez com que seis anos depois da adesão o estado já estivesse procurando a união tentando repactuar pois não tem como honrar as parcelas mas o governador da época já saiu e deixou a bomba para o atual que está além disso o governador da época e o senhor secretário Gustavo que era presidente do instituto previdência do rio se tornaram ontem ontem réus em uma ação de cobrança de ressarcimento pelos prejuízos causados à previdência do rio o mp está pedindo a devolução de novecentos e dois milhões de reais o presidente da previ rio o secretário da fazenda da época que fizeram estrago no rio ou estão em minas existe o risco do mesmo ocorrer aqui no estado da atual gestão acabar com o serviço público e deixar uma bomba para as próximas administrações seis haverá congelamento do plano de carreira a evolução das carreiras está assegurada mesmo com aprovação do regime e vou fazer a última deputado zé guilherme como minas pretende arrecadar mais de dois bilhões com previdência se não haverá melhoria na carreira não haverá aumento de vencimento não haverá aumento de vantagens não teremos concurso haverão terceirizações e a tendência é que tenhamos muito menos servidores e ganhando menos existe a possibilidade essa pergunta é importante gostaria que vocês fossem muito claros existe a possibilidade de aumento de contribuição previdenciária e aí eu volto a repetir ou servidor se une para uma nova conjuração mineira ou nós estaremos diante da falência desse estado do serviço público que é oferecido para os mais pobres e mais vulneráveis obrigado com a palavra o secretário Gustavo Barbosa deputado com relação ao Podemig não há problema nenhum assumo o compromisso de mandar um ofício amanhã para a STN oferecendo para abater a dívida problema zero agora tem um detalhe a STN tem que aceitar ela tem que aceitar o ministério da fazenda tem que aceitar não há problema nenhum a gente faz isso federaliza sem problema assuma o compromisso aqui em público mandamos essa semana ainda um ofício ao ministério da fazenda perguntando se ele aceita e o valor não vamos definir o valor vai ser que a união definir junto com o estado não tem problema nenhum o estado aí com isso o estado teria isso fixado ali problema então com relação ao Podemig o estado não tem interesse nenhum em prejudicá-los em termos de valor de ativo nenhum se ele eu estou assumindo eu estou assumindo esse compromisso com o senhor vamos mandar eu estou falando que eu vou mandar o ministério da fazenda consultando eu acho que assim eu estou respondendo eu estou respondendo ao senhor como foi perguntado o valor da dívida de 2019 deixa eu só um segundo eu prometo dar no final aqui que eu estou me enrolei aqui nos números e eu falo qual é o valor da dívida em 2019 e qual é o valor hoje da dívida o valor hoje da dívida é 164 bilhões de reais eu vou pegar 2019 que o senhor perguntou para mim eu perguntei a pergunta é 2033 o valor o valor do estoque 210 bilhões 210 bilhões com regime e sem regime só para eu tenho simulação só com regime 210 eu vou ainda agora eu ponho o senhor por relação quanto o estado pagaria se não houvesse eliminar eu vou colocar pela média lembrando que o estado deixou de pagar em 2018 algo como 3,2 bilhões de reais já em 2018 então se a gente pegar em 2019 até 2023 vamos colocar uma média se estivesse pagando se não houvesse eliminar uma média de 9 bilhões por ano 4 anos 36 bilhões de reais seriam pagos ao longo desses 4 anos de 2019 a 2023 impacto nos servidores o senhor perguntou eu vou reafirmar o que a secretária Luísa já falou não haverá impacto nos servidores eu vou insistir que o regime ele não é a questão do limitador da proposição de 3% em 2024 e 3% em 2028 não é o regime que está impedindo é a questão de não ter recurso financeiro para fazer mais do que isso então mesmo que não tivesse regime teria isso que teria acontecido não teria como ser diferente mas em termos de carreiras não haverá impacto nas carreiras dos servidores aos convênios como a gente falou as exceções os convênios serão a gente está definindo o valor os convênios serão mantidos terminou os convênios outros municípios poderão fazer convênios o que vai é os convênios existentes em termos de valor será ali definido outros convênios poderão ser feitos em termos de valor hoje está ali garantido o que é feito hoje e evoluindo esses convênios pelo valor do teto de gastos então isso vai o convênio novos convênios não estão vedados não estão vedados novos convênios desde que respeitado o limite do teto de gastos só colocando aqui só esclarecer mais uma vez a questão dos convênios dentro do plano nós pegamos o valor atual de convênios e projetamos o valor atual gasto anualmente e projetamos a correção inflacionária deste mesmo valor só que os convênios eles vão sendo executados então isso vai abrindo a execução dos próprios convênios abre a cada ano espaço para novos convênios então essa foi a projeção feita que é o valor atual acrescido da correção inflacionária mas o que permite naturalmente que outros convênios sejam feitos os convênios não estão impedidos a nossa projeção de valores deles foi o valor atual corrigido pela inflação emendas parlamentares estão garantidas sim a gente respondeu sim elas estão em termos de nota de rodapé 1% daquelas que estão de livre destinação e 1% está dentro do índice da saúde porque é a determinação da lei que colocar 50% delas serem destinadas à saúde o senhor pode repetir só a questão que o senhor falou que eu estava anotando eu me perdi a questão que o senhor falou das delegacias e tudo eu me perdi a pergunta em relação a essa questão das delegacias só aqui se convênios entre órgãos do estado e municípios que envolvessem recursos do estado como delegacias quartéis a ematé estariam condenados pelo regime não, não não estão condenados como eu falei eles estão dentro dos convênios que existem de novos convênios serão respeitados e evoluídos na razão de inflação deles o senhor colocou aqui no Rio piorou a dívida enfim eu estava lá sim como o senhor falou piorou a dívida na realidade é como eu falei a questão da dívida ela tem duas análises a questão de estrutura de dívida ela não mudou em nada você não pagar a dívida não quer dizer que você piora a dívida quer dizer que ela está sendo o estoque está aumentando então você tem ali permitindo a sua adequação financeira ao pagamento da dívida que é o que a gente está propondo como eu tenho nove anos de volta de pagamento à dívida é o tempo do estado fazer a sua recuperação compatibilizando com a não falência dos serviços públicos então essa é a questão sobre a ação do MP deputado eu queria falar não, não acho o senhor me desculpa eu respeito o senhor muito dá licença deputado eu estou só eu estou deputado eu posso responder ele por favor primeiro que não há ação ainda definida há uma notícia de jornal quanto a isso aliás me estranha uma notícia de jornal sair sem o ministério publicar isso é muito estranho porque se o senhor vê lá eu tive esse trabalho de ver se houve uma publicação no ministério público com relação a isso a análise é importante o senhor esclarecer isso estou esclarecendo não há nenhuma ação que eu estou como réu do ministério público o que há hoje é uma discussão no ministério público do Rio de Janeiro com relação a operações feitas lá em 2014 e 2015 e que ainda está sendo discutida eu estive com o MP há três semanas atrás então muito me estranha uma publicação de um jornal que não é não tem como referência o ministério público falar de uma ação que nem foi o senhor viu lá no TJ se tem alguma ação eu como réu não, eu não procurei pois é então eu acho que o senhor falou que eu estou numa ação como réu essa ação eu não vi essa ação a notícia que saiu ontem a notícia que saiu ela não saiu o ministério público mas eu não tenho problema nenhum em colocar para o senhor o que aconteceu sim há isso no tribunal de contas do estado como o senhor já colocou como o deputado Sargento Rodrigo já colocou sim há questionamentos na minha gestão como todos tem questionamento como você é ordenador de despesa e eu me defendo às vezes eu perco às vezes eu ganho o gestor de despesa tem essa característica ele fica depois de muitos anos respondendo por exemplo essa operação foi feita há nove anos atrás e estou respondendo até hoje não tenho problema nenhum é público o tribunal de contas houve uma CPI que o senhor mesmo citou contra mim não tem problema nenhum aliás que a CPI o Congresso o Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro arquivou o relatório da CPI então eu não tenho problema nenhum em debater acho só que aqui minha opinião só tem a sua eu tenho a minha que não entraria no debate mas não tenho problema nenhum em colocar para o senhor o que aconteceu secretário com todo respeito em nenhum momento eu quis ser ofensivo mas como fiscalizador e como representante do povo mineiro essas questões elas são importantes o senhor acabou de fazer um esclarecimento que eu acho que é importante eu vim para cá com muita gente me perguntando mas ontem o secretário o senhor é um secretário ordenador de despesas o secretário de fazenda de Minas Gerais aí um deputado vira para mim e fala assim mas o que aconteceu no Rio pode ser diferente então eu falei para esse deputado então traz o doutor Jairinho para ser babado seus filhos aqui então eu tenho que ter a responsabilidade de perguntar e o senhor esclareceu isso que é importante obrigado pelo esclarecimento eu que agradeço saiu uma notícia de jornal ontem ontem e hoje o senhor está aqui ela saiu no domingo eu tive acesso ontem então aqui também é um espaço para que o senhor também possa esclarecer e isso e esse esclarecimento é importante para mim obrigado o congelamento de plano de carreira que o senhor perguntou eu afirmo que não haverá congelamento de plano de carreira insisto mais uma vez não haverá esse tipo de impacto como aumentar a receita da previdência a receita da eu estou falando que tem que ficar mais claro no texto da lei não a gente pode fazer não tem problema assim há um problema a discussão na Assembleia Legislativa exatamente para isso para trazer luz aquilo que o executivo obviamente não é não é infalível ele certamente tem um monte de problema então acho que exatamente a casa legislativa para isso aprimorar os processos vindos do executivo com relação a como aumentar a receita da previdência não há nenhuma proposta de aumento de receita via contribuição majoração da contribuição previdenciária o que existe é um fenômeno que existe um processo dentro do regime próprio de previdência e o INSS que é da seguinte forma você tem uma compensação devida pelo INSS ao regime próprio essa compensação ela tem hoje um resultado aquém do que a gente entende que é razoável para o estado de Minas Gerais então a gente já começou o processo para melhorar esta receita de pagamento do INSS ao regime próprio não influenciar nada ao servidor isso é uma relação que existe do INSS com o regime próprio do estado de Minas Gerais e que vai aumentar a receita tem nada a ver com majoração de alíquota a reforma previdenciária já foi aprovada aqui na Assembleia não há nenhum tipo de proposta diferente daquilo que foi aprovado na Assembleia secretário só para para esclarecer por que da minha pergunta que inclusive eu sei que a deputada Beatriz Serqueira vai desculpa o deputado Zé Guilherme só para o secretário entender porque o temor deputado Beatriz Serqueira hoje de manhã nós conversávamos sobre isso o temor é que por conta das alterações que foram feitas por essa Assembleia durante a tramitação aqui da reforma da Previdência e que de certa forma não contemplaram aquilo que o governo queria que fosse a reforma dele o temor é que viesse uma nova reforma ou algum adicional nesse sentido então está esclarecida por isso a minha pergunta não há nenhuma nenhuma isso pode bom vai estar gravado enfim não há nenhuma intenção do Estado em se fazer qualquer outro tipo de mudança previdenciária ela já foi debatida aqui e aprovada aqui não há iniciativa por parte do governo do Estado de Minas Gerais não sei se você não acho que só reiterando o que o secretário Gustavo colocou todas as nossas medidas que são de ingresso de receitas de melhoria ou de redução de despesas foram até apresentadas pelo secretário Gustavo já estão estabelecidas a gente não tem única linha em relação a Previdência é a compensação previdenciária que este processo que o secretário Gustavo já explicou que a gente vem trabalhando muito fortemente já então hoje o Estado arrecada como nunca do INSS o INSS é devedor do governo de Minas Gerais e o que a gente vem fazer é correr atrás dessa dívida porque ele deve ao IPSENG então o trabalho forte que a gente tem feito não vai haver congelamento de plano de carreira acho que é até importante colocar como o deputado Arnaldo já colocou aqui nós já estamos na vigência das medidas do regime de reparação fiscal e as promoções progressões tem acontecido naturalmente todos os servidores que tiveram direito esse ano as promoções progressões previstas em lei assim a tiveram e nós não teremos nenhuma perda do direito de servidor como bem colocou o secretário Gustavo e sempre lembrando não seria possível e nem a da nossa intenção alterar regime jurídico fazer alteração em plano de carreira de servidor de ofício qualquer alteração dessa necessitaria da tramitação de projeto de lei na casa e mais uma vez como já falei respondendo ao deputado Sargento Rodrigues nós não solicitaremos o desarquivamento do PLC nós não solicitaremos o desarquivamento da PEC e nem enviaremos projeto de lei neste sentido eu só queria complementar eu fiquei devendo o valor o terceiro quadrimestre de 2018 da dívida 114 bilhões 103 818 milhões e agora no segundo quadrimestre 169 bilhões uma diferença de 55 55.2 bilhões de reais respondendo o senhor que eu fiquei de passar ao senhor depois agora com a palavra deputado Luizinho eu queria fazer algumas considerações senhor presidente que essas questões parecem técnicas mas a política se resolve na política nós devemos resolver essas questões politicamente primeiro eu há duas formas de resolver o João as questões financeiras a roda rodar para frente a gente arrecadar mais a gente desenvolver o estado e pagar as contas ou a roda rodar para trás e o que o governo está propondo é que a roda rode para trás só piore nós vamos chegar em 2033 com mesmo com 160 bilhões de dívidas ainda só vamos pagar o serviço da dívida e eu penso gostaria de falar ao secretário Gustavo que o fato de nós colocarmos no plano de sacrifício que é isso é um plano de sacrifício secretário colocar servidor público e colocar os pobres desse estado isso não vai ajudar a desenvolver Minas Gerais não podemos pagar a conta com 20% por exemplo da capacidade do nosso estado são 4 milhões de pessoas pobres e os servidores porque isso tem impacto no desenvolvimento do estado quando a gente não dá nem recompõe a inflação do servidor público o resto do empresariado João se mira no viu secretário vai se mirar no estado se o estado não der reajuste a iniciativa privada também não dará ou dificultará ainda mais para dar aí a roda roda para trás não tem salário não tem consumo não tem tributos o salário médio americano secretário são 20 mil reais o Brasil 2.500 Minas Gerais não foge disso nós precisamos meter massa salarial para o capitalismo desenvolver essa não é nem uma política capitalista que vocês estão propondo é uma política anacrônica fora do tempo eu me lembro que nós já vimos aqui no estado o choque de gestão eletrocutou tudo aí não sobrou nada deu no que deu vocês estão repetindo a mesma coisa querer vender empresas públicas secretário não deu certo especialmente no saneamento e naquilo que é estratégico a Europa está revendo as privatizações não deram certas vendeu patrimônio do estado vendeu nióbio lítio vocês estão rodando a roda para trás eu penso que nós deveríamos primeiro João ter um pouco de humildade do governador e negociar com o governo federal foi uma negociação ruim essa só inverteu porque os 18 bilhões que se pagariam o ano que vem vai se pagar em 2033 e na metade do plano volta o que era antes então gostaria de perguntar meu tempo está esgotando se o governo por que que não se abriu negociações com o governo federal e poderíamos ter chamado nós aqui da oposição para ir lá e ajudar a negociar como nós fomos lá no secretário de fazenda mas nenhum momento o governador nos acionou para isso para ajudar nessa negociação porque quem está cobrando é o governo federal segundo secretário me parece que o governador não tem essa preocupação porque os ministros vêm a Minas Gerais para tratar de recursos para Minas sequer são recebidos então esse capricho do governador não negociar como estadista de Minas para com o governo federal prejudica a negociação então eu penso que nós deveríamos ter um ao invés de ter um plano de sacrifício para os servidores ter um plano de desenvolvimento desse estado que não discutimos nenhum momento um plano de desenvolvimento de estruturação de industrialização isso que nós devemos estar discutindo aqui para sair da crise do jeito que o senhor está propondo a roda roda para trás então eu gostaria de saber se tem como sacar fora desse plano de sacrifícios dos servidores sacar fora os pobres e abrir negociações com o governo federal e também se é possível fazer um plano de desenvolvimento desse estado para aí sim a gente desenvolver e poder honrar com os compromissos que o estado tem obrigada 14 bilhões de reais 14 bilhões de reais são 100 anos do orçamento da secretaria de desenvolvimento social são 7 anos de investimento considerando a média dos últimos anos é um ano de todas as despesas de saúde do estado a gente está falando de um ano da folha da educação de um ano da folha da segurança pública então quando a gente não tem dinheiro infelizmente é isso que penaliza o servidor é isso que penaliza o cidadão que não recebe a política pública com a qualidade que ele merece o que a gente precisa é criar condições efetivas de caixa o nosso esforço em torno do desenvolvimento ele tem sido feito nós atraímos mais de 200 bilhões de reais em investimentos em Minas Gerais 300 bilhões de reais em investimentos nos últimos anos justamente com o intuito de que a nossa economia desenvolva e com isso a gente naturalmente arrecade mais sem precisar onerar o cidadão com impostos excessivos a gente tem buscado trazer o desenvolvimento mas também garantir que o governo consiga cumprir com suas obrigações cumprir com as obrigações com os servidores e cumprir com as obrigações com os cidadãos mas infelizmente tem algumas contas que não fecham o que nos impede de avançar na pauta do funcionalismo público não é o regime de recuperação fiscal o que impede de avançar na pauta do funcionalismo público é não ter recurso em caixa é estarmos há oito anos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal essa não foi uma situação que foi criada por nós é uma situação com a qual estamos lidando é uma situação oito anos acima da lei de responsabilidade fiscal impede de melhorar planos de carreiras essa é uma lei que está posta e infelizmente ainda se a gente agudiza essa situação se a gente retira mais recursos de caixa essa situação se torna pior para nós a nossa visão é que o recurso 14 bilhões de reais em um ano aplicado em dívida é recurso que deixa de ir para o cidadão mineiro é recurso que deixa de ser colocado para os funcionários públicos então se a gente está tratando de pagamento de dívida e não de aplicar em políticas públicas isso sim é muito prejudicial então quando a gente está falando do regime de recuperação fiscal o nosso intuito é ter menos dinheiro sendo gasto com esse pagamento de dívida e mais dinheiro sendo alocado naquilo que é mais importante para as pessoas as tratativas com o governo federal elas são permanentes ao longo desse tempo o secretário Gustavo pode até falar melhor sobre isso do que eu mas a realidade é que nós devemos e quem gera essa dívida nós devemos para a União os termos de negociação ela impõe por meio de leis é a União que impõe esses termos não são termos nossos a gente negocia em torno dos termos que são definidos em leis complementares federais faço aqui ao secretário Gustavo para que ele complemente também sobre esse ponto obrigado eu ia colocar exatamente isso deputado por nós seria ótimo seria ótimo ter uma redução perdão de dívida o que quer que seja agora quem detém essas regras é o governo federal o senhor está falando abrir negociação com o governo federal eu estou indo lá desde 2019 até agora o governo federal só falou assim eu tenho essas leis o que o senhor tem que apresentar são as leis o plano que é ali que está previsto insisto nós não temos nenhum problema em fazer o tipo de negociação agora até hoje nesses anos todos o governo federal simplesmente colocou para a gente as regras ali existentes essa foi a negociação que foi colocada o senhor falando que o governador não está preocupado amanhã eu e ele estaremos com o ministro dessa fazenda para falar da dívida tivemos há um tempo atrás dois, três meses atrás vamos estar lá de novo então essa é uma negociação constante eu já tive várias vezes estive com o secretário Seron estive com a subsecretária eu tive várias vezes agora eles colocam a forma de se negociar é a que está posta em lei se for encontrado outra forma não temos problema só que eu tenho uma questão de pragmatismo dia 20 de dezembro eliminar que o STF deu ela vence e não há segundo análise da advocacia geral do estado nenhum elemento para conseguir uma prorrogação desse prazo então a gente está preocupado porque se voltar a pagarmos dívida como deve ser pago sem o regime como a secretária Luísa colocou é 18 bilhões o ano que vem nossa programação orçamentária para o ano que vem é 4,2 bilhões então seriam 14 bilhões a mais nós não estamos não nos furtamos a uma negociação só que sempre foi colocado dessa forma eles colocaram o que rege uma negociação entre o estado e a união são as leis complementares 15978 e as suas resoluções porque se for diferente e como eles colocam para a gente eles vão ter que fazer diferente para todos os estados porque não para o estado de São Paulo porque não o estado do Rio Grande do Sul porque não o estado do Rio de Janeiro porque não o estado de Goiás Paraná enfim todos esses são endividados não super endividados como a gente assim problema nenhum em negociar o que eu estou falando é que houve ação por parte do poder executivo no sentido de buscar a negociação senhor secretário com todo respeito mas a questão da revisão ela não é obrigatória pela lei complementar ela pode ficar fora do plano essa questão o que envolve o social também fica fora eu penso que nós não estamos aqui falando para não fazer o regime de recuperação fiscal digamos o seguinte saca fora o que é social porque se o nosso pessoal está na UTI e essa situação dos servidores é a situação dos mais pobres você vai tirar o sorinho deles o senhor está querendo sacrificar quem já é já passa por um sacrifício de longo tempo isso não é justo isso não vai passar aqui na Assembleia então uma negociação é o que? tirar fora o social tirar fora os servidores desse plano e renegociar com o governo eu gostaria que nós também da bancada aqui do PT participássemos de uma reunião dessa que o governador quando viesse o ministro aqui recebesse o ministro recebesse os ministros hoje tem uma ministra aqui assim eu não vi nenhum governador acenar nenhuma vez ou seja isso não é questão ideológica partidária isso é republicano é um governador é um governo de estado com a união nesse sentido eu penso que não há essa preocupação direta do governador esses acenos então eu pergunto o senhor não respondeu se é possível tirar os servidores e se é possível tirar o social do plano que não está na lei que tem que ter que tem que colocar o impedimento de recomposição nos servidores se não está falando o senhor está colocando 3 e 3 mas a recomposição é muito maior então saca fora deixa que os sindicatos negociem entendam o senhor está tirando o direito legítimo constitucional de reivindicação por exemplo dos trabalhadores isso é legítimo está na constituição federal deixa que um embate entre o capital e o trabalho se dê não precisa colocar isso no plano deputado só reafirmando mais uma vez não há nenhum impacto na carreira promoção progressão então isso é um ponto importante está colocando a recomposição só do tira isso é possível sacar fora a questão só quer que eu tire a única proposta de revisão do plano não é a única proposta que tem não negocia todo ano eu estou afirmando para o senhor o que a gente colocou no plano porque a gente colocou no plano uma proposta de revisão em 2024 e 2028 eu não estou entendendo o senhor está querendo que isso retire não eu estou lhe dizendo coloque a revisão que é constitucional o direito do trabalhador coloque a revisão se dará a revisão 100% da inflação deputado a revisão o que a gente coloca lá é o que é possível se pagar colocar uma revisão que não é possível se pagar vai trazer uma expectativa frustrada então deixe que isso se faça ano a ano a pressão legítima dos trabalhadores vai ser feita ano a ano é possível não estou entendendo só que a gente retire a única colocação que a gente fez de revisão de plano o senhor está fixando que seja só isso se o senhor retira nós vamos dizer assim cada ano haverá uma negociação entre os servidores e o governo deputado só colocar que a negociação entre servidores e governo ela é permanente ela está permanentemente aberta e ela não é vedada pelo plano a gente previu dentro das nossas projeções o plano ele é uma projeção de receitas e despesas então dentro do que nós temos projetado de receitas despesas fluxo de caixa o que hoje a gente consegue comportar dentro do plano são essas duas revisões eu não tenho dúvida de que o servidor merece a recomposição anual mas para isso a gente precisa ter caixa neste ano por exemplo de 2023 nós não tivemos caixa em 2022 nós tivemos antes de 2022 o último ano em que se tinha tido recomposição geral de perdas inflacionárias foi em 2012 foram 10 anos em que não houve por ausência de caixa ainda que tivesse previsão legal e ainda que não existisse regime de recuperação fiscal então o que a gente está buscando é ter possibilidade de ter caixa para fazer frente ao que o servidor merece agora se no próximo ano nós para além da situação fiscal atual tivermos um pagamento de dívida adicional de 14 bilhões de reais necessariamente nós não conseguiremos fazer recomposição nem dos 3% devolva a pergunta secretário se nós não vamos pagar esses 14 bilhões e esses 14 bilhões também sobrarão poderá fazer a recomposição então acho que poderia melhorar esse deputado é justamente isso que nós estamos colocando melhorar a redação deputado olha só se a gente tiver que pagar os 14 bilhões de reais de dívida no próximo ano infelizmente nós não só não conseguiremos a recomposição como teremos um prejuízo real ao pagamento em dia de todos os nossos compromissos então o que a gente colocou e aí todas as nossas projeções feitas são então a gente tem as despesas projetadas quando as receitas ingressam dentro do nosso fluxo de caixa foi possível acomodar 3% de recomposição de perdas que é inclusive a inflação projetada pelo banco central para o próximo ano essa projeção pode mudar pode revisar mas a projeção que nós temos a gente faz o plano de acordo com os parâmetros macroeconômicos vigentes agora o senhor perguntou assim isso não pode ser renegociado o plano ele é prevista a alteração a revisão ordinária dele a cada dois anos e uma revisão extraordinária a cada ano então nada impede que tenda uma situação mais favorável que tenda abertura de impacto de espaço em caixa que essa mudança seja feita o plano ele não é estático como o governo pode abrir negociação para rever agora olha só neste momento a gente precisa primeiro aprovar o plano até porque hoje em dia ele é um plano no qual a gente vive ele mas ele ainda não está efetivamente aprovado a gente tem deputado para o próximo ano a nossa perspectiva dentro do fluxo de caixa de se conseguir fazer uma recomposição de 3% então assim hoje a gente não tem um parâmetro macroeconômico um parâmetro de projeção de receita muito diferente disso então mais uma vez nós não estamos tirando o direito de servidores de forma ampla nós não estamos retirando o direito de servidores de reivindicar e de negociar esse é um direito permanente recebo os sindicatos todo o tempo porque esse é um direito que a gente respeita muito e nós queremos evoluir mas para evoluir mais do que estar ou não previsto no plano nós temos que reunir condições financeiras e infelizmente hoje a nossa visão é que a não adesão ou os 14 bilhões de reais adicionais projetados para o próximo ano em termos de pagamento esses sim nos impedem de qualquer avanço questão de ordem presidente sim deputado presidente como é de conhecimento do senhor agora às 17 horas vai acontecer a cerimônia da ordem do mérito legislativo e eu e outros deputados fomos agraciados só que a minha fala por exemplo é daqui cinco pessoas indo à cerimônia retornando estando ainda na vigência da nossa reunião o senhor vai permitir que mesmo fora de ordem seja feita a fala com certeza absoluta está garantido obrigada com a palavra o deputado Lucas Lasmar boa tarde a todos é um prazer estar aqui também fui agraciado então vou ser breve nas minhas palavras para a gente poder avançar primeiramente quero cumprimentar aos secretários Luísa Barreto o senhor Gustavo Barbosa ao secretário Gustavo Aladares que eu cumprimento a todos os deputados aqui presentes primeiro quero fazer uma correção da fala da Luísa Barreto onde fala que a saúde pública do estado está investindo quase 14 bilhões anuais no estado infelizmente em 2019 foram autorizados aqui na assembleia 7 bilhões para gastar e foram apenas pagos 3 bilhões em 2020 foram autorizados 7 bilhões e foram pagos 5 bilhões em 2021 foram autorizados 9 bilhões e foram gastos pagos apenas 5 bilhões e é um erro o tribunal de contas autorizar que seja considerado como gasto em saúde apenas as questões de empenho e não que foi pago isso para mim é um crime porque tem prefeito inelegível porque deixou de investir 1% do valor mínimo e o estado mal sequer faz nem 50% da sua obrigação então quem dera se a gente pudesse ter 14 bilhões de investimento na área da saúde gostaria de fazer a minha primeira pergunta ela vinculada a Luísa Barreto que é sobre a questão do plano de carreira dos servidores da saúde que foi negociada na mesa de negociações do SUS que foi prometido que vai ter o plano de carreira dos profissionais de saúde que infelizmente representam 2,9% de toda a folha de pagamento do estado que deveriam cuidar e ordenar então de 12% do orçamento total do estado e que isso não acontece com a aprovação do regime de recuperação fiscal nós vamos conseguir cumprir esse compromisso que foi feito junto ao SINDIUT que está aqui a Núbia que a gente fez uma audiência pública que foi apresentado que o novo plano vai impactar 18 milhões de reais no orçamento sendo que dentro do próprio orçamento da saúde não está sendo respeitado o investimento mínimo então esse impacto seria muito pouco perto do que esses profissionais estão sofrendo dentro da secretaria de estado de saúde nós temos servidores que ganham menos de um salário mínimo no seu o lerite importante também que foi foi ventilado e se Deus quiser se existe a possibilidade do estado atender da gente poder inserir o Gages para os servidores da SES que é os únicos que não recebem essa situação sendo que é uma parte importante então eu gostaria que a Luísa Barreto pudesse nos falar sobre isso voltando na área da saúde gostaria que o secretário Gustavo nos informasse no plano do regime de recuperação fiscal está sendo considerado que os novos convênios vão ser permitidos apenas para serviços essenciais o que é considerado essencial para que a gente não possa ter nenhum tipo de problema desses novos convênios que vão ser firmados entre estado prefeitura e entidades porque eu acho que é importante a gente destacar isso a terceira pergunta vai ser direcionada ao secretário também da fazenda por que que no plano de recuperação fiscal o estado está colocando apenas a redução dos benefícios fiscais no final do mandato do governo Zema qual é a dificuldade de poder fazer esse atendimento das exigências do governo federal para que isso seja implantado a partir da aprovação do regime de recuperação fiscal se eles forem aprovados claro em quarto ponto para a gente fazer uma analogia sou formado administração de empresas eu acho que os números eles são muito claros que foi apresentado aqui pelo secretário da fazenda nós vislumbramos um discurso do governo do estado onde fala que é eficiente que faz boa gestão e que pela boa gestão paga os servidores em dia que na verdade todos sabem que paga em dia porque não paga a dívida e aí eu reforço a pergunta ao secretário da fazenda se como o governador Zema no seu debate ele utilizou que o carrapato estava maior que a vaca eu tenho certeza que infelizmente ele vai entregar o seu governo com só carrapatos no pasto e eu acredito que a visão do senhor como secretário da fazenda vai ver que a dívida que ele vai deixar é um estado muito pior do que ele pegou obrigado Obrigada deputado vou começar falando aqui deputado eu queria o senhor me corrigiu mas se me permita fazer também uma correção aqui efetivamente por muitos anos o governo sempre fez a execução do mínimo constitucional de saúde considerando despesa empenhada que até é um critério que se a gente for olhar ele pode ser aplicado pela lei mas a gente vem fazendo no pago desde 2021 deputado a gente em Minas Gerais no nosso governo vou ler aqui em 2021 a execução de empenho na saúde foi da ordem de 8 bilhões 502 milhões 189 mil 669 dando empenhado 13,71% a execução do pago deputado foi de 7 milhões 524 mil 993 e 91 dando 12,27% no pago no ano passado efetivamente nós tivemos no final do ano um ingresso de receita não prevista e aí isso alterou nosso percentual de execução então nós não ficamos com 12% no pago no ano passado nós ficamos com 11,6% no pago dos 12% então deputado embora essa tenha sido efetivamente uma prática já de muitos anos nos últimos dois anos nós aqui no governo de minas nós temos feito um esforço inclusive eu secretário gustavo nós nos reunimos mensalmente com o secretário tanto de saúde quanto de educação para garantir que a gente faça os mínimos constitucionais no pago fizemos assim na saúde fizemos na educação como fizemos também no ano passado no pago o maior valor já executado no percentual da FAPMIG de ciência e tecnologia então deputado eu entendo sua crítica mas é uma realidade que nós temos mudado no âmbito do governo do estado ano passado 11,63% só não foi maior por conta desse ingresso de receita nas últimas semanas do governo mas não é 14 bilhões não é 14 bilhões como eu coloquei é um ano e meio de despesas constitucionais da saúde eu coloquei justamente um ano e meio de despesas da saúde corresponde a 14 bilhões o que na verdade mostra até o quão grave é a situação de termos que pagar 14 bilhões se a gente tem feito deputado um esforço é um esforço válido porque a saúde merece ser executada na sua plenitude não tenho dúvidas disso mas se o estado por muitos anos não conseguiu pagar plenamente suas despesas na saúde o que eu estou colocando é que ter caixa para fazer frente a uma despesa que corresponde a uma vez e meia um ano da saúde é uma despesa muito alta então quando eu coloco esses 14 bilhões e eu faço esse comparativo com um ano e meio da saúde é justamente para que as pessoas tenham a dimensão do quão grave é para os cofres estaduais uma despesa superveniente com impacto direto em caixa de 14 bilhões de reais eu acho importante fazer essa contextualização e aí eu fiz os comparativos com sete anos de investimentos 100 anos de orçamento da sedese um ano e meio de recursos de ação e serviços públicos e saúde é para dar esse dimensionamento porque eu entendo que para as pessoas é difícil saber o quanto isso significa em termos de orçamento estadual foi só essa minha tentativa mas entendo sua crítica e temos efetivamente trabalhado muito fortemente para garantir que a execução dos recursos da saúde não seja só empenhado seja empenhado liquidado e pago o senhor fez uma pergunta também com relação aos planos de carreiras da saúde e aí deputado é muito importante a gente esclarecer mais uma vez que assim hoje e no futuro também o que impede a evolução no que diz respeito a planos de carreira de servidores melhorias efetivas nas estruturas de carreiras não é o regime de recuperação fiscal é a lei de responsabilidade fiscal o governo de Minas Gerais completou no dia 30 de setembro de 2023 oito anos acima dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal e quando o Estado está nessa situação já estivemos acima do potencial do máximo hoje estamos acima do máximo novamente quando o governo está acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal algumas mudanças em relação a planos de carreiras não podem ser feitas ainda que com um impacto muito pequeno eu falo isso muito com os sindicatos porque a lei ela não difere a lei ela não difere impacto um impacto relativamente pequeno médio grande a lei que ela coloca é que o Estado não pode implementar ações que ampliem sua despesa de pessoal e aí nesse sentido quando a gente trata de regime de recuperação fiscal e saneamento das contas públicas a nossa tentativa é justamente de tentar equacionar esses índices de tentar melhorar esses índices hoje uma situação que perdura oito anos e eu desconheço outro Estado que não Minas Gerais que tenha tenha ficado tanto tempo acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal é essa situação que nos impede de avançar e é uma situação que eu entendo ela é muito ruim para os servidores é uma situação que nós desejaríamos não estar vivendo agora sem fazer uma melhoria das nossas contas públicas a gente também não consegue avançar então o Estado ele tem que trabalhar a gestão fiscal não é fazer ajuste fiscal por fazer ajuste fiscal a gente quer fazer ajuste fiscal para que a gente tenha que gastar menos com despesas como essa de dívida e gastar mais com o que é mais importante para as pessoas que são serviços públicos para que a gente consiga efetivamente valorizar os servidores da maneira como eles merecem e infelizmente nós não fomos conseguindo fazer não é só nesse governo não já há algum tempo porque a gente está há oito anos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal do Zema a gente conseguiu aumentar e também da asenção da localiza então é muito a justificativa é muito clara vontade política o senhor fez perguntas para mim com relação quais são os convênios essenciais ele é definido por lei estadual os convênios essenciais eu não sei todo de cabeça mas eu sei que saúde tem tem educação enfim são essenciais nesses convênios não é o seguinte no regime de regrinação fiscal ele fala que só poderão ser firmados convênios com serviços que serão essenciais para a população e não serviços de empresas que são essenciais por exemplo como o supermercado essas coisas entendeu são esses definidos pela lei mas pela lei estadual ou pela lei federal a lei estadual está prevista os convênios estão programados estão previstos e ressalvados no plano eles estão lá colocados os regimes não vai haver mudança do que é hoje não vai haver o senhor perguntou também o porquê o regime de recuperação fiscal coloca no final na realidade é em 2029 é bem depois não a redução dos benefícios fiscais das empresas o senhor disse que coloca essa redução dos benefícios fiscais ela ocorrerá só depois do governo Zema eu estou respondendo ao senhor que ela começa a partir de 2029 e por que ela não reduz antes qual o motivo porque hoje nós ainda estamos sobre uma guerra fiscal a guerra fiscal em 2029 nós temos já os impactos da reforma tributária então quando se tem uma reforma tributária vigente acaba a guerra fiscal então nós entendemos que primeiro eu vou insistir os incentivos fiscais existentes no estado foram com os fasados em 2017 não se criou novos incentivos o que tem é a atração de investimentos em que esses incentivos já existentes em Minas provocam o aumento da exceção então não houve uma criação desde 2017 o estado não cria novos incentivos são incentivos já existentes é vedado por lei criar novos incentivos todos os incentivos estão dentro do que está inclusive depositado aqui na Assembleia Legislativa com relação a dívida ela vai estar pior daqui a nove anos a questão a compatibilização do pagamento da dívida versus a capacidade do estado se o estado tivesse capacidade de pagar os 12 bilhões que seria agora sem o acumulado porque o ano que vem o acumulado é 18 milhões mas se eu tivesse não tivesse no regime não tivesse eliminar seria algo como 10, 11 bilhões se ele tivesse essa capacidade estaria pagando não mudaria a questão é que o estado não tem essa condição não estaríamos discutindo um regime de repressão fiscal estaríamos discutindo outra situação então é uma questão de capacidade de pagamento do estado vai aumentar o estoque? vai nós sempre colocamos isso o estoque? vai não há nenhuma redução de dívida há é uma compatibilização financeira do pagamento dela então secretário só adjeitar sim sim deputado acho que é importante a gente destacar que nós estamos hoje vivendo um cenário caótico da evolução da dívida do estado dizer que o Zema vai entregar um governo mais saneado isso é inaceitável perante a quem entende sobre as questões dos números é importante a gente destacar isso e é o que o estado tem gastado milhões de reais na imprensa estadual para divulgar isso e tentar se surfar nessa questão então eu volto a reforçar que o carrapato vai estar todo no pasto sem vaca mas para terminar a minha fala houve isenção fiscal sim novos que foi aprovada aqui nessa casa houve o aumento salarial do governador e dos seus secretários ainda nesse ano eu sou deputado novato mas a gente teve a sua seu confronto aqui para que não fosse votado então eu acho que às vezes o discurso ele está muito distante da realidade dos fatos então eu acho que essa é a importância de trazer transparência no regime de concordação fiscal e a gente ter aqui dentro da casa da Assembleia Legislativa a responsabilidade de mostrar os números e também de todos os deputados que representam todos os mineiros aqui presentes obrigado a todos obrigado deputado Lucas com a palavra deputado doutor Jean Freire muito boa tarde a todos e todas boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados público que nos assiste aqueles que nos assistem pela rede social deputado Ulisses eu só queria complementar deputado Ulisses Gomes seu pensamento quando você fala do senhorzinho que pagou que não conseguiu pagar a dívida e resolver um problema deixou para os filhos ele pelo menos deixou para os filhos dele Zema vai deixar para os nossos filhos para os filhos de tantos e todos os mineiros e mineiras mas eu queria agradecer aos secretários por estar aqui a secretária por estar aqui fazendo este diálogo conosco e aí eu queria fazer algumas perguntas se possível secretário Gustavo Barbosa sim ou não o senhor coordenou foi da equipe que fez o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro sim o senhor chegou em algum momento que está trabalhando no estado de Minas Gerais a ver a propaganda de publicidade nas redes de televisões comunicação passando aquele trenzinho no trilho o senhor chegou a ver essa propaganda em Minas sim qual era a dívida pública em 31 de 12 de 2018 no estado de Minas Gerais e qual era a dívida pública e qual é ela agora em dezembro de 2018 113 bilhões e 800 milhões em segundo quadrimestre de 2023 169 bilhões a diferença de 55 bilhões deputado Ulisses Gomes deputado Ulisses vossa excelência perguntou se estava nos trilhos o secretário disse que hoje está bem melhor do que em 2018 ele mesmo e fala agora que hoje a dívida é bem maior do que em 2018 eu vou também perguntar e a minha alternativa só tem letra A e B sim ou não se o senhor viu a propaganda nos trilhos um trenzinho passando nos trilhos e se qualquer errozinho ali ele cai e sai dos trilhos o estado de Minas Gerais isso é importante para a gente abrir os olhos dos mineiros o estado de Minas Gerais repetindo a pergunta do deputado Ulisses Gomes está ou não nos trilhos eu vou repetir a pergunta que eu fiz a resposta que eu dei ao deputado referente relativamente 2018 sim mas devendo bem mais ou seja imagino você na sua casa está com a dívida hoje deve bem mais que 2018 e você está melhor do que em 2018 eu queria perguntar para o senhor o seguinte entre 2015 e 2018 se pagou as parcelas da dívida por quantos meses entre 2015 e 2018 todos os anos até junho de 2018 entre 2019 e 2022 se pagou a parcela da dívida por quantos meses não pagou parcela da dívida a partir de 2022 com a assinatura do artigo 23 aprovado aqui na Assembleia Legislativa nós começamos a pagar a dívida se entre 2019 2022 se pagasse a mesma quantia que o governo anterior pagou das dívidas que no período anterior como vocês atrasariam os salários dos servidores sim sim por que não diz isso para o povo por que não diz em vez de ficar culpando isso que é importante porque fica culpando mas agora eu ouço aqui pela primeira vez o governo está a dizer que se não pagasse a dívida também ia atrasar em outras palavras está dizendo só pagamos porque o governo anterior conseguiu eliminar em tese quando a liminar caiu o plano estava como se estivesse valendo o plano só me tira essa dúvida a liminar caiu em dezembro não eliminar não entendi a pergunta eliminar da dívida de pagamento da dívida ela começou em junho de 2018 e depois tivemos mais duas liminares em 2019 e são contrastes diferentes ela caiu quando? como caiu? que o Supremo decidiu que na realidade é que em 2022 foi assinado o artigo 23 da lei complementar 178 que refinancia todas as dívidas acumuladas de liminares anteriores nós tínhamos 41 bilhões de reais de liminares não pagas e que foram renegociadas com o perdão da dívida de 6 bilhões de reais e o Estado começou a pagar em julho de 2022 o valor de 35 bilhões dividido em 30 anos isso somente das liminares bem só quero reforçar mais uma vez e sinceramente secretário eu não vou ser falar que achar que o governador não deveria receber um salário equivalente só de parlamentares não vou dizer isso mas detalhe aumentou depois 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 do processo que começou a pagar a dívida aumentou então quero aqui fazer cor aos meus colegas deputados que dizem o seguinte para o governador vale aumentar depois vale descumprir o que diz para o governador e secretários então veja bem gente eu acho muito importante a gente ter essa clareza eu nunca olha tem 6 5 anos de governo Zema e eu só vejo culpando o governo anterior agora ele pode estar até certo porque o governo anterior foi dele mesmo e ele vive culpando nesse projeto fala que uma das arrecadações será o Vale do Lítio se eu poderia me detalhar não simplesmente o que é o local eu sei sou do Vale do Jequitionha e não do Vale do Lítio sou do Vale do Jequitionha se eu poderia me detalhar como vai se dar essa arrecadação que projeto é esse que projeto real que eles chamam Vale do Lítio qual é esse projeto não a região que produz estou querendo saber qual é o projeto o projeto está definido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em cima dela está nos anexos em cima dela é programada uma receita eu não tenho aqui como detalhar mas eu vou buscar o anexo da nota técnica com relação a isso eu já peço aqui que o senhor pudesse nos encaminhar detalhado que projeto é esse porque é um governador que dorme falando do Vale do Lítio e acorda defendendo algo da cana daqui a pouco ele vai criar o Vale da Cana porque ele diz que os carros elétricos vão falir o Estado ele falou isso lá no Consul deputado Sargento Rodrigues ele que vive vendendo o Vale do Lítio para o mundo fala junto a outros governadores no Consul que o carro elétrico vai ser a falência vai criar desemprego não vão poder mais produzir carburador nada disso então a gente tem que saber ele pretende realmente aplicar e fazer esse desenvolvimento em relação a isso que ele chama Vale do Lítio e por que o senhor saberia me dizer o porquê se esse Vale do Lítio é tão importante por que o governador abriu mão da participação que ele tinha na Companhia Brasileira de Lítio por um preço diga despassagem que dois meses depois vendendo o rejeito daria para comprar essa participação a análise da participação ela é feita mais uma vez pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que eu não teria aqui elementos técnicos para passar para o senhor eu peço ao senhor também quando o senhor tiver o senhor nos passe se eu perguntasse ao senhor desse uma opção aqui e perguntasse ao senhor um Estado completamente desequilibrado um Estado que não consegue honrar suas contas um Estado que não consegue pagar contas em dia um Estado sem caixa e nos impede de avançar em qualquer sentido um Estado que não tem caixa letra A Minas Gerais B Rio de Janeiro ou o senhor diria que não é nenhum desses dois Estados eu acho que os dois enfrentam problema eu acho que os dois Estados enfrentam problemas vou repetir para ficar bem claro isso é importante senhor secretário desculpe mas as pessoas saberem claramente o que diz o governo do Estado na fala do governador nem na fala do senhor na fala do governador um Estado vou colocar pontinho para complementar um Estado completamente desequilibrado um Estado que não consegue honrar suas contas um Estado que não consegue pagar contas em dia um Estado sem caixa e nos impede de avançar em qualquer sentido não tem dinheiro no caixa o senhor diria que esse Estado é Minas Gerais? não eu diria que isso já melhorou o quadro de Minas Gerais ele hoje já é melhor do que era no passado isso aqui isso aqui gente está igualzinho foi dito aqui hoje pela secretária eu não tirei uma vírgula está igualzinho não é regime de recuperação fiscal que nos impede de evoluir é um Estado completamente desequilibrado é um Estado que não consegue honrar suas contas é um Estado que não consegue pagar contas em dia é um Estado em caixa que nos impede de avançar em qualquer sentido Rio de Janeiro após o regime de recuperação fiscal apesar que lá não tem muito pode responder a secretária só porque eu queria esclarecer que acho que é muito importante o que me fala foi que um Estado que não consiga honrar suas contas um Estado que tiver 14 bilhões de reais adicionais e ficará assim sem caixa isso sim é um Estado que não consegue avançar porque a realidade é que nós somos um Estado que avançou que pagou 7 bilhões de dívidas com municípios inclusive de Fundeb e CMS um Estado que tem pago 7 bilhões de dívidas de depósitos judiciais que tem pago as dívidas com a saúde então assim deputado o que eu não coloquei é que um Estado que não tenha condições financeiras ele é um Estado que não vai conseguir avançar na pauta com servidores nós estamos buscando aqui justamente que o Estado de Minas não receba uma conta de 14 bilhões de reais em dívidas adicionais apenas no próximo ano que isso inviabilizará o Estado então a gente tem conseguido quitar os servidores não estão com salários atrasados os fornecedores não estão recebendo em atraso nós reduzimos nosso estoque de restos a pagar toda a dívida que renegociamos seja com os municípios seja com os prestadores de saúde seja com o Tribunal de Justiça em relação a depósitos judiciais tem sido paga em dia então não falei que estamos atrasando compromissos e nem falei que estamos hoje inviáveis agora uma conta adicional de 14 bilhões de reais só no próximo ano isso vai nos inviabilizar eu faria a mesma pergunta secretária para a vossa excelência se vocês se o Estado estivesse pagando a dívida as parcelas vocês estariam nessas condições de estar fazendo isso com salário em dia deputado com toda certeza se o Estado estivesse pagando a dívida o primeiro trabalho que nós faríamos era um trabalho de saneamento de contas públicas de organização dos nossos pagamentos que é o que fizemos desde o primeiro dia a gente trabalha sempre com a realidade obviamente que é posta a cada momento todo o tempo o nosso trabalho tanto meu quanto do secretário Gustavo tem sido o que? de avaliar as condições do Estado e garantir que todos os compromissos sejam cumpridos nem sempre isso é fácil em vários momentos como que a gente está vivendo esse ano esse ano nossa arrecadação caiu por conta das leis complementares que alteraram tributações em todos os Estados e mesmo assim os compromissos continuaram sendo pagos agora dentro das nossas projeções das nossas perspectivas um pagamento adicional de 14 bilhões de reais no próximo ano ele não pode ser suportado sem que haja impactos agora todo o tempo nós temos buscado honrar compromissos só de índices constitucionais nem empenhados nós já pagamos 2 bilhões e meio a mais herdamos também que foram trazidos então assim nós não falei em momento algum que o Estado de Minas Gerais é um Estado que hoje não honra seus compromissos então quando o secretário Gustavo corresponde que isso não corresponde a Minas Gerais é verdade não corresponde e nossa intenção é que continue a não corresponder a nossa intenção é que o governo de Minas Gerais continue honrando seus compromissos em dia como nós temos feito só uma só uma correção aqui não foi isso que o secretário disse não quando eu falei ele falou que os dois Estados se encaixariam aqui Rio de Janeiro e Minas Gerais não honra segundo as palavras então deputado eu peço permissão para falar aqui para o senhor na realidade eu entendi de uma outra forma a pergunta do senhor então então deputado quando eu falei dessa forma eu certamente entendi de uma forma diferente eu vou reafirmar que o senhor perguntou o Estado de Minas está nos trídeos referente a 2018 ele melhorou e está nos trídeos e ele ainda precisa melhorar bastante é isso que eu quis falar eu queria deixar claro para o senhor em relação aos servidores do meio ambiente que estão desde 2016 inclusive desde o outro governo sem problema nenhum eu falar isso desde 2016 sem aumento sem reajuste vocês pararam para pensar nesses servidores e qual a perspectiva uma vez aprovado o plano de regime de recuperação fiscal deputado servidores sim do meio ambiente de todas as carreiras os servidores do meio ambiente o senhor citou bem eles têm até um acordo judicial que o que nos impede de cumprir é o gatilho previsto nesse acordo que é que o Estado saia dos limites da lei de responsabilidade fiscal nós estamos acima do limite da lei de responsabilidade fiscal há oito anos quando foi votado o salário do governador também estava e aí votou ou seja para o governador vale votar para os servidores não em relação à saúde a pergunta é direta vai privatizar o serviço de saúde do Estado pretende privatizar o serviço de saúde do Estado não porque a gente pretende como já está bem posto trazer organizações sociais e outros parceiros para contribuir com a prestação de serviços de saúde dentro de projetos que o governo de Minas já apresentou não há qualquer política de privatização da saúde isso é importante entre linhas eu vou insistir porque isso é muito parece que as pessoas passam assim as perguntas pode não dar relevância que elas têm mas é muito importante quando a gente passa gasta milhões em publicidade governador de Minas Gerais dizendo que o Estado ia estar nos trilhos até então chegou nos trilhos a pergunta não é em relação se melhorou um pouquinho o que é estar nos trilhos para todos nós para aquele senhorzinho senhorinha que está lá em casa está tudo direitinho um trem não pode estar mais ou menos no trilho não pode estar mais ou menos nos trilhos então eu acho que aqui hoje ficou entendido uma coisa o secretário me disse eu perguntei a ele que se não tivesse pagando a dívida aliás secretário mesmo vossa excelência vindo de outro Estado o senhor sabe quando foi que conseguiu essa liminar para não pagar as dívidas o Estado de Minas foi em junho de 2018 quem era o governo o governo anterior Pimentel Pimentel pela primeira vez eu vejo o governo do Estado assumir que graças ao governo Pimentel que conseguiu eliminar eles estão tendo condições de pagar em dia os servidores e que bom que está sendo condição de pagar em dia agora o interessante é falar porque para mim eu penso eu peguei na fala da secretária Luísa acho que ela teve muito cuidado em falar tem anos que está acontecendo isso tem anos que está acontecendo isso isso é importante passa por vários governos passou pelo PSDB e a vossa excelência teve cuidado de falar não falou governo anterior e é bom até lembrar que quando a gente fala governo anterior hoje é o governo de Zema porque o dele acabou 31 de 2022 então começou o outro era essa a minha fala não faz questão da réplica não obrigado deputado com a palavra deputado Duarte Bechir muito bem obrigado presidente deputado Zé Guilherme senhores secretários eu saúdo o deputado Gustavo Aladar hoje secretário em nome de quem eu cumprimento as demais representações do governo senhoras e senhores deputados aqueles que nos acompanham aqui pessoalmente também pela TV Assembleia vamos lá secretário e secretária nós estamos num momento em que nós temos que ter a coragem de fazer as mudanças que precisamos o deputado Jean Freire insistiu agora em perguntar novamente quando e quem conseguiu eliminar junho de 2018 o governador Fernando Pimentel isso ficou claro mais uma vez antes de junho de 2018 antes de junho de 2018 nenhum servidor recebia o seu pagamento em dia por que que não recebia é porque Pimentel não queria pagar ou é porque Pimentel não tinha como pagar porque custeia a dívida eu tenho certeza eu estava aqui vossa excelência também estava muitos aqui não estavam nesse ano de 2018 então hoje a maturidade a responsabilidade está nos chamando está nos convidando para um debate franco aberto e corajoso foi dito aqui que nós temos no país estados endividados doutor Jean e temos estados super endividados essas duas classificações de estado foram colocadas aqui endividados e super endividados Minas Gerais está na lista daqueles que estão super endividados ou seja trocando em miúdos se nós não fizermos algo agora e eu quero aqui ser compreendido não estou dizendo que nós temos que aprovar a lei fria total da forma que está sendo colocada porque nós estamos discutindo hoje aqui nós estamos discutindo mas se nós não acharmos o caminho nós vamos repetir o governador Fernando Pimentel até junho de 2018 nós vamos ter que repetir agora eu sou o servidor público de origem minha mãe assim o era do estado professora e meu pai da antiga Minas Caixa ou seja nós temos no sangue o DNA do serviço público eu sendo o filho do servidor público e Deus me colocou nesse momento na assembleia para que com coragem e determinação eu pudesse ter a oportunidade de analisar esse projeto tirar as coisas que nós podemos tirar ter aqui eu digo que ter capacidade e coragem porque o doutor Jean fala agora quem conseguiu eliminar Pimentel 2018 junho nós estávamos aqui agora o que eu sinto que é inevitável que vai haver a partidização do debate da lei do regime de recuperação fiscal vai ver não tem jeito e eu não acho que está errado não Bia não está errado não está aqui o partido de oposição vai criar caminhos isso é normal o embate político é esse mesmo presidente Zé Guilherme é esse que nós vivemos não está o errado não só que eu quero dizer o seguinte que nós temos que ter coragem e sabedoria esses dois ingredientes não podem faltar nesse momento na assembleia de Minas porque a secretária Luísa disse que não resolver nessa questão o ano que vem de 2024 o estado terá que honrar com 24 bi anual 18 bi 14 a mais do que teríamos que honrar o que equivale a uma folha da educação presta bem atenção o que que nos resta fazer aqui na assembleia é debruçar no projeto que a senhora está fazendo deputada Beatriz a Lohana vai aqui falar o doutor Jean falou saber o que que pode se mudar o que que pode se construir o que que pode ficar garantido então eu quero perguntar aos secretários aqui nós somos o estado super endividado sim após a possível aprovação o governo ficaria obrigado 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 a não dar nenhum tipo de aumento aos servidores ele ficaria obrigado primeira primeira pergunta correção aumento segunda após a aprovação tem que haver demissão o governo terá que demitir em algum momento a lei permite que o governo demita porque hoje a lei permite hoje nós temos uma lei de ação que quando o estado ou município se encontra em dificuldade ele pode demitir está certo hoje tem eu estou perguntando expressamente se isso está na lei essas são as duas minhas perguntas porque eu vejo e o governador Rubens Zema ele entrou no embate político muito pesado na campanha passada todos nós assistimos aí tomou partido foi para a rua brigou lutou colocou a sua posição e eu acho que nesse momento nós temos aqui grupos de deputados tem base tem oposição nós temos que cada um de nós saber fazer o seu papel cada um aqui vai entregar para cada um o seu papel a oposição vai fazer a parte dela e tem um grupo de deputados e que eu me integro nele que vamos saber também fazer o nosso papel então eu faço essas duas questões de ordem qualquer um dos dois secretários quiser responder não poderá ter correção dos vencimentos e se tem que ter demissão é possível ter demissões em função da aplicação do regime obrigada deputado Duarte Bertir as recomposições de perdas inflacionárias são permitidas durante a vigência do regime de recuperação fiscal é importante que o estado reúna a capacidade financeira para poder honrar essas recomposições que mais uma vez eu gostaria de repetir são justas os servidores merecem os servidores fazem um trabalho que é fundamental para Minas e para os mineiros o senhor fez uma pergunta interessante se tem que haver demissão a situação que nós estamos deputada é uma situação como eu já coloquei aqui o governo de Minas Gerais está completou agora oito anos acima da lei de responsabilidade fiscal e no final do primeiro quadrimestre desse ano nós saímos do limite prudencial e ingressamos no limite máximo da lei de responsabilidade fiscal situação que se configurou agora novamente no segundo quadrimestre deste ano no relatório de gestão fiscal publicado em 30 de setembro e a lei de responsabilidade fiscal prevê que quando o estado ele está acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal do limite máximo da lei de responsabilidade fiscal ele deveria adotar medidas para reduzir sua despesa de pessoal e até o que é previsto na lei de responsabilidade fiscal é justamente a demissão de servidores que não estejam em estágio probatório e ainda a redução de vencimentos com redução proporcional da jornada isso é o que a lei prevê e que estados ou entes que não fizerem isso em dois quadrimestres começam a sofrer sanções como por exemplo o impedimento de recebimento de verbas federais o regime de recuperação fiscal permite que o estado não tenha que adotar essas medidas que a lei prevê e não sofra sanções por isso então por estarmos neste ano já com enquadrados no regime de recuperação fiscal com todas as suas limitações imposições e também benefícios vigentes é que não temos que adotar essas atitudes que podemos continuar a receber convênios federais caso contrário nossa situação estaria ainda pior ok então só para concluir ficou claro que não haverá necessidade de não fazer correção nos vencimentos servidores e que não haverá demissão em função da aprovação da legislação o que eu quero dizer para terminar é que hoje os canais de comunicação se aproximam muitas pessoas e tem muitas pessoas que ainda pela falta dessa comunicação que está sendo feita aqui hoje de perguntas como essa que nós acabamos de fazer poderão entender a real necessidade de aplicação do regime sem medo sem nenhuma questão de aproveitamento político partidário e o que nós devemos fazer é colocar isso publicamente e também em todos os canais de comunicação porque existem pessoas que tem ou não tem representante classista na nossa casa assim como tem no congresso essas pessoas querem saber a verdade e nós temos que buscar essa verdade então o temor do servidor público que poderiam estar criando eu vejo que aos poucos e com a comunicação devida ele será dizimado e não haverá eu fico agradecido pelas respostas e querendo aprender um pouco mais para que no dia que tivermos de aprovar eu estar votando consciente muito obrigado obrigado deputado Duarte Becher com a palavra a deputada Leninha Boa tarde presidente eu queria cumprimentar toda a mesa o público que nos acompanha seja de forma presencial ou de forma remota bom eu repeti mais uma vez que esse é o primeiro evento eu espero que os próximos a gente tenha uma apresentação com mais detalhes enfim nós vamos fazer outros eventos pela casa inclusive fazer comparações entre outros estados que inclusive querem rever o plano de recuperação fiscal Rio de Janeiro Goiás Envir Rio Grande do Sul mas eu queria destacar duas questões depois eu faço as perguntas a primeira que de fato é uma contradição muito grande por parte da comunicação do governo no sentido de falar da eficiência do estado para toda a sociedade e tudo que a gente ouveu aqui pela casa é de que a princípio tudo muito equilibrado tudo em dia e a gente acompanhou aqui na assembleia parabeniza como a deputada Beatriz sempre diz a gente nunca conseguiu muito ver as contas do governo a gente nunca conseguiu mesmo judicializando as informações sobre as receitas os secretários se negaram a abrir o cofre e pelo jeito a surpresa de forma negativa foi grande para a gente no sentido de falar que nós estamos com desequilíbrio nas contas muito grande isso pode comprometer os serviços e para nós defensoros do serviço público dos trabalhadores e trabalhadoras de fato são as contradições eu vi servidor dizendo que eu prefiro meu salário atrasado do que meu salário reduzido há uma preocupação muito grande com relação a isso porque de fato nós estamos acompanhando e este ano foi isso a gente depara com a tal da lei da responsabilidade fiscal quando fala por exemplo de incorporações e gratificações para o ensino superior em Minas Gerais nós ouvimos isso quando se fala do reajuste do pessoal da segurança do piso da enfermagem da saúde enfim da educação então é preciso a gente equilibrar o debate a prática política para não causar confusão na sociedade e nas pessoas pelo que foi apresentado principalmente os indicadores do equilíbrio fiscal nós teremos estado sustentável com a projeção para 2031 ou seja a partir deste ano 2023 2024 2025 2026 2027 2028 29 e 30 nós vamos operar no negativo no vermelho somente em 2031 que o estado está projetando a sua sustentabilidade e olha que nós estamos falando de nove anos acaba esse governo tem mais um novo governo e três anos de um outro governo quer dizer serão sete anos praticamente de um outro governo que nós vamos empurrar um problema para que lá na frente ele com certeza vai implodir e vai complicar na vida dos serviços e dos servidores do estado de Minas Gerais portanto eu queria fazer quatro perguntas a primeira dela tem a ver com essa discussão que eu falo dos servidores mas eu falo principalmente do serviço público entendendo que essencial para nós não é só saúde e educação é cultura é esporte é lazer é turismo enfim é questão ambiental e isso para nós é fundamental discutir na política pública minha primeira pergunta será necessário promover alguma alteração legislativa concernente ao regime jurídico dos servidores públicos como por exemplo a extinção de adicionais e modificações nas estruturas de carreira bom a segunda pergunta a limitação do crescimento de despesas do IPCA terá vigência de três anos tal qual consta no substitutivo número 3 do PL 1202 de 2019 ou terá vigência de nove anos como está previsto nas projeções a outra pergunta tem a ver com a memória de cálculo da compensação previdenciária entre o regime geral de previdência social e o regime próprio da previdência social esse incremento nessa receita por meio de um aumento de eficiência arrecadatória está prevendo uma soma de 2,5 bilhões e por último qual que é a origem da receita tributária doutor Jean já tinha colocado qual que é a origem da receita tributária de vinda do projeto Vale do Lítio que também tem uma estimativa de impacto entre 2024 e 2032 de 2,70 bilhões são essas as minhas perguntas a presidência nos termos do artigo 120 inciso 14 do regimento interno prorroga de ofício a reunião com a palavra o secretário Gustavo deputada Leninha só reforçando que o estado não se negou a falar de receita despesa isso é publicado em relatórios oficiais o saldo das contas também é publicado como eu coloquei aqui todo o saldo de 31 de dezembro de cada ano é publicado também então a publicação como foi pedida pelo deputado Luiz Gomes é que a gente negou no sentido que já tínhamos publicado e nós entendemos aliás nós não lá em 2015 uma resolução de 2015 entendeu que não era adequado ficar apresentando o saldo da conta e que nós reforçamos nós entendemos da mesma forma então eu queria deixar isso bastante claro outra colocação da senhora a sustentabilidade do plano até 2032 a questão de sustentabilidade são as condições do plano ou seja a geração de superávit primário suficiente para pagar a dívida e o segundo redução de restos a pagar a menos de 10% da receita quantilíbrio essas condições são condições do plano isso não quer dizer que o estado não estará sustentável ao longo desse prazo pelo contrário é exatamente para ele ficar sustentável nós temos essas condições de sustentabilidade como exigências mas ao mesmo tempo a volta de pagamento da dívida eu só queria esclarecer para a senhora com relação a essa questão de sustentabilidade eu vou passar a questão do teto de gastos a questão de alteração novamente eu vou passar para a Luísa teto de gastos a vigência que a Secretaria do Tesouro Nacional nos exige é nove anos nós entendemos que é três só que o ASTN quando a gente mandou o plano ela falou que a vigência tem que ser nove anos nós vamos continuar lutando entendemos que só os três primeiros anos a memória de cálculo e o Compreve eu vou ver para mim isso estava dentro da nota técnica eu vou insistir o Compreve é uma relação entre INSS e regime próprio ele não afeta em nenhum momento o servidor público ele não terá majoração de alíquota eu vou reforçar essa questão origem da receita tributária do Vale do Lítio como eu falei eu não tenho aqui de pronto mas eu me comprometi ao deputado João Freire mandar a nota técnica com relação a isso o plano de desenvolvimento econômico com relação ao Vale do Lítio e suas consequências tributárias eu vou assumir esse compromisso e mandarei para casa aqui essa questão por favor Luísa perfeito obrigada deputada Leninha só complementando aqui o secretário Gustavo acho que só essa questão da compensação previdenciária acho também importante explicar mais uma vez só corroborando a explicação dele a gente tem os pagamentos de despesa previdenciária pelo Estado quando a pessoa é do servidora que não concursada é servidora encarga em comissão e que depois tem que ser repassado esses valores do INSS da mesma forma várias vezes a gente tem o servidor que se torna servidor e os valores que ele pagou do INSS ao longo do tempo tem que ser pagos do Ipseng que depois vai suportar a previdência do servidor e aí deputado o movimento que a gente fez nesse governo foi justamente de estruturar nossas equipes do Ipseng para checar os valores que o governo federal devia o INSS devia ao Ipseng para a gente passar a cobrar isso e nós temos tido bastante sucesso de conseguir fazer com que os recursos que são devidos são do Ipseng retornem ao Ipseng então quando a gente fala de compensação previdenciária a gente não está tratando de mudança de alíquota a gente não está falando de nada disso a gente está falando de um esforço nosso para buscar esses recursos como a gente fez esse esforço recentemente inaugurou essa força tarefa a gente tem recuperado os nossos valores mas há um histórico há um passivo de recursos devidos pelo INSS ao Ipseng que precisa ser sanado então essa projeção vem em torno desse passivo e aí deputado a outra questão que a gente que a senhora colocou aqui é em relação ao regime jurídico dos servidores públicos é que eu só trouxe aqui um dado que eu estava olhando aqui no celular deputado só para para objetivar aqui o que é que tem sido esse esforço de compensação previdenciária em 2018 o Estado pagou ao INSS 11 milhões de reais a partir daí começamos o nosso esforço de fazer compensação 2019 nesse encontro de contas recebemos 2 milhões e meio 2020 21 milhões e 800 2021 29 milhões 2022 50 milhões e 600 que foram aportados no Ipseng via compensação previdenciária e aí deputada a senhora perguntou sobre o regime jurídico dos servidores públicos o plano não prevê qualquer alteração de regime jurídico dos servidores no que tange a perda de direitos não haverá mudança de adicionais seja a ADS seja a ADVEB seja qualquer outro benefício que hoje os servidores possuem dentro do plano que foi aqui transmitido à Assembleia Legislativa a gente demonstra que não há nenhuma medida do plano relacionada à mudança de regime dos servidores essa era uma demanda antiga que se tinha no regime de recuperação fiscal mas que foi alterada por um decreto presidencial ao final do ano passado então não há mais e foi alterada inclusive com pedidos de Minas Gerais porque efetivamente a gente tinha que fazer mudanças aqui com as quais a gente não concordava que tinha um impacto pequeno para o Estado um impacto grande na vida funcional dos servidores então houve um pedido nosso no sentido de alteração desse regramento inclusive então hoje eu reafirmo o que eu já coloquei aqui nós não enviaremos nenhum projeto de lei retirando direitos dos servidores e não pediremos o desarquivamento do PLC e da PEC que foram enviadas pelo governo anteriormente quando isso era mandatório e não é mais mandatório obrigada olha só acho que confirma mais uma vez de como que nós somos prejudicados pela ausência primeiro do documento completo do plano os anexos e as notas técnicas as notas técnicas com certeza esclareceria muito as nossas dúvidas por isso a nossa posição aqui as reclamações iniciais que a gente registra mais uma vez de como a gente sai ainda com pendências de questões que são muitas complexas de um plano que tem mais de 400 páginas não sei quantos anexos não sei quantas notas técnicas acho que fica mais uma vez o registro disso para termos mais cuidadosos com as informações que são importantes para nosso papel enquanto parlamentares fiscais enfim aqueles que vão fazer o debate que de fato interfere na vida dos mineiros e mineiras muito obrigada deputado Heleninha só para deixar claro o plano foi entregue à Assembleia Legislativa na íntegra todas todas as senhoras e os senhores vossas excelências têm direito ao plano tiveram o direito de receber o plano na íntegra está bem com a palavra com a palavra deputada Lohana bom e muitos falaram coisas erradas bom agora oficialmente para a nossa fala eu listei cinco pontos que eu entendo que são importantes secretários para que a gente aborde o primeiro aspecto que eu queria pautar é em relação ao plano de governo que o governador apresentou aos mineiros em 2022 no momento da sua candidatura à reeleição eu parto do princípio secretários que a gente não é obrigado a prometer absolutamente nada mas a partir do momento em que a gente promete e com certeza em 2022 o governador Romeu Zema já tinha consciência da situação fiscal do estado não era uma primeira candidatura como em 2018 era uma segunda candidatura então tendo conhecimento da situação do estado a gente lê na página 18 do plano a proposta do governador continuar pagando o salário dos servidores em dia é obrigação agora vamos garantir o poder de compra do servidor público com reajuste anual para a recomposição das perdas da inflação então isso está na página 18 de um plano de governo que todo mundo que acompanha política sabe passou a ser exigido que se registre em cartório para evitar a prática de estelionato eleitoral então a gente tem o governador Romeu Zema prometendo em 2022 já ciente das dificuldades que o governo passava que Minas passava que daria a recomposição aos servidores anualmente secretários então isso foi proposto pelo governador colocado em texto pelo governador e agora a gente tem a perspectiva de não cumprimento disso e aprovação de um plano de nove anos com duas recomposições de 3% secretário Gustavo servidores votaram no governador Romeu Zema servidores que não votaram da primeira vez no primeiro mandato votaram no segundo porque falaram assim ele colocou o salário em dia e agora ele prometeu que ele vai dar a recomposição anual houve estelionato eleitoral por parte do governo ao prometer textualmente recomposição anual da inflação e não dar a recomposição anual da inflação não está aqui sujeito às condições econômicas dependendo do regime dependendo da economia está aqui recomposição anual eu só queria falar tudo primeiro e depois a gente entra nas respostas por favor o segundo aspecto é que a gente tem escolhas políticas nesse processo então o primeiro a gente tem as renúncias fiscais que já foram abordadas a exaustão aqui hoje mas eu entendo que é importante abordar novamente por alguns aspectos que são relevantes a secretária Luísa trouxe pra gente que nós vamos ter que pagar caso não haja adesão ao regime 18 bilhões por ano 14 a mais do que teríamos que pagar anualmente com adesão secretária hoje Minas Gerais é o sétimo estado que mais oferece isenções fiscais esse ano nós estaremos oferecendo mais de 13 bi de isenção fiscal inclusive na gestão do governador Romeu Zema a gente observa uma crescente ano a ano cada ano dá mais isenção e eu não estou aqui falando da tão conhecida isenção da localiza que já foi abordada a exaustão por mim e pelos outros deputados ela é mais uma no bojo a gente está falando de um governo que alega insuficiência financeira enquanto concede isenções 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 pra novos setores e em novos montantes ano passado ficou na casa de cerca de 8 bi esse ano a gente está batendo 13 então não me parece um problema tão grande que a gente tenha que pagar 14 a mais porque quem está com tanta dificuldade financeira não aumentaria um montante de mais de 5 bi de um ano pro outro de isenção concedida essa conta do ponto de vista argumentativo ela não fecha e eu não sou a pessoa aqui que fica falando do aumento do salário porque o aumento do salário de fato ele é imoral mas ele é irrelevante quase no montante do valor que a gente tem de orçamento mas de 8 bi pra 13 bi de um ano pro outro considerando que vocês sabiam que teriam que aprovar um regime de recuperação fiscal é um montante muito alto e não dá pra vir aqui e falar que pagar 14 bi é um grande problema pro estado tira essas isenções e aí a questão das escolhas políticas vem agora não dá pra tirar as isenções porque se a gente tirar as isenções as grandes empresas de minas vão embora a gente vai perder emprego secretária vocês estão propondo isso no plano objetivamente vocês estão propondo que a partir de 2029 não tenha mais isenção então ou a gente vai admitir aqui que o governador Romeu Zema tá falando assim próximo governador se lasque pra lá porque eu vou aprovar um plano em que não vai ter mais isenção que vocês argumentam que é fundamental pra economia girar eu tô aprovando isso aqui vai acabar com as isenções a partir de 2029 se as empresas forem embora problema seu se for um governador aliado problema seu se for um governador de esquerda problema seu mas a gente vai abrir mão dessas isenções durante o meu governo não durante o meu governo a gente vai continuar contando com elas mas a partir dos outros a gente não fica mais contando com elas então isso é muito sério secretária objetivamente eu queria entender qual que é o motivo dessa decisão que é uma decisão política é uma decisão política manter as renúncias até 2029 e a partir de 2029 abrir mão de todas porque não abrimos mão delas agora já que a gente já tá isentando 13 bilhões e se a gente tiver que pagar 14 a mais é só 1 bilhão a mais por ano a outra questão política que eu queria pontuar e aí eu ouvi o secretário Gustavo com muita preocupação quando o senhor disse sobre as questões que envolvem as perspectivas de negociação com a União eu acho que primeira coisa a gente sabe que se eu preciso de alguma coisa do secretário Gustavo eu não vou bater nele de manhã de tarde de noite o governador Romeu Zema bate no governo federal de manhã de tarde de noite quando a gente precisa da boa vontade de alguém até pra bater a gente bate mais jeitoso então eu acho que a gente precisa reconhecer que ele não tem comportamento de quem quer resolver alguma coisa em segundo aspecto a gente pode dizer que já foram publicizadas pelo Ministério da Fazenda novos termos pro regime de recuperação fiscal esses termos estão no site do Ministério da Fazenda eles só não foram aprovados em lei ainda isso é motivo mais do que suficiente secretário pra que a gente entre enquanto Estado de Minas Gerais com mandato de segurança pedindo a suspensão dessa data da liminar a gente não tem por que negociar em termos que são quase que termos de agiota com a União esses termos são termos de agiota e não são termos do atual governo federal são termos do governo Michel Temer que foi quem foi o autor da lei complementar do regime de recuperação fiscal nesses termos que são termos de agiota não são mais os termos que o Ministério da Fazenda quer que estejam em vigor só não foi aprovado ainda então secretário Valadares por que que o governo Zema que é um governo que judicializa tudo o que não gosta tudo o que não gosta o Zema judicializa por que que não judicializa isso pede mais prazo pra União entra no STF tem motivo jurídico pra isso a gente já se consultou com a consultoria nesse aspecto mas eu não posso entrar quem tem que entrar ao governador pra dizer já foram oferecidos novos termos são termos melhores o credor quer oferecer termos melhores pro estado por que que o governo não pede a suspensão dessa data limite e a extensão do prazo da liminar pra que a gente consiga ter termos melhores e não de agiotagem pro povo mineiro por último então já são três pontos o primeiro ponto em relação ao plano de governo o segundo ponto em relação às renúncias fiscais o terceiro ponto em relação à articulação política que me parece beirando a pequeneza e a má vontade e o último ponto que eu queria falar é em relação aos pontos de omissão no plano a gente de fato secretário Valadares não teve acesso ao plano em sua completude deputado experiente que o senhor Elson sabe que essas coisas se resolvem internamente aqui na casa e a gente não precisa pontuar isso aqui mas o aspecto necessário é dentro do que a gente teve acesso existem pontos muito básicos que não tem clareza o secretário Gustavo trouxe alguns dele mais a claro em relação ao Codemig por exemplo é fato que a venda da Codemig será para amortização da dívida e não para investimento livre para investimento só eu estou fazendo tudo e essa é a última então esse é um fato esse é um fato isso não está no texto secretário isso precisa estar no texto é fato secretária Luísa que os reajustes do Fundeb estão garantidos e vocês só não mensuraram porque eles não são de conhecimento antes do ano de reajuste então põe isso no texto por favor porque não está no texto então a gente tem aspectos que nós temos conhecimento e que não estão suficientemente claros e não dá gente para aprovar um negócio desses sem ter esse conhecimento e a deputada que fala aqui não é uma deputada necessariamente contra o regime de recuperação fiscal nos novos possíveis termos apresentados pelo Ministério da Fazenda eu sou uma que poderia votar mas não há nenhuma perspectiva visível do governo de tentar buscar esses termos parece que o governo Zema está gostando de ter uma postura de agiota com os servidores e com o povo de Minas Gerais porque é um governo que judicializa tudo e uma coisa tão prática para judicializar não judicializou ainda então eu deixo essas perguntas voltando plano de governo e a perspectiva escrito recomposição anual renúncias fiscais por que que é essa decisão de a partir de 2029 e o que vocês estão pensando para o próximo governador o que você não vai prometer ele não vai ter dinheiro nenhum qual que é a outra coisa articulação política omissa e beirana pequenesse e por último como que a gente resolve essas omissões generalizadas no texto como a questão da Codemig como a questão do Fundeb como a questão da memória de cálculo do crescimento vegetativo da folha que a gente não tem essa memória desse cálculo então são esses pontos obrigada presidente vou começar só com a pauta de servidores vou passar depois ao secretário Gustavo até por serem os demais temas fazendários bom deputada Lohana obrigada pelas perguntas eu acho que um ponto muito importante é a pergunta que você fez sobre a promessa do governador deputado Sargento Rodrigues me fez essa pergunta também outro dia em audiência eu falo com muita tranquilidade essa é a vontade e o desejo do governador naquele momento se citou bem a gente não tinha ainda a consolidação no âmbito do governo do estado dos efeitos em termos de arrecadação das leis complementares 192 e 194 que alteraram a arrecadação do estado nos principais pontos de arrecadação do ICMS e que efetivamente só para a gente ter uma dimensão quando a gente compara a arrecadação do ICMS no primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano nós temos uma queda de 10% então isso considerando que o ICMS é o principal imposto estadual é algo muito efetivo naquele momento não se tinha e independente disso eu falo com muita tranquilidade de que é e continua sendo o desejo do governador de fazer recomposição de perdas inflacionárias todos os anos agora o tempo todo inclusive nos pressiona a mim e o Gustavo para buscar o espaço de pagamento deste que para ele e para todos nós é um direito que o servidor tem só que sempre com a segurança de que nós teremos como arcar e infelizmente em termos de caixa efetivamente nós tivemos uma piora de caixa real que pode ser ainda mais grave a depender do nosso volume de pagamento de dívidas para o ano que vem então eu queria reforçar aqui que o compromisso do governador foi feito o tempo todo foi a vontade do governador do vice-governador de nós secretários que a gente conseguisse fazer recomposição de perdas inflacionárias nesse ano a gente não conseguiu reunir condições financeiras a gente não teria caixa para fazer a recomposição de perdas inflacionárias e por isso infelizmente não fizemos mas a nossa vontade efetivamente é que a gente consiga espaços fiscais cada vez melhores inclusive se possível for para dar além das recomposições que já estão previstas no plano em relação aos dois anos de 2024 e 2028 eu acho que todos os outros temas se precisar mas acho que são todos os fazendários bom com relação a pergunta da senhora das exceções fiscais sétimo estado na realidade nós somos a terceira economia se fuser uma proporcionalidade em tese teríamos que ser o terceiro estado o estado é o sétimo então isso tem que haver com o tamanho da economia a questão das exceções fiscais a partir de 2029 ela tem um motivo porque quando começam a surgir os efeitos a reforma tributária então a guerra fiscal ali não vai ocorrer nós teremos compensações prometidas pelo governo federal então ela sai dessa questão mas enquanto ela está vigindo enquanto está vigindo o modelo anterior nós vamos continuar buscando sim atração de empresas desde que não sejam prejudiciais ao estado de minas gerais com relação a colocação da senhora do governo federal como eu falei eu tenho sistematicamente indo conversando com a secretaria do tesouro nacional eu não vou entrar aqui no mérito político mas até o momento o secretário do tesouro nacional tem sido excepcionalmente todas as negociações são extremamente republicanas em nenhum momento nem ele nem o ministro Haddad colocou em nenhum momento nada impeditivo de negociação eu não vou entrar no mérito político que não é a minha área mas eu estou falando que por parte da secretaria do tesouro nacional e do ministério da fazenda não há qualquer tipo pelo menos eu não enxergo nenhum tipo de retaliação em função para o seu estado de minas gerais insisto não vou entrar na questão política do processo com relação aos pontos omissos acho que a assembleia é isso mesmo ela tem que apontar aonde nós precisamos desenvolver e vamos melhorar a gente sabe que é exatamente isso a gente manda um plano e a gente vai buscar melhorar a senhora está apontando alguns pontos que foram omissos vamos trabalhar em cima deles esclarecer de uma forma melhor o que ficou faltando amiga Lohana por favor a questão da judicialização nós estamos com o prazo apertado aqui para aprovação da adesão ao regime porque o ministro Barroso nos deu um deadline de 20 de dezembro queríamos que nós não tivéssemos nem mesmo esse deadline que a gente pudesse discutir isso com mais calma nem isso a gente não conseguiu até porque e nós temos que ser grato inclusive ao Supremo que diante mesmo diante do Estado não ter votado desde 2019 o projeto da adesão ao regime como os outros Estados fizeram nós estamos sem ter que pagar a parcela da dívida uma parcela considerável da dívida do Estado com a União então tudo que o Estado pode fazer juridicamente o Estado tem feito Nossa Excelência mesmo disse esse Estado gosta de questionar juridicamente tudo que o incomoda esta questão da dívida muito nos incomoda porque o risco se não aderirmos ao regime disso cair nas costas dos mineiros e dos servidores por conta de 14 bilhões de reais que nós vamos ter que pagar a mais só no ano que vem é gigantesco então isso muito nos incomoda mas nós temos que lidar com a realidade a realidade de hoje qual é? dia 20 de dezembro o Estado precisa ter precisa entregar ao Tesouro Nacional adesão ao regime e mais do que isso eu estava falando ali agora ali fora com a imprensa nós estamos com esse assunto aqui na Assembleia desde 2019 bem verdade que eu do Mecido mas estava aqui desde 2019 durante todo esse tempo não foram poucas as vezes em que nós entramos em discussão sobre o assunto eu como líder de governo ou deputado Raul e os deputados de oposição naquele tempo também questionando o regime desde então e a tribuna da Assembleia ela é livre para qualquer deputada ou qualquer deputado subir à tribuna e fazer o discurso que quiser sobre qualquer assunto ninguém em nenhum tempo desde 2019 propôs outro caminho que não o regime de recuperação nós nunca tolimos nós da situação vossa excelência não porque vossa excelência chegou agora em fevereiro mas desde 2019 esse ano também poderia ter feito isso nenhum de nós fez eu não fiz vossa excelência não fez os demais aqui não fizeram por uma simples razão porque não há outro caminho deputado Alohano incomoda o Rio de Janeiro estar no regime de recuperação é óbvio que incomoda incomoda o Rio Grande do Sul estar sobre a égide do regime de recuperação fiscal óbvio que incomoda incomoda Goiás óbvio que incomoda é amargo é amargo mas é o caminho que temos não há outro caminho nós estamos com esse assunto aqui desde 2019 ninguém ninguém e olha que eu eu sou colega e fui colega por aqui passaram mentes brilhantes preparadíssimas eu tenho inclusive para falar uma antiga deputada do PT hoje prefeita de contagem defendeu a adesão ao regime ah então está bem então desculpa eu não vou entrar nesse assunto mas ela defendeu outros outros membros inclusive do partido do partido de vossa excelência de vossa excelência também defendeu a adesão essa não é uma conferência do PT então então eu nem do PT estou me responde a deputada Lohana inclusive fez questão de dizer que faltavam faltava a resposta das questões políticas nós estamos tratando aqui de política eu não quer eu não vim aqui para incomodar ninguém eu estou respondendo aquilo que a deputada Lohana pediu para que fizesse como não eu não estou pedindo nada deputada Beatriz Serqueira eu não estou eu não estou pedindo nada deputada Beatriz eu estou citando incomodou a vossa excelência eu não estou vendo qual a razão mas eu estou citando foi público é público isso ou não foi público está público qualquer um com três digitadas no celular vai achar esse assunto eu estou só tratando que me provocaram politicamente eu estou trazendo a resposta política está certo Gustavo eu tenho tréplica não é presidente obrigada Gustavo só para deixar claro eu acho que você não entendeu minha pergunta eu não estou aqui dizendo deputada Beatriz com toda a experiência que tem como professor vai me explicar a pergunta de novo então eu não eu não estou aqui dizendo eu não estou aqui dizendo que eu estou apontando um caminho fora do regime de recuperação fiscal eu não disse isso hora nenhuma o que eu estou dizendo é que existem novos termos para o regime de recuperação fiscal que ainda não foram aprovados em lei é verdade mas são públicos estão no site do Ministério da Fazenda posso te mandar o link agora publicado em julho desse ano estão no Congresso e é motivo mais do que suficiente é público mas não foi para o Congresso ainda não beleza mas isso é motivo mais do que suficiente para que a gente consiga juridicamente alegar que Minas Gerais não pode ser colocada com uma faca no pescoço pela União que de novo se comporta como agiota na lei de 2017 enquanto a gente tem uma possibilidade de perspectivas melhores para pagar a dívida o outro ponto que eu queria trazer secretário Gustavo é que esse negócio está muito estranho porque para a professora a gente não pode colocar no texto porque a gente não pode contar com perspectivas futuras que a gente não sabe bem do que é mas vocês estão contando no texto com a reforma tributária que não foi aprovada ainda e a reforma tributária está com mais de 500 emendas no Senado Federal a gente nem sabe que bicho maluco que vai sair desse texto final a gente nem sabe então secretário aí o negócio fica muito complicado porque a gente não pode colocar a perspectiva dos professores porque esse é futuro vai ter um valor todo ano a gente não pode contar com as perspectivas novas do regime de recuperação fiscal Gustavo Aladares porque isso é uma perspectiva que ainda nem foi aprovada no Congresso ainda mas a gente pode contar com a reforma tributária que não foi aprovada no Congresso ainda que tem mais de 400 emendas 500 emendas e que a gente nem sabe o que vai ser então fica uma situação presidente Zé Guilherme que não tem como a gente percebe uma elasticidade no discurso que é assim aquilo que me favorece vale texto não aprovado no Congresso ainda aquilo que não me interessa não vale texto aprovado no Congresso ainda peraí secretário não tem como vocês estarem contando com reforma tributária o senhor sabe dizer como vai ficar a reforma tributária? tem certeza que não eu acredito que nem o Rodrigo Pacheco sabe nem o Atulira sabe se o senhor disser que sabe eu vou achar que o senhor tem informações muito privilegiadas vou querer até saber quem que é esse porfa me dá informação também ninguém sabe o que que vai acontecer então esse é um negócio muito estranho outra coisa vocês estão contando com o recurso do fundo de erradicação à miséria o que que vai acontecer Gustavo? vocês vão chegar aqui nos deputados em 2026 e vão falar assim deputados tem que aprovar o fundo de erradicação à miséria sabe por quê? porque foi aprovado o regime de recuperação fiscal contando com esse dinheiro então vocês tem que aprovar porque senão a gente vai descumprir meta do plano de recuperação fiscal isso é uma forma até de coação da assembleia vocês não podem colocar no texto uma perspectiva orçamentária que a assembleia se negou a dar pra vocês a gente se negou a deixar que a cobrança do FEM durasse tantos anos igual vocês queriam a gente limitou pra esse mandato e a gente limitou por um motivo então esse é mais um problema sério no texto então Gustavo Valadares eu gostaria de entender por que que vocês contam com textos não aprovados no Congresso para sustentar o valor que o Estado diz que vai conseguir ter ao final de nove anos e por que que vocês não podem contar com textos ainda não aprovados no Congresso pra que a gente tenha uma saída melhor eu não estou propondo um caminho fora do regime de recuperação fiscal não estou aqui dizendo que tem outro caminho pode até ter a minha criatividade jurídica ainda não me deu essa perspectiva o que eu estou dizendo é dentro do regime existe a perspectiva de caminhos melhores mais suaves o credor pode nos oferecer condições melhores e como isso não está aprovado ainda é motivo pra gente discutir juridicamente por que que a gente não pensa sobre isso rapidinho as mudanças propostas pelo governo federal ainda não foram encaminhadas ao Congresso Nacional não há um projeto de lei no Congresso Nacional nem protocolado tratando o assunto houve sim um anúncio de questões que mesmo depois da nossa adesão ao regime poderão ser incorporados no mesmo tempo pelo governo do estado de Minas Gerais pelo estado de Minas Gerais assim como pelo Rio Grande do Sul pelo Rio de Janeiro e por Goiás até porque o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a aderir ao regime lá em 2000 e Gustavo estava lá 17 de lá pra cá foram várias as mudanças que trouxeram maior conforto aos estados na questão do regime de recuperação o Rio de Janeiro foi contemplado em todas elas em todas elas todas as mudanças que ocorreram e teve uma lei era uma lei complementar inicial depois mudamos para uma outra são duas leis complementares a segunda muito mais tranquila que a primeira não é isso o Rio de Janeiro já estava já havia aderido ao regime a época da primeira e veio se adequando à medida que as questões foram sendo aprovadas no Congresso Nacional e assim será por nós quem de nós não vai querer absorver medidas mais confortáveis não é verdade de nós nunca falamos isso ninguém nunca falou isso aqui nós obviamente vamos absorver todas as situações que tragam maior conforto ao longo da tramitação do regime até porque eu acho que o secretário Gustavo já falou e o secretário Luiz também o regime não é um plano pronto e definido ele é construído discutido e debatido dia a dia mesmo depois da sua adesão mesmo depois da sua adesão os estados que estão endividados com o governo federal constantemente conversam e debatem este assunto e dialogam com o Tesouro Nacional e assim permanecerão mesmo depois da nossa adesão ao regime isto não é um plano inflexível não é presidente só para concluir obviamente não é um plano inflexível nem um plano fechado ainda mais considerando que os senhores estão contando com valores que não foram aprovados ainda no Congresso que a gente não sabe como ficará isso já é motivo para que a gente não aprove isso é muito sério vocês estão fazendo conta com dinheiro que a gente não tem com lei que não está aprovada ignorando lei que está aprovada e que a gente tem como a do Fundeb isso é muito sério mas eu já estrapolei minhas falas de fala de réplica de tudo mais eu queria pontuar isso Gustavo porque vocês estão querendo apresentar um plano para a Assembleia para ser aprovado a forceps não tem explicação essas coisas vocês colocaram uma tabela aqui que conta com 10 bilhões de reais que não tem como vocês contarem com isso a reforma tributária não foi aprovada deputada Lohana há alguém há algum setor no governo federal pode haver igual mas mais sério e técnico que o tesouro nacional eu respeito o tesouro nacional é composto na sua integralidade por técnicos entra ministro da fazenda sai ministro da fazenda o tesouro está lá entra governo sai governo a turma do tesouro está lá por uma simples razão porque ali não pode haver intervenção política quem acatou e está acatando estas possibilidades de chegada de novas receitas de despesas de diminuição de despesas foi o tesouro nacional não foi o Gustavo Valadares não foi o Gustavo Barbosa não foi a secretária Luísa Barreto não fomos só a proposição nossa que fez a coisa num passo demais que no estalar de dedos sem resolver o tesouro nacional se debruça sobre o assunto e a situação fiscal de Minas para a comunião há anos e ele está acatando tudo isso que vossa excelência está questionando o tesouro nacional vamos só pontuar uma coisa aqui Gustavo que tem inclusive inverdades e questões que não estão claras no texto e que a gente pode achar igual eu falei ontem no WhatsApp se a gente tiver de boa fé a gente fala que é engano se a gente tiver de má fé a gente fala que é mentira como a questão das emendas existem muitas questões como a questão da isenção para localizar esse ano mesmo com a gente já na prática estando no regime de recuperação fiscal que a gente não poderia ter concedido então o tesouro nacional muito provavelmente só não está atento a imprensa ao que está acontecendo em Minas Gerais e é isso é política eu tenho proposto que a gente faça uma solução que caminhe pela política como não tem como que o tesouro nacional tenha as informações dos problemas pela política também você pode ter certeza que o nosso líder vai levar essas informações obrigada obrigado deputada Lohana com a palavra deputada Andréia de Jesus Obrigada presidente quero cumprimentar secretária Luísa Barreto e o secretário Gustavo Barbosa imagino o cansaço aí já chegando porque nós também aqui vamos ficando mais esgotados mentalmente mas eu quero fazer alguns comentários inclusive eu sempre invoco meu lugar de fala quero cumprimentar também os sindicalistas que estão aqui acompanhando e também registrar que eu fiquei profundamente incomodada do fato da gente fazer audiência no espaço que dificulta a organização a sociedade civil poder acompanhar alguém que sai de casa para acompanhar uma audiência dessa gente deveria ser tratado muito melhor do que foi tratado aqui porque é uma discussão difícil e foi difícil para nós embora Gustavo você falou que a gente não discutiu aqui na casa mas assim desde 2019 estou no segundo mandato a gente discutiu em diversas comissões a gente discutiu na comissão de direitos humanos discutiu na comissão de mulheres e a minha tarefa eu sou filha de pais analfabetos fui eleita por um grupo social secretários que tem dificuldade de acompanhar esses debates que acontecem na assembleia e eu preciso traduzir para eles o que é que eu faço aqui na assembleia qual que é o meu papel aqui e aí eu atendendo as várias demandas de direitos humanos chegando no gabinete eu queria trazer alguns exemplos para dizer qual é a minha dificuldade em votar sim num projeto que pensa arrocho tributário apertar regime porque regime eu falava diminuir mesmo nós estamos atendendo uma professora de materlândia que vai trabalhar de bicicleta ela teve um acidente e ela está com a fratura exposta há sete dias esperando vaga no hospital e nós aqui correndo atrás tentando entender o fluxo da saúde e toda essa angústia para conseguir resolver o problema dessa professora nós estamos diante agora de um modelo que a gente pode voltar aqui na casa e que esse problema não vai diminuir vamos ter várias professoras que vão trabalhar de bicicleta e que vão sofrer acidentes no caminho do trabalho e que podem ficar mais de sete dias aguardando uma cirurgia porque o que nós estamos propondo aqui e aí eu peço vocês para me corrigir se não for isso nós estamos discutindo a diminuição do estado ou pelo menos o congelamento do modelo que está aqui de menos atendimento de atendimento insuficiente o mesmo se dá no sistema prisional que é o que mais chega na comissão de direitos humanos é denúncia dentro do sistema estão relacionados a tortura falta de alimentação escassez de água porque a própria equipamento foi construída há anos atrás então tem mais pessoas aprisionadas do que a capacidade de água de comida espaço e tudo isso e os trabalhadores do sistema prisional reclamam muito do déficit mesmo de policiais penais de médico de psicólogo não tem é dois psicólogos num presídio com duas mil e quinhentas pessoas é quase impossível a pessoa vai cumprir pena dez anos sem conseguir ver esse psicólogo sem conseguir atendimento ginecológico então já tem um déficit no estado eu estou trazendo esses exemplos porque me agonia ainda mais imaginar que daqui que os próximos nove anos eu não posso pensar em solução para isso porque já existe o déficit déficit de trabalhadores déficit de melhoria de condições de trabalho mas condições de estrutura precisa reformar precisa dar maior condições de trabalho nesses ambientes e outra coisa que me chamou atenção em relação aos convênios tem muitas a senhora falou secretária várias vezes da CEDES a CEDES hoje é uma secretaria enxada de políticas sem recurso e aí eu estou acompanhando por exemplo o trabalho escravo no estado só aumenta não existe política de assistência hoje para dar vazão a esses crimes contra a humanidade se não houver política não vai mudar os números o mesmo se dá a violência contra as mulheres o feminicídio precisa de política pública não é um problema da mulher dentro de casa ela precisa de acompanhamento psicológico ela precisa de tratamento ela precisa de delegacia com estrutura delegacia em Neves a DEAN não tinha máquina de xerotes não tinha é esse o estado que vai seguir até 2031 ou vai piorar então três perguntas eu vou fazer em relação a esses comentários que eu fiz me preocupa haverá reforma administrativa talvez pode ser redundante que acho que outros deputados já comentaram isso mas reforma administrativa que vai tirar direitos dos trabalhadores e isso é uma pergunta mas ela tem que estar muito negritada no plano e eu já li já li em grupo já li sozinha já li com sindicalistas já li com economistas fica não fica nítido isso como diminuir as despesas do estado sabendo que tem pessoas que vão aposentar que tiram licenças e não não tem como haver recomposição dessas pessoas se os índices apresentados aqui acompanhar a inflação quer dizer que as famílias não podem crescer não pode nascer criança porque quando nasce criança tem que ampliar a vaga na escola tem que ampliar a vaga na creche tem que ampliar a vaga no hospital você tem que ampliar a vaga na assistência social tem que ter mais acompanhamento então não pode nascer criança é isso castramento como que o estado congela se nascem pessoas aumentam as famílias mas aumentam os direitos que aí eu quero voltar de novo na CEDES a população LGBTQI+, o combate ao trabalho escravo a igualdade racial a violência contra as mulheres estão tudo lá dentro da CEDES e hoje não aparece Cássio eu acompanho a Assembleia Fiscaliza que já recebeu até um outro apelido porque não aparece política para idoso ninguém vai poder envelhecer nós tomamos vacina tomamos remédio para viver mais estamos tratando mas não pode viver porque não tem política para idoso está na CEDES não tem incentivo a trabalho e renda para as pessoas deixar ninguém quer viver de Bolsa Família elas querem trabalho mas é o Estado que incentiva isso não tem como incentivar com o Estado congelado reduzir política pública significa mais pessoas desempregadas ou mais pessoas que nem terão o primeiro emprego talvez eu acho e eu acredito nisso que a maioria das pessoas que hoje trabalham com o governador Zema não tem dificuldade de compreender isso porque eu não estou falando de um Estado socialista de um Estado comunista em que eu não vou crescer sozinha e eu preciso do Estado para me dar condições então três perguntas porque eu achei importante essa introdução reforma administrativa tirando direitos dos trabalhadores dos servidores públicos se haverá reforma da Previdência muito me preocupa a gente voltar a debater pensão aposentadoria ou um ou outro nós superamos isso com a reforma da Previdência e aí quando eu vejo Previdência junto com o plano dá a impressão de que vocês querem rediscutir fazer uma nova reforma previdenciária esse Conselhão também eu fiquei na dúvida se o Conselho vai substituir a Assembleia porque se o plano já vem contingenciado e aí tem um Conselho externo que vai decidir se aumenta a despesa se não aumenta se vai ter crédito a mais para que serve a Assembleia a mais não precisa não vai discutir mais orçamento aqui eu queria entender melhor esse Conselhão esse Conselho e por último entender esse Lítio porque como o Gustavo acha que não mas a gente discutiu o regime de recuperação fiscal na legislatura passada e lá havia o Lítio previsão de receita com Lítio aí vocês tiraram o Lítio dessa vez e colocou não era o Nióbio e colocou o Lítio agora como que vocês vão arrecadar com Lítio é ICMS da onde que virá essa arrecadação se a lei Candi impede justamente de que a gente possa taxar essa exploração eu não entendi previsão aumento de receita com Lítio e outras coisas aqui que eu acho que as audiências vão ajudar a gente a compreender melhor as audiências nas comissões vão ajudar a gente a tratar os assuntos mais de forma temática acho que vai ser muito rico a educação a segurança pública os problemas hoje dentro do sistema prisional é gigante e se não houver investimento devem piorar e nós estamos falando disso mesmo piorar eplodir o sistema prisional mas por enquanto as dúvidas que inclusive chegaram até a mim são essas os servidores públicos vão perder direito vão fazer reforma e aí essa resposta da revisão elas dão mais medo quando eu penso que vocês podem fazer revisão do regime dá medo de vocês chegarem no futuro e dizer assim privatizamos uma empresa mas não foi suficiente para alcançar a meta vamos privatizar agora a Semiga e depois faz revisão vamos privatizar a Copasa e a gente ficar refém também de um regime para pagar uma dívida que na minha opinião é impagável a dívida da União é impagável o que a gente está fazendo é amortizar é tentar um relacionamento com o governo federal manter repasses mas a dívida é impagável e a gente vai ficar refém de um Estado cada vez menor em nome desse ajuste fiscal essa minha contribuição estou aqui para ouvi-los obrigada deputada Andréa de Jesus queria agradecer suas considerações eu vou buscar responder as duas primeiras perguntas secretário Gustavo vai me complementar com as outras duas porque são temas mais fazendais em primeiro lugar deputada acho que a gente compartilha na verdade da mesma preocupação a nossa grande preocupação é não faltar recurso para políticas públicas lá na frente a gente não quer reduzir recurso para políticas públicas quando eu coloco aqui que sem adesão ao regime de recuperação fiscal o Estado ao invés de pagar 4 bilhões de dívida vai ter que pagar 18 bilhões de dívida no ano que vem 14 bilhões a mais esse recurso do pagamento de dívida ele tem uma característica que ele é muito cruel não cabe ao Estado definir se ele pagou quando o Estado não paga a União ela tem a prerrogativa de bloquear esses recursos antes que eles caiam nas contas do governo do Estado então quando eu falo que o Estado vai ter que pagar 14 bilhões de reais a mais de dívida a gente não tem opção de falar assim vou dar um calote esse recurso ele é retido na fonte o imposto que a gente arrecada ele é repassado à União no banco sem nem cair nas nossas contas então quando a gente fala de pagar 14 bilhões de reais adicionais no próximo ano esse é um recurso que efetivamente se ele tiver que ser pago ele vai ser pago de algum lugar que infelizmente é onde a gente não tem espaço mais é tirar recursos de políticas públicas a senhora colocou muito bem e eu sei da sua luta na área de desenvolvimento social dos recursos da CEDES eu falei aqui tenho certeza que a gente precisa e deve ampliar os recursos na política de desenvolvimento social mas considerando os valores históricos estes 14 bilhões de reais significam 100 anos de orçamento da CEDES quando a gente fala de saúde a gente está falando de um ano e meio de recursos da saúde o governo do estado eu até respondi isso ao deputado Lucas Lasmar a gente tem feito deputado um esforço enorme nos últimos anos para que o recurso da saúde deixe de ser contabilizado só no empenhado e passe a ser contabilizado no pago efetivamente pago tanto da saúde quanto da educação se eu não tenho recurso em caixa infelizmente possivelmente a gente volta a fazer despesas de saúde com empenho não é o que a gente quer a gente quer continuar pagando 100% das despesas e aí quando a gente fala então assim não é um alívio de governo ter 14 bilhões de reais a menos é um prejuízo para todos os mineiros que recebem políticas públicas é um prejuízo aos servidores que não vão conseguir ter nenhum tipo de avanço então assim te respondendo de forma mais clara nós não vamos ter nenhuma mudança jurídica em relação aos servidores nenhum servidor vai perder direitos aí eu falo isso com tranquilidade nós não enviaremos num projeto de lei aqui nem desarquivaremos os projetos de lei que tramitaram na casa na legislatura passada e o governo e aí falo isso para tranquilizar também os representantes sindicais que estão aqui presentes não pode fazer qualquer alteração em regime jurídico dos servidores implicando em perda de direitos de ofício então qualquer mudança nesse sentido teria que tramitar na casa e não virar da nossa parte assim como também não vai haver reforma previdenciária importante eu explicar deputada aquilo que está ali previsto no plano no regime que a compensação previdenciária é o que a gente faz entre o que o INSS deve ao IPSENG e o que o IPSENG deve ao INSS a gente tem que começar a fazer encontros de contas esses encontros de contas eles não eram feitos historicamente da parte do IPSENG então todos os anos a gente repassava dinheiro do INSS e foi gerando passivos o INSS nos deve ao nosso IPSENG então nós montamos uma força tarefa dentro do IPSENG para passar a cobrar o INSS o que ele deve ao IPSENG é esse recurso que está ali previsto a título de compensação previdenciária não é nenhum recurso de previdência a mais de uma alteração previdenciária alteração de alíquotas para os servidores nada disso um outro ponto que eu queria colocar a senhora tocou muito bem no déficit de pessoal que hoje infelizmente é realidade em diversas áreas do Estado o Estado está acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal há oito anos completados agora 30 de setembro por conta da lei de responsabilidade fiscal estamos já há oito anos impedidos de ampliar nossos quadros de pessoal e em várias áreas até de repor o que podem ser feitos são reposições nas áreas de saúde segurança e educação então seguindo a lei de responsabilidade fiscal a gente tira um retrato do que era o efetivo de pessoal nessas áreas segurança saúde educação e a gente pode repor as vacâncias a lei fala das vacâncias geradas por aposentadoria ou falecimento há um entendimento jurídico de que ele pode ser ampliado exonerações e outras também podem ser repostas e o que nós temos buscado é trabalhar justamente nessa recomposição de quadros nessas três áreas e gostaríamos de trabalhar isso em outras também por exemplo servidores do meio ambiente a gente precisa de mais quadros do meio ambiente mas a lei não nos permite e o que nos impede de caminhar hoje mais efetivamente nessa recomposição de quadros não é o regime de recuperação fiscal é estarmos já há oito anos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal nas três áreas em que nós podemos fazer essa recomposição a gente tem feito os concursos sobretudo na polícia militar e corpo de bombeiros tem sido mais frequentes pela natureza do concurso na educação nós temos um concurso para 20 mil novos servidores em andamento nós temos concursos previstos e sendo realizados na saúde na polícia civil realizamos um grande concurso recentemente enfim no sistema prisional temos concursos também então todas as áreas em que a gente pode repor a gente repõe mas por conta da LRF a gente não consegue suplantar os quadros que existiam em setembro de 2015 cumprimentando deputada Andréa Jesus a questão que a senhora perguntou com relação ao conselho de supervisão para que ele serve ou o que ele é ele em nenhum momento vai suprimir as competências de uma assembleia legislativa de um tribunal de contas do estado do ministério público não é isso qual é o objetivo do conselho de supervisão inclusive são três membros um membro de representante do governo do estado ele serve porque a partir do momento que há uma aprovação do conselho desculpa uma aprovação do plano de recuperação fiscal ali estão definidas ações estão definidas metas de arrecadação então ele é uma visão do ministério da fazenda sobre como está sendo desenvolvido o regime de recuperação fiscal o plano de recuperação fiscal então ele identificando que aquela meta não foi cumprida ele vai reportar a secretaria do tesouro nacional no sentido de olha aqui uma meta não foi cumprida e o tesouro nacional vai chamar o estado para entender olha porque que aconteceu se isso aconteceu você tem a necessidade de compensar ou não tem necessidade de compensar então em nenhum minuto ele substituirá as instituições mineiras isso não é não é o papel do conselho de supervisão e com relação a recadação em função da atividade do lítio eu assumi o compromisso com o deputado Jean Freire de mandar as explicações para ele depois eu não tenho aqui como eu falei é um desenvolvimento econômico que tem essa essa nota então eu assumi o compromisso de mandar para ele então na minha réplica ou réplica nem sei mais mas eu só queria reforçar inclusive queria que o Gustavo Aladaro estivesse aqui porque eu acredito eu acredito que é possível a gente ter outros meios de pensar aumento de arrecadação inclusive investir um pouco mais no turismo na cultura isso gera renda e gera emprego e gera ICMS eu eu estou convencida de que a gente podia pensar em todos os setores forma de aumentar a arrecadação e não de enxugar o Estado diminuir o número de servidores e impactar diretamente o serviço público e o usuário eu acho que tem grupos classistas aqui na casa para fazer a defesa dos servidores inclusive com mais qualidade do que eu mas me preocupa muito o usuário do serviço público aquele que precisa de escola aberta integral integrada aquele que precisa do CRAS aquele que precisa de equipamentos inclusive de convívio coletivo e principalmente as novas identidades nós precisamos de um Estado capaz de responder esses grupos e o enxugamento do Estado a redução do Estado ou o congelamento vai na contramão disso e a referência inclusive que nós tivemos aqui na audiência pública foi Rio de Janeiro o secretário veio de lá se há processo não há processo nós já sabemos que o regime em outros estados afundou com os estados por que nós vamos experimentar novamente experimentar algo que deu errado em outros estados vamos sentar junto com a nossa inteligência coletiva e apresentar outra coisa eu me coloco à disposição para isso dentro dos meus limites sei que é desafiador estar no Estado mas eu não acredito no regime como resposta nem para a crise fiscal e muito menos para essa dívida da União e eu agradeço as respostas e me sigo aqui com compromisso com os mineiros Obrigada deputada Andréa Jesus com a palavra a deputada Bela Gonçalves Bom acho que a gente já tem aqui algumas horas de debate mas ainda aspectos importantes da proposta de reforma administrativa do Estado não ficaram evidentes para ninguém para ninguém eu digo isso para dizer que essa audiência pública eu considero que ela não é satisfatória para a gente compreender com tabelas notas técnicas e dados suficientes o que o governo de fato está propondo fazer qual o calendário de ações o que que efetivamente vai impactar no povo agora uma coisa a gente já concluiu dessa audiência pública o plano do governo de recuperação fiscal não resolve o problema da dívida porque após os nove anos de adesão a dívida estará em 210 bilhões sendo que 159 bilhões são juros são juros que a gente está pagando simplesmente por se esquivar de resolver efetivamente o problema e aí eu digo Zema de fato mentiu dizendo que Minas estava nos trilhos Zema mentiu dizendo que a situação fiscal do Estado estava correta assim como com todo respeito secretária não é verdade que o governador quando fez o seu plano de governo não sabia que ia ter que fazer reajuste para servidores porque já havia mandado um plano de recuperação fiscal na legislatura passada para esse governo então assim a proposta de que iria pagar os salários todos dos servidores em dia ela era uma falácia ela é uma mentira então é muito difícil acreditar que a proposta que está sendo enviada agora que não há qualquer transparência sobre ela ela de fato não vai gerar outras medidas complementares para promover o desmonte do serviço público o arrocho dos servidores a entrega do patrimônio mineiro através de privatizações que desvalorizam o real valor das empresas públicas e ainda por cima aumentos de impostos de forma injusta ampliando a injustiça tributária como a gente já viu aqui nos primeiros meses dessa legislatura e isso para que? para a dívida daqui a nove anos estar maior? está em 210 bilhões de reais? qual é o sentido disso? nós precisamos em primeiro lugar compreender a dívida mineira porque o quanto que o Estado pagou da dívida mineira desde que Zema assumiu como governador porque até onde a gente saiba foi nada como que a gente tem uma ampliação de pelo menos 35% da dívida pública mineira durante o governo Zema vocês não explicaram isso? não explicaram isso aqui? qual é o impacto das propostas de restrição aos aumentos salariais sobre os servidores que a gente vai ter? qual é o impacto sobre a massa salarial dos servidores? não há nenhum cálculo disponibilizado para a Assembleia Legislativa e aí eu coloco gente que realmente o governo falar que estava impedido de dar aumentos no Estado em primeiro lugar que ele deu nos últimos anos em segundo lugar que assim se o governo e eu reitero a pergunta da Lohana estava assistindo ela online se o governo sabia que a situação fiscal do Estado estava crítica porque ampliou as isenções e benefícios fiscais em pelo menos 5 bilhões de reais sendo 1 bilhão e meio esse ano porque nós temos 14 bilhões em isenções fiscais enquanto a gente vai desmontar o Estado e arrochar o servidor isso não faz qualquer sentido segundo acho que o professor Cleiton trouxe aqui uma questão muito importante porque o Estado tende a desvalorizar o valor real da Codemig que tende a se ampliar inclusive com as novas descobertas minerárias do Estado o Estado chega e fala para a gente que a Codemig vale 5 bilhões de reais a gente sabe que ela vale muito mais do que isso e ela poderia ser utilizada de fato federalizada e com isso amortizasse os juros amortizasse a dívida na verdade pagasse a dívida segunda a última questão nós aprovamos recentemente o fundo de erradicação da miséria o FEM eu achei curioso que na lei orçamentária que foi enviada para a Assembleia Legislativa o FEM não está previsto ele não está previsto na lei orçamentária não está previsto mas no plano de recuperação fiscal o fundo de erradicação da miséria miséria que se destina a matar a fome do povo mineiro está sendo utilizada para fazer para pagamento de juros da dívida isso é tirar comida da mão da população mineira que passa fome para poder pagar um acordo uns termos de uma negociação da dívida draconiana sendo que o governador do estado não fez qualquer movimento de ir a Brasília para negociar os termos da dívida que já estão apontados inclusive pelo Ministério da Fazenda e aí é a mesma covardia que ele teve na negociação da lei Candi gente todo mundo viu o governador do Pará Helder Barbalho ir no STF com o ministro Gilmar Mendes e brigar pela compensação entendeu do que o estado devia a Minas Gerais para a lei Candi o governador Zema não fez nada simplesmente assinou com o Bolsonaro um acordo dispensando 116 bilhões 116 bilhões de reais que poderiam agora servir para a gente resolver o problema da dívida eu estou convicta de que o governador não quer resolver a dívida de Minas Gerais não quer resolver o problema do balanço fiscal de Minas Gerais o que ele quer fazer aqui é a implementação de um acordo terrível de desmonte do estado de Minas Gerais porque se não foi isso então vamos sentar e discutir como que a gente constrói um plano para daqui a nove anos a gente ter a dívida menor do que quando a gente votou e fez essa discussão aqui agora a gente arrochar o estado desmontar e entregar o patrimônio público arrochar servidor para depois a gente estar devendo mais para a União isso não faz qualquer sentido obrigada presidente começo aqui a questão a senhora colocou do calendário de ações enfim a gente em tese mas a gente como eu falei a gente pode aperfeiçoar o que a gente enviou aqui a casa exatamente para isso mas a gente entendia que o que está sendo proposto está ali dentro do envio dos documentos para lá a senhora colocou a questão de não há transparência insisto a gente pode aperfeiçoar o que a gente enviou para cá a gente enviou os documentos que foram enviados à Secretaria do Tesouro Nacional e ela fez essa análise com base nesses arquivos que a gente não tivemos nenhuma alteração do que foi enviado à Secretaria do Tesouro Nacional com relação ao quanto o Estado pagou realmente o Estado não paga dívidas desde junho de 2018 e começou a pagar em junho de 2022 julho de 2022 a parte não paga e vai estar buscando agora o equacionamento do resto do endividamento e sim o endividamento aumenta a partir do momento quando você não paga a dívida é assim que funciona é dessa forma não tem não é diferente isso não é diferente então a partir do momento que você não paga ele vai assumindo a questão do estoque e é isso que está sendo proposto aqui atacar quando só fala que se esquiva não a gente está propando o regime de recuperação fiscal exatamente para atacar essa questão do superendividamento com relação ao superendividamento do Estado de Minas Gerais não estamos nos esquivando com relação a questão de impacto nos servidores eu vou deixar para a secretária Luísa comentar a ampliação dos benefícios fiscais eu já coloquei aqui e reforço que o Estado entende que a política de incentivos fiscais está dentro de uma razoabilidade dentro daquilo dentro de um contexto de guerra fiscal então o Estado entende hoje o Poder Executivo entende que a política de incentivos fiscais está dentro de um processo de atração de investimentos e a gente tem visto que tem sim conseguido atrair os investimentos do Estado de Minas Gerais com relação a desvalorizar a Codemig 5 bilhões eu realmente não lembro do Estado ter falado em valor de 5 bilhões o que está aqui no regime falei 25 bilhões então desculpe eu tinha entendido 5 bilhões 25 bilhões e eu falei isso é uma avaliação antiga e que não temos problema nenhum em fazer uma reavaliação e mais assumir o compromisso com o deputado professor Cleiton de enviar um ofício sobre a proposta de sessão de passar a União e pelo valor que for definido entre as partes não há nenhuma questão para a gente o mais importante é resolver essa questão e a gente entende como um instrumento importante a alienação da pandemia para reduzir o estoque da dívida não acho que vai pagar a dívida mas acho que vai sim reduzir o estoque então também não temos problema quanto a isso o descasamento entre LOA e FEM no regime o regime propôs e na LOA não tem na realidade o regime propõe metas como a gente já colocou ele propõe metas não alcançadas o governo tem que apresentar compensações a senhora alegou aqui que o governo do estado não fez negociações com relação ao regime de recuperação fiscal e também com relação a lei Candir na realidade nós estávamos juntos eu estava no STF junto com o advogado geral do estado o governador também esteve no STF em 2020 na negociação da lei Candir a negociação da lei Candir ela trouxe uma questão que se arrastava há anos vários estados para essa negociação os 27 estados e o Distrito Federal assinaram junto com o Distrito Federal junto com o Tribunal de Contas da União Ministério da Fazenda com o aval do Supremo Tribunal Federal inclusive depois o Congresso Nacional aprovou uma lei ratificando isso então a questão de que ele abriu mão não na realidade abriu mão se aquele direito fosse caracterizado aí sim em nenhum momento isso foi caracterizado pelas partes então e eu quero só reiterar que o governo do estado esteve presente nas negociações e acompanhou na luta por buscar melhores condições nesse acordo todos os outros estados Luísa Obrigada deputada Bela pelas considerações eu queria esclarecer um ponto você colocou que eu falei que o governador não sabia que teria que dar recomposição no próximo ano quando fez seu plano de governo queria te corrigir deputada se me desculpa mas não foi isso que eu falei eu falei que o governador desconhecia os efeitos que tiveram sobre as contas públicas as leis complementares 192 e 194 aprovadas no âmbito do Congresso Nacional essas leis afetaram fortemente a nossa arrecadação de CMS e isso efetivamente tem nos trazido uma dificuldade de caixa o governador quando ele fez a promessa é uma promessa que ele desejava e deseja cumprir o que nós não tivemos foi condição financeira de fazer valer a recomposição de perdas inflacionárias que o governador gostaria que o vice-governador gostaria que nós gostaríamos a gente efetivamente e eu falo isso com toda tranquilidade a gente se reúne constantemente para discutir a pauta financeira do Estado a cobrança do governador foi permanente se a gente conseguiu ou não reunir as condições financeiras o que nós não conseguimos foi reunir caixa para fazer valer uma recomposição de perdas inflacionárias a todos os servidores então o que ele desconhecia naquele momento do plano de governo era justamente os impactos da lei complementar 192 e 194 e aí eu vou trazer aqui novamente o que eu venho falando a nossa vontade é de avançar na pauta de funcionalismo agora hoje o que mais impacta a pauta do funcionalismo público é a situação fiscal do Estado que se arrasta há alguns anos já já são oito anos acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal que nos impede de fazer contratações em diversas áreas que nos impede de dar reajuste melhorias de carreira aos servidores que são merecidas então essa situação fiscal ela é impeditiva desses avanços o regime ele não prevê qualquer tipo de piora para os servidores públicos o que a gente quer justamente ter capacidade de caixa para poder fazer valer o nosso desejo por exemplo de recomposição de perdas inflacionárias um impacto de caixa previsto para o ano que vem de 14 bilhões adicionais ele é impeditivo por exemplo desse avanço que a gente deseja ter e aí deputado eu gostaria de trazer que o governo não quer resolver a dívida a gente quer a gente quer resolver a dívida e a gente não quer fazer ajuste fiscal por fazer ajuste fiscal a gente quer fazer ajuste fiscal para ter capacidade de pagamento para aquilo que é mais importante para as pessoas que é para ter serviço público de qualidade na ponta que é para a gente conseguir avançar na pauta dos servidores públicos eu já falei aqui hoje tem sido um compromisso nosso buscar para além de fazer ajuste fiscal e sanar dívidas que a gente tem sanado algumas a gente buscou já a gente sanou dívida de ICMS e Fundeb com os municípios no valor de 7 bilhões tem buscado pagar a dívida da saúde que está parcelada e sendo equacionada estamos pagando dívida de depósitos judiciais enfim então a gente quer sanar essas dívidas mas não é só sanar dívida quando a gente olha por exemplo e esse exemplo eu já dei aqui hoje mas eu faço questão de repetir saúde e educação nos últimos dois anos a gente tem feito o cumprimento dos mínimos constitucionais pelo pago pela despesa paga isso há muitos anos não era feito então o governo ele não está só buscando fazer ajuste fiscal a gente não acredita em arrocho por arrocho a gente quer é deixar de ter esse dinheiro sendo gasto com algo que efetivamente não traz melhoria nenhuma ao cidadão que é o pagamento de dívida o cidadão não vê a sua vida melhorar quando o governo paga muita dívida o servidor não vê a sua vida melhorar quando o governo paga muita dívida e não sobra dinheiro para mais nada só que a nossa perspectiva de pagamento de dívida ela é inviabilizadora de melhorias que a gente deseja implementar para as pessoas na ponta então quando a gente fala de fazer esse ajuste mais uma vez não é ajuste pelo ajuste é ajuste para que a gente continue tendo recurso na ponta para que a gente continue podendo avançar ainda que não naquilo que seria o ideal mas no pouco que temos conseguido avançar em relação à pauta de servidores obrigada réplica tem réplica quando eu participo das audiências públicas com a secretária Luisa Barreto eu escuto um cenário de que o Estado está absolutamente quebrado e que Minas está em uma situação catastrófica a senhora que se relaciona diretamente com as folhas de pagamento e o direito dos servidores públicos quando a gente observa o discurso do governador do Estado eu me pergunto será que ele está ciente desse discurso apocalíptico que é colocado aqui em relação à situação fiscal de Minas porque ele coloca que Minas está nos trilhos não teve vergonha de dar um aumento real de salário para ele próprio para os secretários em mais de 150% como o sargento Rodrigues colocou ele ampliou em quase 5 bilhões nos últimos tempos os benefícios fiscais para empresários entre os quais empresários que de forma imoral na minha opinião compuseram durante o momento da votação um cargo extraordinário de consultor do Estado que foi o Salim Matar e depois passada a votação na Assembleia Legislativa e aprovado o benefício fiscal de mais de um bilhão de reais para locadoras de veículos saiu foi fazer outra coisa vazou entende então a incoerência do discurso do governador ela nos coloca de fato em dúvidas em relação a responsa e os atos dela desses primeiros tempos aqui de legislatura nos colocam em dúvidas sobre o real conhecimento do governador sobre a situação fiscal de Minas ou conhecimento da população sobre a situação fiscal de Minas Gerais e aí assim uma pergunta que eu acho que ninguém respondeu o plano de regime de recuperação fiscal propósito é a melhor saída para Minas Gerais? Você arrochar o Estado entregar as estatais fazer teto de investimentos em saúde em educação precarizar servidores e sair devendo mais sair devendo mais porque tudo isso vai servir para a amortização de juros dessa dívida que podem evidentemente serem negociados amanhã com o governador se eu fosse governadora desse estado eu pegava um avião correndo e ia lá se vocês publicaram novos critérios para adesão à recuperação fiscal dos estados nós precisamos equacionar os tempos para que Minas Gerais não tenha que aderir a termos de agiotagem a termos draconianos essa é uma atitude que a gente esperaria do governador do estado que de fato está preocupado com o servidor de fato está preocupado com o bem-estar de Minas Gerais a gente tem soluções nosso bloco tem se debruçado sobre soluções eu coloco aqui algumas a redução dos benefícios fiscais seria assim a princípio Minas Gerais é um dos estados que mais dá benefícios fiscais para empresas a gente faz isso quando a gente está numa situação econômica confortável numa situação desconfortável a gente não amplia benefício fiscal desse jeito segundo lugar é possível debater a dação de empresas que são importantes para o desenvolvimento nacional como a Codemic ou mesmo outras podem ser avaliadas e podem ser interessantes ao governo federal é preciso sim fazer reformas tributárias mas não para ampliar o ICMS que é o imposto que incide sobre o consumo da população Minas Gerais é um dos estados que cobra menos o ITCD que vai incidir sobre transferência de patrimônio sobre herança Minas Gerais não cobra nada de ITCD sabe isso está previsto no plano mas de uma maneira etérea a gente não sabe quando quais critérios qual a análise de impacto orçamentário sobre a revisão do ITCD não existe uma proposta de reforma tributária então assim eu penso que a gente poderia fazer tudo isso sem ter cortes em investimentos sociais investimentos na saúde investimentos na educação e aí dizer chamar isso de gasto é um desconhecimento completo da situação da população porque se você tira um recurso do fundo de erradicação da miséria para amortizar juros de dívida uma população miserável é uma população que vai frequentar e recorrer mais ao serviço de saúde mais a segurança pública mais a população em situação de rua e assistente social mais a tudo é imoral é imoral você ter lá no plano que foi proposto a proposta de que a recente lei aprovada pela Assembleia sobre o fundo de erradicação da miséria vá para amortização de juros da dívida sinceramente deputada só queria colocar acho que é importante a senhora falou sobre minhas falas sobre situação fiscal do estado eu vejo que em Minas nós avançamos enormemente como eu coloquei a gente vem pagando muitas dívidas e ainda assim conseguimos colocar salário em dia a obrigação é mas não estava em dia conseguimos dar uma recomposição de perdas inflacionárias no último ano o servidor merece mais merece mas não era concedido há 10 anos conseguimos ampliar investimento em saúde educação que aliás não estão condicionadas a teto no plano não cabe teto sobre saúde e educação isso não está no plano e avançar não só em empenho avançar no pago não saúde e educação são excepcionalizados do teto de gastos então mais uma vez quando eu falo da situação e falo do impacto sobre o caixa de 14 bilhões que é a projeção do próximo ano eu estou aqui na minha atribuição eu sou secretária de planejamento e aí eu tenho que pensar todas as perspectivas futuras e avaliar como é que elas vão incidir sobre as contas do estado é minha responsabilidade aqui falar que 14 bilhões de caixa adicional não é algo que seja fácil de comportar no estado não é fácil porque corresponde a mais de 10% da nossa corresponde a cerca de 10% da nossa arrecadação corresponde mais do que o orçamento de um ano inteiro de diversos estados brasileiros quer dizer 14 bilhões de reais é um recurso como eu coloquei aqui que quando a gente pensa em recurso de saúde é um ano e meio de todo o gasto da saúde então o meu papel aqui não é falar que estamos um caos não a gente tem que trabalhar no dia após dia para no meio de um caos que são as finanças públicas de Minas Gerais há alguns anos conseguirmos avançar pondo mais dinheiro nos municípios avançar colocando mais dinheiro na saúde avançar fazendo o mínimo constitucional real no pago avançar dando recomposição de perdas inflacionárias aos servidores pondo 13º em dia a gente busca avançar o tempo todo mesmo com situação difícil agora em qualquer local há um limite dos avanços possíveis quando se tem 10% do seu orçamento adicionais de um pagamento que efetivamente pagar dívida não gera benefício para ninguém esse é o nosso ponto de vista o nosso ponto de vista não é mais uma vez ajuste fiscal por ajuste fiscal é que alocar 14 bilhões adicionais em dívida não vai melhorar serviço público para ninguém não vai gerar nenhuma melhoria para o servidor público a gente quer fazer essas melhorias para todo mundo na ponta agora este recurso vai nos fazer falta vai fazer falta em política pública vai fazer falta em folha para que a gente consiga avançar então não estou aqui contradizendo os avanços que nós tivemos não mas estou aqui buscando colocar o nosso ponto de vista de que mesmo tendo avançado muito alguns débitos no caso este do pagamento da dívida nesse volume vão fazer muita falta na prestação da política pública em Minas Gerais Obrigada Obrigado Com a palavra o deputado Leleco Pimentel Nossa saudação de boa noite aos que continuam resilientes a acompanhar esse debate importante aqui da Assembleia os deputados aqui eu vejo no quadro 33 presentes e eu desafio qualquer um vir aqui saber quais os que colocam o dedo e some inclusive o Valadares andou umas duas horas fora daqui ele vem e dá uma não eu estou ainda na minha reflexão nós recebemos aqui deputado Gustavo Valadares algumas provocações do senhor e aí a gente quer também trazer porque hoje não tem outro debate para fazer aqui senão político pode pode sim Gustavo eu estava com o presidente da Assembleia deputado Leleco estou respondendo deputado Leleco eu estava com o presidente da Assembleia porque nós só podemos fazer aqui hoje um debate político e se quiser a gente pode trazer o porquê nenhum plano foi apresentado de modo que pode ser um debate filosófico também deputado Gustavo a Secretaria do Tesouro Nacional foi criada em 1986 para tentar organizar uma bagunça do Estado brasileiro e o primeiro mecanismo apresentado foi só em 87 o CIAF para poder dar cabo de uma política financeira por isso que ali tem contadores ali tem aqueles que cuidam da economia muitos chamam economistas mas até teve um sociólogo que cismou de ser economista e virou presidente do Brasil mas o fato é que o texto que o governo Zema apresentou e que está aqui se gabando de que aprovou na Secretaria do Tesouro Nacional é uma verdadeira bagunça desorganizada sem método que não permitiu que os deputados sequer avançassem para dizer que há um plano entregue nessa casa ora nós estamos falando de um staff de secretários que passou a receber um salarão danado para poder mandar uma pilha de 47 volumes para esta casa e o senhor secretário que é um deputado vir aqui dizer que os deputados tem condições de analisar uma bagunça que vocês chamam de plano aliás eu acho que o governo Zema vai passar a ter agora um plano de governo cinco anos depois para compreender o que é política e o que se deve fazer diante do Estado então nós estamos aqui deputada Bela Beatriz Lohana quero chamar atenção para as mulheres porque tem feito aqui ao lado dos deputados quero também ser justo deputado sargento Rodrigues aqui também ao lado está o deputado Caporezo todos inscritos às 14 horas começou uma apresentação do secretário Gustavo Barbosa que ficou aqui apresentando lâminas e eu quero chamar de mentirosas porque eu estou aqui com os dados quando a gente pega uma projeção daquilo que seria cobrado do Estado porque vai ter que pagar essa dívida tendo a adesão ao regime ou não a gente vai pegar o ano de 2024 os valores de 4 bilhões 256 se a gente fosse usar a projeção da sua tela secretário Gustavo Barbosa porque tem que falar os dois Gustavo aqui porque o senhor também utilizou na sua apresentação de algum viés político que era importante o senhor esclarecer para a gente mas eu vou só chegar no ano de 2028 ou seja o Zema enganou 5 anos vai ter até o ano de 2026 para se lançar candidato a presidência da república pelo sul e sudeste porque para ele não existe nordeste norte e centro-oeste estes aí só servem para gastar o que os sudestinos e o que aqueles do sudeste promovem enquanto riqueza e os demais só gastam para poder no ano de 2028 dois anos depois dele largar o estado quebrado que ele vai ter que ter coragem de dizer que foi o estado ineficiente que ele enganou a gente e disse ao contrário que era governo diferente estado eficiente vocês estão comprovando ainda dois anos antes três que Zema possa ainda ter a humbridade de reconhecer-se como um vendedor das suas lojas eletrozema voltar para as lojas e ainda pedir pinico lá para o Salim matar o Salim vai ter que dar a mão para ele porque nós não temos um estado eficiente e muito menos um plano possível de ser debatido depois de cinco horas aqui nesta comissão no ano de 2028 se compararmos a possível adesão e aquilo que eu tenho aqui direito a profecia deputado Carlos Henrique este este plano ou esse pseudo plano não vai ser aprovado ainda em tempo nesta assembleia legislativa e eu estou aqui não é numa provocação eu estou aqui num sentimento de observação profundo que esta vai ser a maior derrota do nosso querido secretário de governo e eu vou atribuir a ele e não ao líder do governo porque se a gente comparar o Zema está dando uma barrigada danada ele quer se livrar da pecha de que deu cano continuou sem pagar a dívida em 2021 começou a pagar eu quero lembrar que as leis complementares 156 aquela lá de 2016 e a lei complementar 178 lá vão provocando a gente a pensar que os 34,34 bilhões de dívida vão permitindo que a gente chegue em 2028 com o mesmo valor praticamente deputado Ulisses então é por isto que o presidente da assembleia deputado Tadeu chegou a simples conclusão de dizer que o plano ou pseudo plano apresentado não resolve o problema fiscal de Minas Gerais a gente precisou ficar aqui cinco horas para poder ver que os seus slides eles não são verdadeiros deputado perdão secretário Gustavo Barbosa e se o senhor quisesse valer dos slides do senhor para as respostas às perguntas que eu irei fazer eu ficarei feliz para a gente ver que ali houve uma projeção numa tentativa de convencimento político de que o que vocês estão apresentando resolve o problema fiscal quando vocês estão convencidos que não e sabe por que deputado secretário de governo que o senhor se referiu a prefeita Marília e ao deputado federal Reginaldo Lopes como pessoas que fizeram uma opinião diferente da do bloco democracia e luta e que vai se somando aqui com diversos deputados porque nenhum deles nenhum dos dois chegou a conclusão de que uma proposta de adesão ao regime de recuperação fosse diferente de aumentar o ICMS coisa que vocês fizeram recentemente aqui na Assembleia ao destacar o que achavam supérfluo ou não vieram para esta casa para recompor um orçamento ou uma proposta de arrecadação que não leva em consideração aquela perda que tiveram porque abriram mão da receita para dar para o Salim matar com as locadoras levar embora de Minas Gerais foi isso porque quem quiser ler o livreto o livreto promovido para dar subsídio para ex-deputada Marília ir para a mídia fazer aí uma provocação de que os deputados deveriam discutir uma possível adesão ao regime de recuperação fiscal a conclusão que nós temos é que eles ainda estão sob a égide de aumentar o ICMS do Estado e de não apresentar uma solução que em 2028 eu repito vai fazer com que aderindo ou não o Estado vai pagar quase 12 bilhões é 13 bilhões com adesão e sem adesão vai ser 11 bilhões e meio queria lembrar também porque que eu estou te provocando e aqui é uma provocação sadia porque estamos no nível do debate o senhor sabe que o mito que o senhor escreveu ali nos seus slides rememoram também um relato fantástico da condição humana quando encarna as possibilidades da fantasia de trazer uma proposta que é um mito porque vocês estão convencidos de que não há plano de recuperação para que o regime de recuperação fiscal nos moldes que tem a lei ou até com alguma modificação possível que o governo federal mande para a câmara que dê cabo da tarefa de realizar minimamente um exercício econômico para não dizer político de Minas Gerais pagar ou impagável então não há que mentir porque aqui em Minas Gerais o servidor público vai pagar a conta e os sindicatos já fizeram um cálculo simples sem terem aí nos seus quadros muitos economistas que as perdas se darão na ordem de 55% isto é arroxo secretária Luísa Barreto porque para além das coisas que não existem que estão balizando hoje o tal plano que para nós além de não ter metodologia são 47 volumes desconexos desconexos que não permitem qualquer tipo de raciocínio por isso que vocês se valem de vir aqui vomitar números de dizer com um economiquês totalmente descabido para o povo e eu não preciso profetizar que vocês se conseguirem enganar os deputados porque até as emendas que são fruto aí das relações quando se quer aqui passar plano ou até algum projeto de lei do governo até isso vocês estão tirando dos deputados isso é motivação para levantar aqui a suspeita de que se os deputados não compreenderem que a relação que o governo hoje mantém de a cada vez que tem uma crise busca-se uma negociação nessa casa que até isso até isso o plano que nós não conhecemos está trazendo como uma possibilidade de relações não mais existentes porque quando você corta e retira do servidor a possibilidade dele está atuando na frente de políticas públicas não tem emenda parlamentar que substitua um servidor na ponta executando política pública então esse regime que vocês querem aderir com um plano maquiavélico que apresentam é o regime de morte ao servidor e me leva a crer que o único mito secretário que eu posso concluir aqui da sua apresentação é o mito do Robin Hood às avessas o mito do Robin Hood às avessas que se encaixa bem com o governador Zema eu lamento que vocês tenham que vir aqui responder por ele porque eu até eu acho que esse desgoverno Zema ele vai passar a ter no que vocês chamam de plano de recuperação fiscal a possibilidade de saber o estado que ele enquanto governador está representando o mito do Robin Hood às avessas não é aquele que rouba dos ricos para passar para os pobres o que eu diria que até se você tivesse uma carga de impostos sobre os ricos a gente teria a possibilidade do fundo de erradicação da miséria funcionar mas aqui foi o contrário nós tivemos aqui uma arrecadação e uma injustiça na cobrança de impostos do aumento de 25 para 27 sobre os pobres para poder encher o bolso dos ricos e eu os considero pessoas que devem levar esta questão do aumento de salário como uma das incoerências e injustiças mais fatais que nos aconteceram nos últimos tempos não é à toa que a população de Minas Gerais fala em qualquer lugar no velório no ponto de ônibus lá na lotérica quisema destruiu o estado e conseguiu aumentar seu próprio salário em 300% não é à toa que em qualquer fila nós vamos encontrar a população já sabendo que a propaganda de eficiente caiu por terra sabe hoje o povo mineiro depois que eu falei aqui dos deputados é bom que a gente conseguiu que alguns colegas vieram aqui recompor o quórum estava aparecendo já um velório porque os deputados do bloco de esquerda se mantiveram aqui vez em quando o secretário de governo entra e sai e nós estamos aqui numa cantilena ouvindo a secretária Luísa Barreto repetir números desconexos porque devem ter combinado aí eu quero te dar essa resposta secretário Gustavo o bloco de esquerda se reuniu para estudar aquilo que vocês não tiveram competência de escrever e da próxima vez lembre-se que o estado de Minas tem professores que conseguem fazer prefácio conseguem fazer divisão em capítulos conseguem fazer tópicos conseguem até com metodologia esclarecer para o povo o que é que vocês estão querendo falar os professores de Minas Gerais que estão sendo agora atacados dentro daquilo que vocês chamam de plano dão conta de apresentar para Minas Gerais junto com os sindicatos verdadeiramente o que vocês querem e eu estou falando de política eu não estou falando outra língua senão da política então deputado Gustavo a secretaria do tesouro nacional não é como o senhor disse aqui um lugar que vai governo entre governo que permanece porque ali é um órgão que embora tenha contadores economistas faz parte de um planejamento de governo que sabe para onde quer ir agiu de uma forma dentro de um governo e age de outra forma dentro de outro governo não queiram vocês negar a política para dizer que existe isenção na leitura de uma proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal quando o estado de Minas Gerais caloteiro que não paga a dívida está hoje trazendo para a política um dilema e esse dilema ele coloca na cabeça de cada político a seguinte situação ou paga ou paga e se se paga de um jeito alguém vai fazer campanha com isso e se se paga do outro os servidores terão condição de não serem roubados dos seus direitos pela sua recomposição salarial durante os anos e também do aumento justo porque Minas não paga piso Minas não se preocupa com servidor o governo de Minas destrói política pública e vem na assembleia legislativa pedir celeridade num plano que não existe cinco horas e meia seis sete olhando para a cara de vocês e perguntando cadê o plano mas se quiserem me responder eu gostaria de terminar então com algumas perguntas quem quer eu quero ouvir de novo o senhor vai manter aqui a palavra de que o senhor assina aqui um documento colocando a Codemig para a negociação com o governo federal para a amortização das primeiras prestações que devem o estado de Minas Gerais posso responder aqui sim eu reafirmo falei aqui e reafirmo mandaria um ofício com cópia que assembleia a STN ao ministério da fazenda oferecendo se é possível ceder a Codemig com o objetivo de abater estoque de dívida federalização como foi colocado estou reafirmando o senhor obrigado pergunto se as propostas dentro do plano enviadas pelo poder judiciário e também pelo poder legislativo estão sendo contempladas na íntegra eu pergunto na íntegra porque eu não conheço e duvido quem conheça quem é que sabe das propostas incluídas no tal plano que eu também não conheço do poder judiciário e do poder legislativo sim foram contempladas a sensibilidade dos poderes também com relação ao regime foi importante e estão dentro do que foi negociado contempladas naquilo eles entenderam esse momento e estão contempladas ali e pergunto a secretária Luísa e ao senhor também se a estimativa de pagamento da dívida com a adesão e sem a adesão nos anos de 2028 e 2029 passam a quase se igualar em valores absolutos na casa de 12 e 13 bilhões pergunto e se o senhor quiser utilizar a lâmina eu gostaria de vê-la não eu estou com a lâmina aqui não sei se por mim não tem problema mas eu estou perdão eu estou com a lâmina aqui se quiser projetar não tem problema nenhum eu estou reafirmando isso está no projeção que eu coloquei na lâmina que eu coloquei aqui mas ela não comparou comparou serviço da dívida de 2023 a 2033 eu tenho o início com o regime o início da dívida 2 bilhões e 223 em 2023 evoluindo até a data que o senhor coloca de 2028 em que eu tenho 13,4 bilhões 3,5 bilhões sem o regime de recuperação fiscal e 11,7 bilhões com o regime de recuperação fiscal está na lâmina está na lâmina eu estou reafirmando o senhor está falando os números eu estou reafirmando o que o senhor falou está bem sim os números já foram apresentados pelo secretário Gustavo eu fiz essas perguntas objetivas para claro chegar a uma conclusão e devolver ao presidente para que vocês possam responder as provocações políticas eu não nego política para ser político e acho que o que vocês fizeram só nos permitiu avançar na política e nenhuma possibilidade este debate ele teve possibilidade de avançar numa análise técnica porque nós não temos os dados do plano que o Zema quer barrigar barrigar a dívida que ele vai ter que pagar para poder se projetar num cenário nacional sendo os maiores caloteiros da história e por isso confirmo que o grande mito dessa história toda é Zema o Robin Hood às avessas se puderem nos responder a última pergunta que provoco vocês vão desistir da privatização da Semig e da Copasa diante desta prioridade que tem em tentar aprovar na Assembleia Legislativa a adesão ao regime de recuperação fiscal com esse pseudo plano são essas perguntas presidente respondendo a última pergunta não há correlação até porque não há hoje dentro do regime a obrigatoriedade de venda de empresas mas o governo é um governo que claramente defende a corporação das duas empresas Semig e Copasa e é um governo que já encaminhou a esta casa uma proposta de emenda à Constituição que trata de tirar a obrigatoriedade do referendo popular para a corporação das duas empresas de forma muito clara e não nos furtaremos a tratar no momento oportuno deste assunto Obrigado Com a palavra deputado Caporezo Eu falo deputado como alguém que ficou aqui durante seis horas ouvindo todos e estou aqui fazendo política e não nego política e falarei sempre porque nós observamos aqui o comportamento daqueles e daquelas que terão que olhar para a sociedade para os sindicatos espero que tenham ouvidos mentes abertas para poder entender os debates que virão porque quando nós conhecermos de fato o que eu estou prevendo que sejam a forma do governo Zema atacar as políticas públicas por meio dos servidores com arrocho salarial a forma de destruir políticas públicas sem a manutenção de fundos como é o caso do fundo de erradicação da miséria não fosse essa casa debater e exigir e obrigar que um percentual fosse gasto com as políticas do sistema único de assistência social seja a CRAS inclusive trabalhando para a segurança alimentar indo em direção que faz o governo federal em direção a matar a fome nós não teríamos resultado palpável até para acompanhar como é que nós vamos ter os gastos do fundo de erradicação da miséria por esta razão me fiz presente e estou presente nesses debates e prevejo que não haverá vitória para o governo diante desta torre de babel que vocês chamam de plano apresentado para o plano de recuperação fiscal obrigado presidente garantida a minha fala tréplica não reclamarei porque pude ouvir e falar boa noite obrigado deputado deputado Lélio Pimentel com a palavra deputado Caporezo boa noite presidente boa noite colegas deputados estaduais secretários que aqui estão eu começo fazendo uma pergunta extremamente pertinente o que foi que mudou de 2022 para 2023 e eu mesmo respondo essa pergunta o que mudou é que em 2022 existia uma campanha e em 2023 nós temos aqui um mandato na campanha foi falado que o governo pagaria perdas inflacionárias não se falou que isso estava condicionado a regime de recuperação fiscal foi a palavra do governador e agora tudo mudou assim como mudou também quando ele disse que não votaria jamais aumento de imposto e aprovou recentemente o aumento do ICMS e eu me recordo que no início desse ano estava em conversa dentro de uma sala com o governador Romeu Zema sargento Rodrigues que está aqui deputado estava comigo também e nós pedimos a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública no valor de 35,44% e ainda demos a seguinte sugestão para o governo vamos parcelar se a situação para o governo está difícil vamos parcelar isso daí em quatro vezes e ver se a gente consegue pagar porque o soldado o cabo o policial civil o policial penal está passando dificuldade dentro de casa para colocar comida na mesa e aqui está a secretária Luísa Barreto que já é secretária desde 2021 ou seja ela já estava assessorando o governador antes da campanha e agora no seu segundo mandato então ela tem que orientar ele se vai dar para pagar ou não e ela falou o que? ela falou para a gente que não tem como comprometer a receita pública por quê? porque o estado está numa situação difícil então não tem como pagar parceladamente mas não passou um mês sargento Rodrigues o governador aprovou um aumento de quase 300% no próprio salário parcelado em quatro vezes e então ela veio aqui e eu perguntei para a secretária secretária? pois é três vezes secretária o que está acontecendo? a gente tentou aprovar para a segurança pública esse aumento e recebemos um não e agora com o mesmo argumento se aprova para o governador por que isso está acontecendo? eu não sei se a senhora se recorda a senhora deu uma resposta bastante atrevida a senhora falou assim para mim ah não a gente está equiparando porque vocês deputados fizeram assim a gente tem que fazer também então foi a equiparação eu achei inacreditável ainda mais vindo de um governo que para avançar com seus projetos precisa ter o mínimo de trato e respeito com os deputados e deputadas dessa casa então é importante trazer isso aqui essa elucidação e saber o que? se eu posso ou não confiar no que o governo diz porque olha aqui o que está previsto nesse projeto é 6% de recomposição em 9 anos sendo parcelado em duas vezes 3% em 24 e 3% em 28 gente isso é desumano só a inflação do ano passado é de 5,75% e vocês querem matar de fome os servidores prevendo apenas isso e aqui é o seguinte é uma questão de confiança quando eu faço uma promessa de campanha eu chego aqui e eu cumpro eu expliquei para o governo que eu jamais iria votar o aumento do ICMS porque foi promessa minha de campanha eu falei eu não voto aumento de imposto e não votei agora o governo falou uma coisa depois fala outra e eu tenho que acreditar que o governo vai honrar com a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública que não vai deixar os servidores passando fome sendo que ele já falou que ia pagar a recomposição e nem a do ano passado não pagou está dando calote e eu tenho que confiar eu vou deixar clara a minha posição aqui eu só voto aliás eu só discuto só começo a conversar a respeito de regime de recuperação fiscal se a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública forem pagas adiantadamente se não for paga adiantadamente não tem conversa porque não tem confiança porque não tem palavra aí depois me vem o vice-governador de Minas Gerais e me dá a seguinte declaração recente saiu no jornal não aprovar o regime de recuperação fiscal significa entrar em colapso ei não coloca essa culpa na assembleia de Minas não ou será que não existe por acaso legislação para parcelar a dívida do Estado com a União isso não existe eu estou inventando coisas aqui é claro que existe agora dizer que a única opção possível é fazer um regime que a gente vai ter aqui eu quero faço questão de levantar os dados os serviços da dívida ou seja os juros a gente vai pagar 153 bilhões de juros para permanecer 123 123 bilhões de juros para permanecer ao final de nove anos com uma dívida de 210 bilhões é sério que essa é a única alternativa que o governo está oferecendo não é possível não é possível uma coisa dessa então aqui a gente precisa ter sim um debate sério mas não colocar nas costas do poder legislativo algo que é totalmente contrário e dissonante com o discurso do próprio governo ou o Estado de Minas está nos trilhos ou não está se essa conversa se essa abordagem fosse logo no primeiro mês ou no primeiro ano após o governo do Fernando Pilantrell desgoverno do PT que esse sim foi o pior desgoverno da história de Minas eu aceitaria acreditar que o regime de recuperação fiscal era a única alternativa plausível mas esse aqui não é o caso eu repito a confiança na palavra morreu isso aí não existe da parte do deputado Cristiano Capureza eu acredito que do deputado Sargento Rodrigues também para conversar a respeito desse assunto tem que conversar primeiro em pagar a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública do contrário a gente está vendo aí um governo negligente que mente que nem sente a direita vive em Minas Gerais não tenho pergunta nenhuma para fazer sim com a palavra secretário Luiz deputado Capureza obrigado pelas considerações assim senhor eu queria só explicitar acho que é muito importante o senhor falou que eu dei uma resposta atrevida na Comissão de Segurança Pública eu respondi ao seu questionamento assim como do deputado Sargento Rodrigues sobre qual era o fundamento jurídico que permitiu naquele momento o valor dos salários dos secretários eu não fiz de forma atrevida eu tenho máximo respeito por essa casa máximo respeito a todos os deputados e deputadas aqui e respondi a pergunta que me foi feita acho que é importante esclarecer isso inclusive já fui servidora dessa casa jamais faria por desrespeito fiz uma resposta a uma pergunta e queria só explicar o que mudou de 2022 para 2023 o que mudou eu já coloquei aqui foi a situação fiscal do estado que se agudizou com uma redução de arrecadação em virtude de perdas do ICMS agora sobre o regime de recuperação fiscal deputado não é a primeira vez que a gente traz esse tema desde 2019 nós temos trazido que o regime de recuperação fiscal é fundamental ao estado de Minas Gerais então esse é o nosso entendimento já desde o início do governo e a gente sabe da importância dele na nossa visão para que a gente consiga efetivamente pagar as contas manter as contas em dia fazer os avanços que a gente tem que devem ser feitos então mais uma vez assim peço desculpas se o senhor entendeu que minha resposta ali era atrevida mas eu efetivamente só busquei responder uma pergunta que me foi feita com a palavra a deputada Beatriz Serqueira Presidente boa tarde boa noite já né gente boa noite secretária Luísa Barreto boa noite ao secretário Gustavo Ladari secretário Gustavo Barbosa ao líder líder de governo deputado João Magalhães meu líder de bloco deputado Ulisses boa noite muito especial aos servidores que estão aqui desde meio dia em manifestação na porta lamento não foi a melhor forma desse vidro que nos separa mas por parte do bloco democracia e luta vocês sabem do nosso compromisso de realizar muitas audiências então contem com o nosso trabalho para que nós aprofundemos os debates vão dar seis horas de audiência pública eu sou a última inscrita vocês se servem de consolo eu sou a última inscrita eu quero só dizer secretária Luísa Barreto não se preocupe porque nós mulheres quando nós estamos nos espaços de poder de decisão nós sempre somos atrevidas é uma característica é uma característica das mulheres porque os espaços de poder eles sempre são pensados não para a gente então há sempre um incômodo então nós somos mulheres somos muito atrevidas mesmo mas eu escutei quase seis horas de discussão e há um há uma vantagem de ser a última que a gente já consegue fazer um pouco um balanço do processo de hoje o governo Zema ele adotou uma tática ele não veio para cá assim de forma de coração aberto desprendimento para o diálogo ele adotou uma tática primeiro de não apresentar o plano isso prejudicou o debate no conteúdo do plano mas o governo não apresentou o plano por medo da reação então por isso que a gente viu um powerpoint ainda sobre regime de recuperação fiscal debate sobre mitos então teve uma tática de primeiro não apresentar o plano para que o conteúdo do plano não pudesse ser trazido de forma pelo governo era o governo que tinha que apresentar o plano à sociedade o fato de ter encaminhado a documentação à assembleia não tira a responsabilidade do governo de tê-lo apresentado à sociedade a oportunidade era essa mas o governo na tática dele ele optou por não fazê-lo e a segunda tática do governo foi de tentar rebater um dos pontos de atenção que o governo identificou que é em relação ao funcionalismo então não foi de uma forma despretensiosa que todas as falas sobre o funcionalismo foi para tentar contrapor a mobilização dos servidores que tem já uma paralisação geral para o dia 7 de novembro porque os servidores discutem regime de recuperação fiscal há cinco anos então o governo focou focou no funcionalismo porque ele tinha esse objetivo mesmo de tentar produzir manchetes de tentar produzir movimentos tentar produzir conteúdos nas redes tentando tranquilizar o servidor porque de fato o servidor pode derrotar esse regime de recuperação fiscal então acho que primeiro eu queria identificar a tática que o governo adotou aqui nessa audiência pública segundo eu acho que é importante dizer nós só estamos tendo acesso ao plano agora porque na legislatura passada nós não aceitamos votar o regime de recuperação fiscal então nos foi dito aqui ah vocês na legislatura passada não apresentaram nada olha nós queríamos ter acesso ao plano e por cinco anos o governo escondeu o plano então foi aquele movimento de toda a legislatura passada e quero fazer uma referência especial ao presidente Agostinho Patrus não fosse esse processo nós talvez teríamos aderido a uma recuperação fiscal sem conhecer o seu conteúdo então o trabalho de muitos parlamentares durante toda a legislatura esse trabalho foi fundamental para que nós chegássemos hoje com algum nível de conteúdo no debate então acho que esse é um ponto importante o terceiro ponto eu estou com as perguntas bem organizadas presidente mas me permita todos os colegas fizeram isso eu sou a última não é agora que nós vamos perder a paciência não é agora que a gente vai querer ir embora não é mas percebam eu consegui entender porque eu fiquei preocupada quando o governo veio e disse olha a gente não vai apresentar nenhuma reforma administrativa olha a gente não vai mexer em nenhum direito do servidor eu falei assim poxa vamos tentar entender então passei a tarde tentando entender porque que o governo está tão explicitamente assumindo esse compromisso e eu entendi qual é a tática a reforma administrativa está no plano de recuperação fiscal é pior porque se nós precisar porque se o governo enviasse um projeto de lei uma PEC sobre reforma nós ainda conseguiríamos debater mas não haverá porque não é necessário está no plano de recuperação fiscal a reforma embutida não sou eu que estou dizendo são os dados que foram disponibilizados então eu quero mostrar para vocês primeiro como é que a gente identifica onde está o congelamento do salário das carreiras e onde está a reforma administrativa que não vai precisar ser votada mesmo eu acredito mesmo que vocês não vão enviar nenhuma reforma administrativa para cá esse ano porque já está no plano primeiro no próprio substitutivo que está aqui na casa ele limita o crescimento das despesas ao IPCA por três anos mas o plano é por nove anos então o primeiro a primeira viradinha de chave tem um congelamento igual a PEC do teto dos gastos que a gente enfrentou do golpista Temer tem um congelamento de investimentos tem um teto então o nosso primeiro problema que não vai ter carreira não vai ter progressão não vai ter promoção é o crescimento que está condicionado tem teto para crescer então é um primeiro ponto mas é porque aí para a gente entender a reforma administrativa do governo a gente tem que linkar vários pontos sabe presidente e eu fui fazendo isso aqui ao longo da tarde ouvindo atentamente todas as explicações então a gente pega isso o projeto prevê teto de gastos então esse é o primeiro problema você pode ter o direito a carreira que for tem limite de teto de gastos o segundo ponto é a ausência de previsão dos reajustes anuais do piso aí da educação por nove anos a Lohana foi magistral quando ela explicou é porque que para algumas questões o governo tem previsão projeções e para outra não a lei do piso é uma lei federal uma lei estadual é uma constituição do estado como é que vocês não informaram isso à secretaria do tesouro nacional se vocês estão contando com uma reforma tributária que nem aconteceu como é que não pode contar com uma lei federal com uma constituição do estado e com uma lei estadual não está previsto porque não vai ter e aí a gente vai para outra viradinha de chave para a gente entender como que está tudo congelado e como que a reforma administrativa está embutida no plano por isso que o governo não quis apresentar eu compreendi olha só o plano estabelece um limite de crescimento vegetativo da folha que é esse aqui para onde eu olho para poder essa planilha o secretário não trouxe mas está aqui essa mesmo vocês estão vendo aqui a primeira área educação o limite de crescimento por ano é de 2,48% aí eu fui lá e perguei qual foi a mudança o aumento a variação da despesa da folha da educação vamos pegar só de 2021 para 2022 9% vocês estão vendo qual é o número que está aqui 2,48% a reforma está aqui gente entendeu Ulisses reforma está aqui não vai precisar mandar nada é uma reforma administrativa que nem passa pela assembleia o que é mais cruel ainda com o funcionalismo na saúde que está aqui 2,87% não é isso eu estou colocando o lugar certo William está aparecendo em algum lugar está olha só a saúde que está 2,87% a variação da despesa de pessoal gente junta tudo variou variou foi de 17% como é que um de um ano para o outro variou 17% foi de 2021 para 2022 vai caber em 2,87% vocês entenderam onde está a reforma administrativa na progressão na promoção que não vai ser dada porque tem limite o crescimento vegetativo da folha na segurança eu peço licença a vossa excelência posso na segurança segurança que está aqui 1,48% que é o crescimento vegetativo eu peguei os dados da variação de despesa de pessoal 2021 para 2022 12,5% como é que você vai espremer o direito dos servidores da segurança pública que de um ano para o outro eu posso pegar todos os anos mas como eu tenho limite de tempo como é que você vai espremer 12,5% em 1,48% e todos os demais servidores então estariam aqui em 2,45% a reforma está aqui pessoal prontinha no plano de recuperação fiscal mas para a gente entender a reforma a gente ainda precisa ter mais um elemento porque são quatro elementos para a gente entender como é que a reforma já está embutida a ampliação de projetos e ações vulgo privatizações está previsto no plano a privatização de 13 unidades da rede FEMIG está previsto no plano a privatização de 25 unidades socioeducativas está previsto no plano demais demais aí é educação porque no projeto de lei do orçamento para 2024 vocês já ampliam o somar para mais 30 escolas então é aí a viradinha de chave porque eu estava tentando entender os repassos são constitucionais Fundeb e tal está tudo está preservado e está mesmo então o que o Estado vai fazer onde que ele vai fazer a reforma administrativa nesses quatro elementos se eu tivesse mais tempo eu ia achar mais algum elemento para que a gente entenda como que a gente como vai acontecer aí vem o mito de não vamos demitir colega deputado trouxe isso aqui não vai demitir eles não vão contratar por isso vocês insistem no projeto de lei porque a gente precisa fazer uma leitura sistêmica da vida não é? projeto de lei 406 que vocês pautaram na CCJ hoje e está pautado na P.U. de amanhã extinguem quase 7 mil cargos da educação básica não é na demissão vocês não vão demitir vocês vão fechar postos de trabalho vocês vão fechar postos de trabalho na saúde quando vocês privatizarem 13 unidades da rede Femig por isso que o ter foi a ponte do governo apresentando o plano é de fato não é popular você apresentar um plano de 13 unidades da rede Femig privatizadas vocês não vão demitir porque vocês vão entregar 30 escolas para OS que é o somar tirando todos os servidores efetivos todos os convocados todos os contratados aí fecha postos de trabalho aí pode sair com a máxima que hoje que não vai demitir não vai demitir vai fechar o posto de trabalho antes de precisar promover a demissão então o esquema de privatização do serviço público no plano de recuperação fiscal ele é fortíssimo ele é consistente está no plano e não vai passar pela assembleia essas privatizações não vai passar pela assembleia uma uma reforma administrativa então quando a gente consegue juntar todas essas informações a gente entende porque primeiro o governo não quis apresentar o plano e segundo como ele pretende fazer a reforma administrativa já está no plano de recuperação fiscal é isso então quando os deputados votarem os deputados votarão a favor da privatização da rede FEMIG a favor da privatização da educação entregando para OS entregando para OS votará a favor a UENG vai acabar claro que vai porque hoje a gente não está conseguindo ter gente para ser nomeada em relação a uma pessoa contratada essa conta de horas que está se fazendo um esforço diante da recuperação fiscal mas se você não você tem limite inclusive tem teto de investimentos gente Minas Gerais vai ter teto de investimentos como o Brasil teve até outro dia então esses pontos primeiro eu queria chegar nesse ponto do funcionalismo porque eu vi o esforço do governo e de alguns colegas deputada Beatriz só um instante só um momento por favor cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 20 horas com a mesma pauta visando dar continuidade à audiência pública determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agora pode prosseguir por favor só 30 segundos que o Heitor não, eu espero tranquilo eu sabia que isso ia acontecer só quero agradecê-lo o que o senhor poderia não ter feito quero agradecê-lo o que o senhor poderia não ter feito sim a gente também tem que reconhecer a orientação essa é a segunda é, poderia não fazer não, mas ele tem que reconhecer quando as coisas vão certo não quando a gente é respeitado tem um sistema ali eles falam quando é que pode abrir a consultoria fala quando é que pode abrir vai ficar a imagem na hora que a oposição foi falado é outra audiência é outra audiência é nova reunião declaro aberta a segunda reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira e orçamentária de administração pública e de constituição e justiça da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura esta reunião se destina a debater o regime de recuperação fiscal RRF e a discutir e votar proposições da comissão com a palavra a deputada Beatriz Serqueiro obrigada presidente só explicar as pessoas que estão nos acompanhando que regimentalmente